Alexandre, o Grande, de Pilipe Freeman Parte 2, Audiolivro Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Capítulo 7 A Persépolis não é demonstrar coragem e ser um rei cavalgar em triunfo. Persépolis, Cristóper, Marlou e poucos dias a leste de Susa, Alexandre e seu exército deixaram as planícies quentes da Mesopotâmia e entraram nas montanhas cobertas de neve da Pérsia. Esse território era ocupado um povo conhecido como Uxiano, cujo rei, Madates, era primo de Dário. Apesar de serem parentes da família real, eles eram um povo à parte, que concedia passagem em suas terras apenas àqueles que pagassem o seu preço. Cada grande rei desde Ciro tinha dado ouro aos uxianos para permitir que seus homens viajassem pelos desfiladeiros estreitos que eram o único caminho prático entre Susa e Persépolis. Era uma humilhação amarga para o rei da Pérsia pagar tributos a bandidos, mas dada a natureza inacessível das montanhas, nenhum exército jamais tinha sido capaz de subjugá-los ou expulsá-los. Mensageiros dos uxianos vieram até Alexandre em seu acampamento no sopé das montanhas e saudaram o rei com respeito. Vangloriaram-se de suas terras e, sem lealdade a qualquer um, além de si mesmos, não tinham nenhuma objeção à sua passagem pelas montanhas para atacar Persépolis. Mas havia o detalhe do pagamento do tributo. Eles deixariam seu exército atravessar em paz se ele pagasse o mesmo valor que o grande rei. Alexandre deve ter sido um mestre do autocontrole nesse momento, porque sorriu e lhes disse para que esperassem ele na passagem da montanha, onde receberiam seu pagamento. Dar e seus predecessores podem ter cedido a esses bandidos das montanhas, mas Alexandre não daria início à sua marcha para Persé submetendo-se a uma chantagem. Ele pretendia ensinar aos uxianos uma lição que jamais esqueceriam. O rei pegou vários de seus melhores soldados e os conduziu a uma trilha estreita pelas montanhas, acompanhados guiás de Susa. Lá ele encontrou uma série de aldeias uxianas situadas nos altos vales. Uma a uma. Reias atacou durante a noite e matou todos que encontrou, muitos deles ainda em suas camas. Ele tomou os poucos bens que possuíam, principalmente bons cavalos e ovelhas, mas seu objetivo real era espalhar o terror. Quando foi em direção à passagem onde os guerreiros uxianos estavam guardando a estrada principal, ele enviou seu tenente de confiança, Crátero, com uma brigada de soldados montanheses para os picos acima deles. Sabendo que era para onde os nativos recuariam quando eles atingissem, os uxianos confiaram no terreno inacessível de sua casa na montanha para protegê-los contra os inimigos, mas nunca tinham lidado com homens do interior da Macedônia e da Trácia. Estes soldados tinham crescido em montanhas tão rudes como aquelas em que se encontravam agora e se sentiam perfeitamente em casa revirando as pedras e lajes onde as cabras selvagens viviam. Alexandre subiu, de repente, em direção aos uxianos que guardavam a passagem, surpreendendo-os com sua velocidade, fazendo com que fugissem para as colinas circundantes, apenas para descobrir Crátero e seus homens nos esperando lá. Muitos foram mortos de imediato a golpes de espada e lança, enquanto outros foram jogados das rochas para a morte. Poucos escaparam para espalhar a notícia de que o novo rei e seu exército feroz eram impossíveis de deter. Alexandre estava logo atrás deles com seus homens, destruindo aldeia após aldeia e abrindo seu caminho através das montanhas. Madates ficou tão perturbado que enviou mensageiros um caminho secreto a Susa para pleitear com a mãe de Dario, irmã da sua sogra, a fim de intervir com Alexandre e salvar seu povo. Sizinga Ambras estava relutante em se envolver em assuntos militares, mas pelo bem da família, ela consentia e enviou uma carta a Alexandre pedindo-lhe para poupar os uxianos da destruição. O rei, então, provavelmente ainda se sentindo culpado pelo desentendimento com Sizinga Ambras a respeito da ticilagem, atendeu seu pedido e perdoou Madates e os uxianos, que se renderam. Ele deixou suas aldeias restantes intactas, com a condição de que eles iriam agora lhe pagar como tributo 100 cavalos a cada ano, com 5 vezes mais bestas de carga e 30 mil ovelhas. Em poucos dias, Alexandre e seus homens tinham feito o que o Império Persa não fora capaz de realizar em 200 anos. Os macedônios continuaram sua marcha para o oriente, cada vez mais para dentro das montanhas geladas que os separavam de Persépones. A rota direta para Pérsia passava através de um estreito elevado chamado Portões Pérsicos, uma abertura precária, cercada a falésias intransitáveis em todos os lados. A única outra opção era um longo desvio para o sul, mas isso levaria muitos dias a mais de viagem. Alexandre sabia pelos batedores que o sátrapa persa local, Ariobarzanes, esperava ele com uma força considerável guardando a passagem, mas ele não acreditava que os números seriam significativos. Eles tinham ainda vantagem de terreno e seria difícil desalojá-los. Ariobarzanes era um líder militar experiente, que lutara contra Alexandre em Galgamela e ainda era leal a Dário, mais precisamente, ainda era leal a Pérsia. Ele estava determinado a impedir que os invasores entrassem em sua terra natal. Alexandre analisou a situação e mais uma vez fez um movimento inesperado. Ele decidiu dividir suas forças, enviando Parmênio com a maior parte do exército pelo caminho mais longo para abordar Persépolis pelo sul. Pode ser verdade que o rei estava mais uma vez buscando um pretexto para agir independentemente do velho general. Mas a sua principal preocupação era chegar a Persépolis antes que os persas pudessem remover o tesouro. A única maneira para fazer isso era entrar com rapidez e uma força mínima através dos fortemente protegidos portões péssicos. Ariobarzanes esperava claramente que ele viesse com todo o seu exército pelo sul quando ouvisse que a passagem estava protegida. Ganhando assim o tempo para preparar a defesa ou, pelo menos, evacuar a capital. Sabendo disso, Alexandre fez exatamente o oposto e abriu mão da vantagem de sua superioridade numérica para um ataque arriscado. Não era um plano que um general sensato teria tentado. Mas, mais uma vez, Alexandre não era um general sensato. Com apenas alguns milhares de soldados macedônios e traços das montanhas, Alexandre partiu em um ritmo alucinante até o vale que levava aos portões péssicos. A abordagem foi através de um desfiladeiro em Grêmio com falésias em ambos os lados. A distância, o rei podia ver que Ariobarzanes construíram a muralha cruzando toda a passagem. Havia um grande número de soldados persos na muralha. Mas Alexandre acreditava que seus homens poderiam superá-los e colocou-os em formação de batalha na parte mais estreita do vale um pouco antes da muralha. De repente, houve um estrondo nos cumes acima. Quando pedras desabaram sobre seus homens, que se encontravam bastante próximos uns dos outros. Projetas lançados de catapultas nas colinas acima, dardos lançados, soldados persas e flechas de milhares de arqueiros caíam como chuva sobre os macedônios, que tentavam escalar as falésias cobertas de neve para chegar aos defensores. Mas os penhascos eram tão escarpados que eles continuavam a deslizar sobre os soldados que vinha atrás. Enquanto centenas de seus companheiros morriam ao redor, Alexandre havia levado seus homens para uma armadilha perfeita. Ariobar Zanes supostamente tinha 40 mil homens guardando a passagem, mas mesmo que tivesse um quarto deste número, nem um inimigo, nem mesmo Alexandre, passaria pelas portões pérsicos em um ataque direto. O rei ordenou a seus soldados para levantarem os escudos acima de suas cabeças em uma formação tartaruga, mas as enormes pedras vindas de cima continuavam caindo sobre eles. Alexandre não teve escolha a não ser ordenar a retirada, deixando os corpos de muitos dos seus melhores soldados mortos ante a muralha. Alexandre não estava acostumado a ser derrotado e a vergonha pesava muito sobre ele. O imprudente excesso de confiança que lhe servira tão bem no passado custou a vida de centenas de seus mais bravos homens. Ele considerou chamar o profeta Aristandro para perguntar aos deuses se eles ofendera de alguma forma, mas decidiu que o mais importante no momento era inspirar confiança em seus soldados desanimados. Perder uma batalha era bastante duro para eles, mas serem forçados a abandonar os corpos de seus amigos era impensável. O dever mais zelosamente observado qualquer soldado era enterrar um camarada caído para que ele pudesse viajar para o mundo inferior. Alexandre sabia que Areobarizanes provavelmente lhe permitiria recolher os mortos sob uma bandeira de trégua, mas a humilhação seria demais para suportar. Ele decidiu deixar os corpos para trás e seguir Parmena em torno da Rota do Sul ao longo de Persépones, ou encontrar uma maneira de flanquear os persas protegendo os portões. Os macedônios tinham conseguido capturar alguns prisioneiros durante o assalto e Alexandre ordenou que eles fossem trazidos à sua frente. Sob a ameaça das piores e mais terríveis torturas imagináveis, ele perguntou se havia alguma maneira de contornar os portões pérsicos. Todos balançaram a cabeça, negando, mas havia entre eles um homem que falava grego. Ele era um nativo da Lícia, no sul da Ásia Menor, que anos antes havia sido capturado e exilado para este canto distante da Pérsia. Tinha trabalhado nas montanhas locais como pastor e fora convocado Areobarizanes para ajudar a defender a passagem. Ele disse a Alexandre que havia uma trilha rochosa que levava para trás dos portões, mas era apropriada apenas para viagens feitas no verão e para a passagem de algumas ovelhas, não um exército de milhares. Alexandre olhou-o nos olhos com o que deve ter sido uma intensidade assustadora e perguntou-lhe novamente se havia alguma maneira de seus soldados atravessarem esse caminho secreto. Ulício repetiu que era simplesmente impossível. Foi então que Alexandre se lembrou de uma profecia que tinha ouvido quando ainda menino. Em algum momento, quando estava sonhando com a guerra contra o grande rei, ele tinha enviado um mensageiro a Delfos para perguntar se ele nunca iria conquistar a Pérsia. Os mensageiros voltaram do oráculo com a profecia de que ele seria levado para Pérsia um lobo. Ele havia esquecido essa resposta curiosa há anos, mas com este homem de Lícia diante dele tudo começou a fazer sentido. A palavra grega para lobo era Likos, praticamente o mesmo que Likios, um Lício. Na mente de Alexandre, isso não podia ser coincidência. Ele disse ao prisioneiro que todo o seu exército iria segui-lo ao longo da trilha de ovelhas naquela mesma noite. O homem implorou Alexandre para que fosse razoável. Homens em armadura completa de batalha nunca iriam conseguir fazer aquele trajeto e certamente iriam culpá-lo seu fracasso. O rei respondeu que tudo o que um pastor pode fazer para o seu rebanho, o exército de Alexandre poderia realizar em prol da glória eterna. O rei deixou o cratero para trás com a maior parte da infantaria e toda a cavalaria. Ele recebeu ordens de acender muitas fogueiras, como se todo o exército ainda estivesse acampado na frente da passagem. Depois esperar um sinal de trombeta para atacar a muralha. Alexandre, em seguida, ordenou que o resto de seus homens carregasse suas bagagens com provisões para três dias e se preparasse para a escalada mais difícil de suas vidas. Com uma oração sussurrada aos deuses, o rei e milhares de seus soldados partiram em fila a única noite pela trilha. O caminho estava coberto de neve tão profunda que os homens afundavam repetidamente até o peito, como se tivessem caído em buracos. Os amigos que tentavam retirá-los dos buracos também caíam. Barrancos escondidos e desfiladeiros profundos estavam toda parte, enquanto pinheiros escondiam as estrelas todos os lados. O vento estava muito frio e fazia com que os galhos congelados chicoteassem os rostos dos soldados infelizes. Mas Alexandre havia ordenado a seus homens que se movessem pela montanha em silêncio absoluto. Isso não se ouvia nem numa das queixas habituais dos soldados sobre o frio e o cansaço durante a marcha. Hora após hora eles enfrentaram condições impossíveis nas trilhas desconhecidas e sob completa escuridão, confiando suas vidas a um único pastor Lício e seu rei, que acreditava em uma profecia de infância. Finalmente, quando o novo dia estava começando, eles chegaram ao cume da trilha, muito acima dos portões persas. Ali Alexandre mandou que seus homens exaustos descansassem e comecem, enquanto ele se reunia com os oficiais. Seu plano era dividir suas forças mais uma vez, enviando um destacamento considerável sob as ordens de Ptolomeu diretamente pela encosta da montanha para atacar a lateral da muralha num momento certo. Com o resto dos homens, Alexandre continuaria descendo a trilha para a parte de trás da passagem, que era apenas um pouco menos difícil do que a subida até o cume. Quando chegou à estrada principal atrás dos portões, ele surpreendeu a unidade de guarda persa estacionada ali, matando todos com exceção de uns poucos que disseram correndo a montanha. A noite já tinha tornado a cair quando Alexandre colocou seus homens em formação e avançou contra os persas. Ele soou um toque de trombeta que chegou até Crátero, no outro lado dos portões, como sinal para começar seu ataque. Ao mesmo tempo, Ptolomeu e seus homens atingiram os persas pela lateral depois de terem feito sua própria descida pela montanha em Grimi. Agora era Ariobarzanes que havia sido pego em uma armadilha. Alguns de seus homens tentaram resistir enquanto outros tentavam fugir. Mas a surpresa criada a Alexandre foi tão completa que quase todos foram abatidos. Apenas o próprio Sátrapa e um punhado de seus homens conseguiram escapar a cavalo para as montanhas. Foi uma das batalhas mais terríveis que se podia imaginar, ocorrendo na escuridão em uma estreita passagem coberta de neve. Milhares de persas morreram defendendo sua terra natal, derrubados exaustos. Mas determinados guerreiros macedônios e traços que tinham feito uma caminhada impossível sobre as montanhas em inverno rigoroso. Os corpos congelados dos homens mortos em batalha diante dos muros finalmente receberam seus ritos funerários. O pastor Lício que os levou foi recompensado generosamente a Alexandre e elogiou calorosamente os homens cujas vidas ele havia tido nas mãos. Os portões persas tinham caído e a estrada para Persépolis agora estava aberta diante deles. Agora aconteceria uma corrida para chegar à capital antes que os persas pudessem preparar uma defesa eficaz ou o transporte do tesouro para o norte. Alexandre já havia enviado Filotas à frente para fazer a ponte do rio Araques em seu caminho para a cidade. Ele também tinha acabado de receber uma carta de Tiridates. Tiridates, o tesoureiro real em Persépolis, provavelmente um eunuco, informando ao rei que ele iria entregar a cidade e a tesouraria para Alexandre se ele pudesse chegar rapidamente. Mas era essencial que os macedônios chegassem à cidade antes de Ariobarzanes e seus homens ou eles com certeza lutariam pelo controle da capital. Tiridates, sua vez, esperava o mesmo tratamento preferencial que os funcionários importantes, que haviam de bom grado entregado suas cidades, receberam do reino passado. Os macedônios desceram as montanhas águas a toda velocidade em direção a Persépolis, mas quando estavam quase na cidade, viram algo que fez com que Alexandre parasse, apesar de sua pressa. Diante dele na estrada estava uma procissão de oitocentos homens e mulheres idosos que carregavam ramos de súplica. Era uma visão horrível e lamentável, uma vez que todos eles haviam sido mutilados. Alguns não tinham mãos, enquanto a outros faltavam os pés, e alguns estavam sem orelhas ou nariz. Para aumentar o choque, todos eles clamavam ao rei em grego. Seu representante explicou que eles tinham sido levados para o local muitos anos antes um rei persa anterior como punição atos em sua terra natal. Eles formaram uma colônia de zilados gregos à porta da capital persa para servir como um lembrete visível aos passantes do preço da deslealdade para com o grande rei. Muitos dos refugiados eram artesãos, de modo que seus mestres persas haviam poupado os membros necessários para seu tipo de trabalho, mas todos estavam desfigurados. Alexandre ficou tão comovido com a história dessas velhas almas destruídas que lágrimas corriam pelo seu rosto. Ele prometeu que faria tudo o que pudesse para ajudá-los a voltar para casa na Grécia. Os exilados agradeceram e perguntaram se, em vez disso, podiam permanecer onde estavam. Na Grécia, explicaram eles, eles seriam espalhados em pequenos grupos e vistos com desprezo. Mas ali, na Pérsia, eles eram uma comunidade com um elo comum de infortúnio em que todos cuidavam uns dos outros. Tudo o que pediam a Alexandre era ajuda para cuidar de si mesmos. O rei alegremente concordou e ordenou que fosse dado a todos dinheiro suficiente para que vivessem confortavelmente pelo resto de suas vidas. Além de roupas, bois, ovelhas e alqueires de trigo. Ele isentou-os de impostos e deu ordens estritas para que os oficiais da região os tratassem com o maior respeito. Persépolis ficava em uma vasta planície cercada a montanhas distantes no coração da pátria persa. Havia outras capitais, Susa, Babilônia e Kibatana. Mas elas foram cidades conquistadas, tomadas durante as guerras de expansão. Persépolis, outro lado, era a alma do império. Aqui era o lugar para o qual o grande rei e seus nobres vinham para se lembrar do que haviam conseguido ao longo de dois séculos. Nos dias do jovem Ciro, o grande, os persas eram súditos menores. Um grupo de guerreiros das terras altas que chegaram das terras ao norte para viver no limite civilização. Eles eram combatentes ferozes e homens honrados, mas não passavam de primos do interior para os medos, que os governavam, e de bárbaros para as antigas culturas do crescente fértil. Eles não tinham linguagem escrita e nenhuma habilidade na construção de grandes monumentos. Mas então, no curso de uma única vida, haviam conquistado os medos e se espalhado para a Ásia Menor, Mesopotâmia, Egito e Ásia Central. Império algum na história conseguiram um feito tão maravilhoso. Em Persépolis, onde antes os clãs persas se reuniam em tendas, foi construída uma cidade magnífica usando os talentos dos povos civilizados e eles governados. Aqui eram armazenados os tributos e tesouros coletados de províncias distantes para financiar seus exércitos e administrar seu império. O primeiro grande rei, Dário, foi o primeiro arquiteto de Persépolis, declarando em uma inscrição em uma parede local. Eu sou Dário, o grande rei, rei dos reis, rei das nações, o rei nesta terra vasta, filho de Estáspes, o Aquemênida. O rei Dário proclama, nesta plataforma onde esta fortaleza foi construída, nenhuma fortaleza foi construída antes. Pelas graças de Aura Mazda, eu construí esta fortaleza como Aura Mazda e todos os deuses com ele quiseram. Eu a construí, a completei, a fiz pela e segura. Exatamente como determinei, Alexandre e o exército da Macedônia chegaram a esta grande cidade no final de janeiro, quase quatro anos após terem deixado a Europa e cruzado para a Ásia. Com marchas rápidas sobre o terreno impossível, tenacidade na batalha, e pura determinação, eles haviam batido areobarsanes nos portões persas e atingiram as paredes de Persépolis sem oposição. O tesoureiro traidor Tiridati manteve a sua palavra e abriu as portas para o rei. Mas, ao contrário de Babilônia, não foram acolhidos multidões nas ruas. Os cidadãos da cidade se esconderam em suas casas, rezando para seus deuses, com boas razões para temer o pior nas mãos daquele jovem rei vindo da borda do mundo. A cidade em que Alexandre entrou não era como Babilônia, com sua grandeza vibrante, ou mesmo como Susa, com o seu magnífico palácio e a complexa e riqueurança da cultura ilamita. Persépolis era uma cidade nova, monumental no sentido mais verdadeiro. Um sermão imponente em pedra proclamando o incrível poder do Império Persa. O grande complexo do palácio ficava localizado em um terraço de pedra acima da planície e poderia ser alcançada uma ampla escadaria dupla guardada a estátuas de touros gigantes para afastar o mal. Um empréstimo da iconografia mesopotâmica antiga. Subindo para o terraço, o visitante veria o salão de audiências em uma plataforma com relevos magníficos de soldados persas e de nações suditas que se aproximavam do trono real. Peticionários para o grande rei passavam esculturas muito bem detalhadas dos nobres em seus carros e guardas imperais de um lado. Do outro lado estavam os árabes levando camelos e indianos carregando presentes, junto a parte os suplicantes, bactrianos, egípcios, citas, gregos, sírios, babilônios, lídios, medos, elamitas, entre outros. Todo mundo a quem foi concedida a honra de uma audiência com o grande rei teria de passar essas provas de poder persa. Próximo à sala de audiências havia outro raio imenso com cem colunas, bem como a vasta e bem guardada sala do tesouro, construída de tijolos de barro falsamente simples. Os palácios construídos pelo primeiro Dário e seu filho Xerxes estavam no lado sul do terraço. O de Dário tinha inspiração egípcia, era pequeno e compacto, alinhado com as paredes polidas com tal acabamento que era conhecido como o salão dos espelhos. O palácio de Xerxes ocupava a maior parte do complexo e era muito maior do que a estrutura de seu pai. Dúzias de pequenas câmaras enxiam a parte de trás do prédio, provavelmente abrigando o ar em real. Aqui as muitas esposas e concubinas do grande rei viviam em isolamento esplêndido. Essas damas da corte eram da nobreza persa ou as filhas dos príncipes súditos entregues como símbolos de lealdade ao império. Como um rei precisava ter certeza absoluta da paternidade de seus filhos, as mulheres eram vigiadas dia e noite e onucos. O complexo do palácio de Persépolis era um centro administrativo e diplomático, a residência do grande rei e sua comitiva, a sala do tesouro e um sítio cerimonial de grande importância. Provavelmente era aqui que a cerimônia de Ano Novo Persia era celebrada no equinócio da primavera. Quando os presentes eram oferecidos e o rei confirmado como o representante terreno do grande deus Aura Mazda, a maioria da população vivia fora do território do palácio na cidade circundante. Estes eram funcionários do governo, empresários e comerciantes que possuíam casas de luxo decoradas com belas obras de arte. O povo de Persépolis foi a elite do mundo persa e tinha lucrado muito com os tributos que iam para a capital 200 anos. Alexandre tinha sido generoso com o seu exército durante a campanha, garantindo que eles fossem bem pagos, quando possível, e distribuindo uma grande parcela do saque ao longo do caminho. Mas agora que os homens entraram em Persépolis, eles estavam inquietos. Eles viram ao seu redor riquezas além da medida e sabiam que as casas particulares pelas quais passavam continham uma riqueza incrível. Eles foram, no entanto, muito disciplinados e contiveram-se para não provocar a ira de Alexandre. No entanto, o rei sabia que até mesmo o autocontrole de seus soldados tinha limites. Os exércitos do mundo antigo acreditavam firmemente que era seu direito natural saquear toda a cidade que conquistassem. Afinal de contas, eles colocavam suas vidas em jogo em prol do rei e do país. Glória era motivo suficiente para príncipes e nobres, Mas os soldados ansiavam bens tangíveis para gastar enquanto ainda fossem jovens o bastante para apreciá-los e ouro para comprar a fazenda com que sempre sonharam na cidade natal. Quanto às mulheres cativas, nas mentes dos soldados eram nada mais que despojos de guerra e deveriam ser tratadas como tal. Alexandre fez a situação em Persépolis ainda mais volátil em sua descrição da capital como objetivo final de sua campanha. O rei despertou seus homens para continuar a marcha através de desertos e montanhas para Persépolis em busca de vingança, Chamando-a de cidade mais odiada da Ásia. No momento em que o exército realmente chegou à capital persa, Eles estavam tão amargurados com a cidade como símbolo de tudo o que era mal no mundo Que não tinham olhos para a beleza dos palácios ou qualquer interesse em construir boas relações com os nativos causa do novo império de Alexandre. Eles queriam aproveitar cada coisa de valor para se ver o resto queimar. Depois que Alexandre tomou posse do terraço real com vista sobre a cidade, Ele sentiu que não tinha mais como conter seus homens. Em vez de ter nas mãos um potencial episódio de indisciplina, Deu ao exército passe livre para saquear a grande cidade de Persépolis, Poupando para-se apenas o complexo do palácio de Tebas a Gaza. Seu exército já havia saqueado cidades antes, Mas esta foi a primeira vez que ele permitiu que uma cidade que se rendeu pacificamente fosse devastada. Foi uma mudança radical em sua política para os povos conquistados e nada propícia para a construção de confiança entre os seus súditos. Foi também um precedente perigoso permitir essa licença a um exército. Mas o rei acreditava que a alternativa a isso era mais perigosa ainda. Durante todo aquele dia e toda noite, Os soldados correram selvagens pelas ruas de Persépolis em morgia de ganância feroz raramente igualada na história. Os macedônios invadiram cada casa particular e mataram os homens. Então se revezaram violentando as mulheres e meninas. Quando se cansaram disso, amarraram seus cativos para vender como escravos. Ao mesmo tempo, tiraram das casas qualquer coisa remotamente valiosa, Chegando a brigar entre si para obter os melhores objetos. Alguns cortaram as pernas de estátuas de ouro quando descobriram que não tinham como levar inteiras as pesadas obras. Não foram poucos os homens mortos seus companheiros discutindo sobre finos tecidos ou joias de prata. Alguns até tiveram suas mãos cortadas homens com os quais haviam lutado lado a lado Enquanto tentavam pegar para si uma quantidade maior de tesouros. Algumas das famílias persas tentaram revidar, mas foi inútil. Os cidadãos mais corajosos viram o que estava vir e atearam fogo em suas próprias casas com suas famílias dentro Antes que os macedônios pudessem arrombar as portas. Outros colocaram suas melhores roupas e julgaram suas esposas e filhos dos telhados para a morte nas ruas abaixo, jogando-se em seguida. Finalmente, depois de um dia e uma noite inteiros de terror, Alexandre ordenou a seus homens que parassem de saquear a cidade e cessassem a matança. Mas nesse momento havia pouco para roubar e poucas vidas restantes. Persepolis era uma ruína enfumaçada repleta de mortos. Uma cena indescritível de horror conforme as viúvas e os órfãos nus foram levados em pleno inverno frio para os mercados de escravos. Alexandre finalmente teve a sua vingança contra o império do grande rei. Mas os persas jamais iriam esquecer o que ele havia feito. Enquanto seus homens ainda devastavam a cidade, Alexandre andou pelo palácio para fazer um inventário de suas novas posses. A primeira coisa que notou foi uma estátua de Xerxes que havia sido descuidadamente derrubada a algum de seus homens. Este era o rei persa que invadiu a Grécia no início do século passado, abateu os espartanos em Termópilas e queimou Atenas. E, no entanto, Alexandre sabia que Xerxes tinha muitas qualidades admiráveis, fazendo nada menos do que construir um magnífico palácio em torno dele. Ele parou na frente da estátua caída de Xerxes e falou com ele como se estivesse vivo, perguntando se deveria arrumá-lo em seu pedestal novamente. Mesmo tendo feito tanto mal para a Grécia, ele ponderou sobre o problema um longo tempo em silêncio, enquanto seus amigos estavam perto e, em seguida, se afastou. O rei logo depois entrou na sala do trono e se aproximou do assento do grande rei. Uma peça grandiosa de mobiliário e uma plataforma elevada coberta um docel de ouro. Os páginas aparentemente já tinham colocado um estrado de altura apropriada diante do trono na expectativa de entrada de Alexandre. Pois as fontes antigas não mencionam seus pés balançando acima do chão, como fizeram em Susa. Foi um momento comovente para Alexandre e todos os presentes. Aqui, finalmente, o rei realizou o seu sonho de sentar-se no trono do grande rei em Persépones. Durante quatro anos, ele lutou pelo caminho de todo o império persa para derrotar exércitos e saqueou cidades a fim de ganhar esse direito. Demarato de Corinto, um velho amigo da família, que lidera Bucé falou anos antes, explodiu em lágrimas com a visão. Ele declarou que lamentava pelos gregos que morreram antes de poder ver Alexandre sentado no trono de Dário. Do palácio Alexandre mudou-se para a sala do tesouro, onde ele olhava com admiração para o tributo recolhido pelos grandes reis da Pérsia durante dois séculos. O tesouro real em Susa havia acumulado um estoque incrível de ouro e prata. Mas a abundância de riqueza contida neste simples edifício de tijolos de barro em Persépones fez os cofres de Susa parecerem pequenos. Havia fileiras após fileiras de caixas cheias de moedas de ouro coletadas de todas as nações do império. Alexandre achou melhor retirar o dinheiro de Persépones e assim ordenou que ele fosse transportado para Susa. Mas a carga era tão grande que os intendentes macedônios tinham de pedir milhares de mulas e camelos da Mesopotâmia para levar o tesouro. Alexandre também visitou o centro real em Passargada a poucos quilômetros a leste de Persépones. Este era o lugar onde Ciro ganhou sua vitória final sobre os medos, fazendo com que o primeiro grande rei da Pérsia construísse um palácio ali. Este foi também o local sagrado onde cada novo rei Pérsia foi coroado. Cada homem que lideraria o império entrava no santuário e colocava de lado a sua própria capa, vestindo em vez disso a roupa que Ciro havia usado. Os rituais de coroação pareciam estranhos para pessoas de fora, mas o novo rei primeiro comia um bolo de figo. Em seguida, mastigava madeira terebentina e, finalmente, bebia um copo de leite azedo. É provável que cada rei começasse seu reinado dessa forma para lembrar-se de que, apesar dos palácios dourados e dos confortos da civilização, o mais importante era ser o líder de uma tribo de guerreiros das montanhas, nutridas em condições simples e, às vezes, amargas. Alexandre se apropriou do tesouro em passar gada para adicioná-lo à caravana que seguia para Susa, mas ele estava ainda mais interessado na visita ao túmulo de Ciro. Era uma pequena estrutura de pedra retangular na parte superior de uma plataforma de escada. Um jardim rodeava o túmulo, mantido uma equipe permanente de sacerdotes. A porta do túmulo era estreita e pequena, de modo que mesmo um homem baixo como Alexandre tinha dificuldade de passar através da única abertura. Dentro havia um sarcófago de ouro contendo o corpo de Ciro. Ao lado, havia um sofá coberto com uma tapeçaria babilônica e cercado tapetes roxos sobre o chão de pedra fria. Ao lado do sofá havia calças medas e vestes reais, bem como uma mesa com espadas e joias. A linhagem familiar de sacerdotes que cuidava da tumba recebia diariamente um ovelho e grãos para suas próprias necessidades. Com um cavalo a cada mês para oferecer como sacrifício para o espírito de Ciro. Do lado de fora da porta estava uma inscrição inscrita com uniforme persa que o sacerdote interpretou para Alexandre. Homem mortal, eu sou Ciro, filho de Cambizes, o fundador do império perso e o rei da Ásia. Não inveja este meu pequeno monumento. Alexandre ficou profundamente comovido com sua visita ao túmulo de Ciro e ordenou que os desejos do primeiro grande rei fossem para sempre honrados. Os sacerdotes deveriam continuar perpetuamente as cerimônias reais para Ciro e o túmulo permaneceria inviolável. Pode ter sido o cheiro da cidade queimada ou a vergonha ter permitido que seus soldados devastassem Persépolis que logo fez Alexandre deixar a cidade para uma viagem ao interior persa. Ele sabia que Dar e o que restou de seu exército estavam na média esperando para ver o que ele iria fazer em seguida. Mas ele não tinha pressa para persegui-los toda a Ásia. Depois de quatro anos de campanha, ele sentiu que seus homens precisavam de um descanso. A neve de inverno ainda cobria as montanhas ao norte e o rei sabia que haveria muitas marchas difíceis pela frente. Mesmo que muitos dos soldados acreditassem que a campanha havia terminado e eles logo voltariam para casa. Parecia melhor deixar seu exército recuperar a força em Persépolis e talvez até o seu apetite para a batalha antes de recomeçar a campanha na primavera. Mas a natureza inquieta de Alexandre não tolerava permanecer muito tempo em lugar algum. Havia relatos de tribos primitivas nas colinas que se recusaram a reconhecer a sua soberania. Mas isso era pouco mais que uma desculpa para explorar mais da Pérsia conta própria. Deixando para trás o seu exército. Ele levou consigo os seus companheiros mais próximos e uma pequena força de apenas mil cavaleiros e infantaria de armas levas para as montanhas escarpadas. O tempo estava horrível e os caminhos cobertos de neve e gelo. Enquanto subiam para o planalto, os homens começaram a sentir como se tivessem chegado ao fim do mundo. Não havia fazendas ou casas, nem pessoas ou animais. Apenas o céu interminável e a luz desaparecendo. Havia algo estranho e perturbador sobre essas montanhas. Mesmo para os homens que haviam sido criados no planalto da Macedônia. Fim. Um grupo de soldados se atreveu a se aproximar de Alexandre e pediu-lhe para voltar. Em vez de repreender seus homens assustados, o rei desceu do seu cavalo e prosseguiu pela trilha sozinho sobre neve e manchas escorregadias de gelo. Ele pegou uma picareta e começou a quebrar o gelo para abrir. Todos os seus homens observaram e se encheram de vergonha. Primeiro seus amigos se juntaram ele na trilha, então seus oficiais e, finalmente, o resto dos soldados. Eles lentamente abriram seu caminho através da floresta e sobre as montanhas até que finalmente viram vestígios da civilização humana de novo. Os bandos de pastores que viviam nessas colinas inacessíveis não esperavam ver gente de fora, no meio do inverno e certamente não estavam preparados para um pequeno exército descendo seu vale. Muitos dos tribais mataram as próprias famílias para poupá-las dos invasores e fugiram para ainda mais longe nas montanhas. Os macedônios em seguida moveram-se ainda mais para as terras altas e para os domínios isolados de um povo conhecido como os Mardi, uma tribo que sobrou de outra era. Eles viviam em cavernas nas montanhas e alimentavam suas famílias com ovelhas e animais selvagens. Suas mulheres eram tão resistentes quanto os homens, usando túnicas que mal cobriam suas coxas e prendendo seus cabelos espessos com fios de pano. Quando era necessário, as mulheres soltavam os cabelos e lutavam ao lado dos homens com efeito devastador. Para Alexandre, era como se a trilha de Persépolis havia se tornado uma grande expedição de caça com os seres humanos como presas em vez de animais. Havia alguns despojos, além de um punhado de ovelhas magras. Mas mesmo assim os pobres Mardis foram perseguidos e mortos para divertimento do rei e dos seus homens. Ao retornar à cidade após 30 dias nas terras selvagens, Alexandre comemorou a excursão dando a cada um daqueles que o haviam acompanhado presentes para recordar o mês passado nas montanhas da Pérsia. Era uma bela tradição grega culpar as mulheres pelos atos tolos dos homens. Helena era o rosta que lançou mil navios cheios de guerreiros para lutar e morrer diante das muralhas de Troia. Pandora permitiu que o mal entrasse no mundo ao abrir a jarra proibida. Caixa é um erro de tradução. Da mesma forma que, na primavera em Persépolis, seria uma prostituta ateniense a entrar para História com uma mulher que levou Alexandre a destruir o palácio do grande rei. De acordo com o relato de Plutarco e de outros autores antigos, houve uma festa regada a bebida em uma noite não muito depois de Alexandre retornar de sua expedição para as montanhas. O vinho fluía livremente, como sempre acontecia nos banquetes macedônios, sendo que logo todos os amigos e convidados do rei estariam extremamente bebados. O velho amigo de Alexandre, Ptolomeu, também estava ali com sua amante, Tais, com quem se casaria mais tarde e seria pai de três filhos. Ela não era uma prostituta comum como as seguidoras de exércitos, mas uma mulher conhecida para os atenienses como Metaira, uma linda, educada e encantadora mulher que compartilhava a cama de seu patrocinador, mas também servia como sua confidente e conselheira. Essas mulheres se davam bem na sociedade grega e, muitas vezes, acabavam como parceiras de seus amantes pela vida toda. Tais, como uma ateniense, conhecia a história do conflito persa melhor que a maioria dos soldados macedônios em torno dela e aproveitou esse momento de festa para fazer um discurso exaltado para Alexandre e seus amigos. Era uma bela recompensa. Ela proclamou, depois de vagar sobre a Ásia, ter um jantar de luxo no esplêndido Palácio de Xerxes. Mas seria um prazer muito mais doce incendiar a casa do homem que incendiou a sua própria cidade. Tais eram moradoras comoventes, de modo que aplausos e vivas irromperam de toda a multidão e ecoaram pelo corredor. Todos começaram a pedir que o rei desse início a um incêndio. Alexandre ansiosamente concordou e pegou a tocha mais próxima. Ele próprio primeiro incendiou as colunas de cedro e vigas do edifício. Em seguida, todos os outros correram pelos corredores com tições. Logo todo o complexo era um inferno feroz que iluminava a planície de Persépones. Mas, mesmo enquanto o rei observava o grande Palácio de Xerxes queimando, ele começou a se arrepender de sua ação precipitada. Ele tentou apagar o fogo, mas já era tarde demais. Pela manhã, não havia nada ali além dos cinzas e pilares queimados. Esta é uma tradição transmitida através de documentos antigos. Mas há um conto mais sombrio e sinistro encontrado na obra do historiador Ariano. Que em muitos casos é a melhor fonte para a vida de Alexandre. O que torna Ariano tão incrível, neste caso, é que ele normalmente tem uma visão bastante positiva do rei Macedônio. Mas passa sobre os acontecimentos desta noite o mais rapidamente possível com a condenação pura e simples das ações de Alexandre. Ele afirma que o rei planejou o tempo todo queimar o palácio e que até Parmeno tentou desencorajá-lo de cometer um ato tão drástico. O velho general argumentou que era tolo destruir sua propriedade e que os povos da Ásia iriam vê-lo apenas como um conquistador furioso sem real interesse em construir um império. Mas na versão de Ariano, Alexandre responde que queria vingança a todos os males que os persas tinham feito contra o mundo grego. Descobrir a verdade sobre o que aconteceu naquela noite é quase impossível quando as fontes antigas discordam dessa forma. O que pode ser dito com certeza é que o palácio ardeu até virar cinzas antes de Alexandre deixar a cidade. Os arqueólogos encontraram uma espessa camada de cinzas ao longo dos restos, mas nenhum ouro, pedras preciosas ou tesouros. Indicando que os objetos de valor tinham sido deliberadamente retirados de antemão, novamente sugerindo premeditação. Se Ariano estiver certo e Alexandre incendiou o palácio de propósito, seria a vingança uma razão suficiente? Talvez, se fosse um ato de propaganda destinada a reforçar o seu apoio na Grécia, especialmente em Atenas. Mas o rei tinha mostrado surpreendentemente pouco interesse no que pensavam os gregos sobre sua guerra desde que deixou a costa do mar Egeu. Pode ser ao contrário, que o público principal eram os persas em um esforço para mostrar-lhes que os velhos tempos haviam chegado ao fim e que Alexandre era agora o grande rei. Neste cenário, o incêndio foi concebido para desestimular ainda mais a resistência antes que ele retomasse sua campanha contra Dário. E, no entanto, após o massacre da população de Persépones, teriam os persas qualquer dúvida de que se opor a Alexandre era perigoso e, finalmente, inútil. No final, simplesmente não há como saber se o rei incendiou deliberadamente o palácio de Xerxes. Mas é possível ter certeza de que a maioria dos historiadores antigos que escreveram sobre o episódio estavam profundamente desconfortáveis com as ações de Alexandre e preferiram culpar o excesso de vinho e a língua de seda de uma mulher pelos acontecimentos daquela noite. O jogo agora era capturar o rei. Dário passara o inverno na capital meda de Kibatana. Cerca de 400 milhas ao norte de Persépones. Esperando os próximos movimentos de Alexandre, o governante persa tinha reunido um exército impressionante de talvez 10 mil soldados, incluindo os seus leais mercenários gregos. Ele sabia que não tinha homens suficientes para enfrentar os macedônios em campo aberto, mas planejava recuar a leste através das montanhas em Báctria, queimando os campos conforme passasse. Uma vez que já se tratava de uma área com poucos campos cultivados, aquela devastação tornaria ainda mais difícil para Alexandre alimentar seu exército enquanto o perseguia. Uma vez em Báctria, ele lideraria um esforço de retaguarda para retomar o império. Dada a dimensão e o relevo acidentado das terras do Caspio para o rio Indo, era um plano razoável. Dário poderia atrasar os macedônios durante anos nas montanhas e vales do Inducux, desgastando Alexandre e desviando sua atenção em recursos de potenciais problemas em outros lugares de seu novo reino durante todo esse tempo. Alexandre havia entendido a estratégia de Dário muito bem e apreciou a ameaça que ela representava para seu governo. Ele também sabia claramente que não poderia ser grande rei aos olhos da Ásia até Dário abdicar ao ser morto. Era, portanto, essencial que ultrapassasse Dário antes que ele pudesse fugir para Báctria. Como explicou a seus oficiais e soldados, a guerra contra a Pérsia não poderia ser concluída até o chá, como os persas chamavam seu rei. Fosse mate, ou seja, morto. O fim do jogo teve de ser chamate, uma frase persa que evoluiu no tempo como chique mate. Assim que a maioria da neve derreteu entre Persépolis e Equibátana, Alexandre preparou seu exército para uma marcha relâmpago até o lado leste das montanhas ágros. Ele mais uma vez nomeou um persa como sátrapa local, desta vez o nobre prazaortes, mas também deixou uma forte guarnição macedônia em Persépolis, sob o comando de um oficial de confiança. Alexandre, em seguida, partiu com seus homens em toda a fronteira do grande deserto do planalto central persa para Equibátana. Ele pressionou os homens a mais de 30 quilômetros dia passando colinas áridas e oásis espalhados em uma tentativa de alcançar Dário antes de o rei persa conseguir fugir. Depois de quase duas semanas nesse ritmo alucinante, Alexandre ouviu que Dário resolvera defender sua posição em Equibátana, já que o persa havia recebido reforços da sítio e de tribos próximas ao Cáspio. Isso era exatamente o que Alexandre esperava. Separou então o comboio de abastecimento para seguirem um ritmo mais lento, enquanto ele e o exército moveram-se ainda mais rápido em direção ao norte. Mas, poucos dias depois, recebeu um relatório atualizado de que os reforços persas não tinham de fato chegado, fazendo que Dário mudasse de planos. O líder persa tinha enviado à frente seu arém e vagões de suprimentos para uma passagem chamada Portões do Cáspio nas montanhas ao leste de Haga, Teherã, que levava Báctrea. Há três dias de Equibátana, um nobre persa chamado Bistanes chegou ao acampamento de Alexandre. Esse homem era o filho único do grande rei anterior, Artacirx III, e havia escapado do massacre engendrado pelo núcleo Baguas que levou Dário ao poder. Ele não tinha amor algum pelo rei Pê se decidira, como muitos outros, tentar sua sorte com Alexandre. Bistanes relatou que Dário fugira da capital da média e estava a caminho dos Portões do Cáspio. Ele também tinha em suas carroças ouro o suficiente para pagar seus homens e contratar guerreiros locais anos. Alexandre começou a ficar seriamente preocupado. Se Dário conseguisse passar pelas montanhas com seus soldados e o tesouro, poderia continuar a guerra indefinidamente. Era então essencial que Alexandre se movesse ainda mais rápido com uma força ligeira. Mas apesar da pressa e até mesmo usando-a como desculpa, ele fez uma mudança radical em sua cadeia de comando. Primeiro anunciou que mandaria as unidades de cavalaria da Tessália de volta para casa na Grécia. Aqueles homens haviam servido bravamente como contribuição de sua nação para o esforço de guerra contra a Pérsia. Eles partiriam com honra e um grande bônus e seriam levados ao Mediterrâneo para irem de navio até o Egeo. Uma vez que estivessem de volta em seus lares, poderiam se reunir com suas famílias e levar suas vidas com paz e prosperidade. Outro lado, se desejassem se unir a seu exército como voluntários pagos em vez de soldados súditos, ele os receberia com um bônus ainda maior. A maioria dos tessalios agarrou a chance de ficar e foi transferida a um novo oficial de comando. Não foi mera coincidência que a cavalaria de tessalios realocada era a espinha dorsal do apoio de Parmênio no exército. Eles haviam lutado com Parmênio muitos anos e eram teimosamente leais ao velho general. Ao tirá-los de seu comando, Alexandre estava cortando do amigo mais antigo de seu pai a sua base de poder entre os soldados. O rei então chamou Parmênio em sua tenda e o informou que estava mandando-o para Equibatana para guardar o tesouro e manter vigilância sobre Árpalo, que agora cuidava das finanças de Alexandre a partir da capital meda. Era uma posição importante. Ele garantiu a Parmênio e, além disso, com mais de 70 anos de idade, o heroico general merecia um descanso da perseguição de fugitivos persas pelas montanhas. No tempo certo, obviamente chamaria o general para juntar-se a ele no leste. Parmênio não era bobo e percebeu exatamente o que Alexandre estava fazendo. O rei tinha reduzido aos poucos as posições de poder de seus partidários e familiares durante a campanha, deixando-o aqui como sátrapa, outro lá como chefe de guarnição. Agora, as únicas posições significativas que sobravam em sua facção eram ele próprio e seus dois filhos. Finalmente, em um golpe rápido, sem tempo para debater a questão, o rei separara Parmênio de seus soldados e despachara o velho para serviço de guarda, longe do exército. Parmênio serviu a seu propósito e deveria ser posto de lado como um cavalo velho mandado para o pasto. Não havia sentido em discutir, já que Alexandre estava de saída imediatamente para perseguir Dário. O filho de Felipe tinha sonhado durante anos em ser um homem independente e silenciar para sempre a voz de seu pai sussurrando em seu ouvido através dos lábios de Parmênio. Nos últimos anos, o rei ganhara confiança em suas próprias habilidades inatas de liderança e crescera em termos de experiência liderando um exército. Agora, ele esperava. As grandes batalhas haviam terminado e grande parte do império estava conquistada. Sendo assim, Alexandre não precisava mais de Parmênio. Alexandre saiu de Kibatana atrás de Dário com uma tropa forte, mais rápida, de cavalaria e infantaria. Ele estava tão ansioso em alcançar os persas que muitos de seus homens ficaram para trás enquanto corria através das montanhas áridas no caminho para os portões do Cáspio. Os cavalos foram tão pressionados que começaram a morrer. Eles chegaram a Rágua em apenas 11 dias e, finalmente, viram as altas montanhas e o bus diante deles. Mas não havia tempo para parar enquanto corriam para o leste. Apenas para descobrir que Dário tinha passado pelos portões do Cáspio vários dias à sua frente. Alexandre acampou na passagem naquela noite, enviando um batalhão à frente para preparar esconderijos de abastecimento. Uma vez que tinha ouvido que as terras para além dali eram ainda mais desoladas. Enquanto ele ainda estava no acampamento, um babilônio chamado Bajistanes veio até ele, junto a Antibelo, um dos filhos de Masael, o próprio sátrapa da Babilônia. Eles haviam acabado de deixar Dário e trouxeram informações valiosas para Alexandre. Bessus, o sátrapa da Bactra e parente de Dário, prendeu o rei persa com o apoio de outro sátrapa oriental chamado Barçaentes e estavam fugindo com ele, ainda sem machucá-lo no momento, como prisioneiro em uma carroça. Alexandre havia temido que algo assim pudesse acontecer. Um golpe nas fileiras persas só complicava seu objetivo de capturar o rei e acabar com a guerra. Se Bessus matasse Dário e tomasse o trono, a luta se arrastaria ainda mais, especialmente porque o sátrapa era um guerreiro hábil e um general que tinha a lealdade dos Bactraeus e de outras províncias orientais. A resposta de Alexandre foi diminuir ainda mais as suas tropas e buscar Bessus com uma força menor e mais rápida de cavalaria e infantaria escolhidas a dedo. Ele sequer esperou que os armazéns de suprimento ficassem prontos, disparando dos portões do Cáspio com ordens para que o restante de seus soldados seguisse o mais rápido que pudesse. Ele viajou durante toda a noite e só parou ao meio-dia seguinte, quando seus homens e cavalos estavam exaustos. Alexandre chegaram a um acampamento onde Dário havia sido preso. Então descobriu pelos persas que ficaram para trás que Bessus tinha assumido o título de grande rei, com o apoio da cavalaria Bactraeus. Alguns soldados persas permaneceram liais a Dário e se recusaram a seguir Bessus, incluindo os mercenários gregos que haviam partido para as montanhas para tentar voltar para casa. O plano de Bessus era, caso os macedônios pusessem fim à perseguição, chegar a um acordo com Alexandre e entregar Dário em troca de condições favoráveis. Mas, se os macedônios continuassem a persegui-los, eles recuariam para as montanhas e engrenariam uma campanha de guerrilha contra Alexandre, formando um governo persa no exílio das terras altas da Báctria. Os macedônios estavam entre os mais bravos soldados do mundo, mas a este ponto já estavam exaustos. Ainda assim, Alexandre pressionou-os a continuar noite adentro e pelo resto do dia seguinte, ele chegou ao acampamento onde os persas haviam ficado no dia anterior, mas eles ainda estavam bem à frente. O rei perguntou aos habitantes locais se havia algum atalho através do deserto pelo qual ele poderia ultrapassar Bessus. Havia, mas era uma rota sem água onde raramente caravanas de camelos viajavam. Alexandre então desmontou 500 cavaleiros cansados e colocou os mais aptos da infantaria nos cavalos, saindo à noite em plena velocidade. Com esta pequena força, cobriu quase 80 quilômetros na escuridão e, finalmente, viu os persas à distância ao amanhecer. A maioria dos persas fugiu em pânico quando viu os macedônios chegando, embora provavelmente superassem em muito a quantidade de homens de Alexandre. Alguns tentaram atrasar o inimigo que se aproximava, virando para trás e lutando, mas foram derrubados. Um curto período, Bessus continuou a transportar Dário na carroça atrás dele, mas logo percebeu que nunca seria capaz de ficar à frente de seus perseguidores. Com Alexandre praticamente em cima dele, o sátrapa correu para o vagão e esfaqueou Dário com uma lança, deixando-o como morto. Ele também matou dois escravos fiéis que acompanhavam o rei e feriu os cavalos que puxavam a carroça. Então, com sua cavalaria báctea, Bessus fugiu para o leste, em direção às montanhas. A cena era uma confusão de homens, cavalos e carros correndo em todas as direções, com os macedônios logo atrás. Não havia mais ninguém guiando o carro que levava Dário. Isso os cavalos feridos vagaram para fora da estrada em dor e confusão, encontrando seu caminho para um pequeno oásis. No meio de um vale próximo, Alexandre imediatamente enviou grupos de busca para as montanhas a fim de encontrar Dário. E foi assim que um jovem soldado macedônio cansado chamado Pulistrato encontrou o carro quando parou para pegar água em seu capacete. Ele viu os cavalos feridos e se perguntou que alguém seria tão cruel com animais indefesos. Então ouviu gemidos vindo de dentro e afastou as cortinas, encontrando os dois escravos mortos e a figura sangrenta de Dário, quase morto. Tradições mais recentes enfeitam demais a cena final da vida do rei. Em algumas versões, o próprio Alexandre está lá para dizer adeus a Dário e chorar a morte de seu adversário. Nessas histórias, Dário entrega sua família e o reino aos cuidados de Alexandre e, em seguida, dá seu último suspiro. Em outros relatos, Dário se dirige a Pulistrato em um grego macarrônico, pedindo-lhe para dar a sua benção a seu rei e agradecer-lhe ser um adversário tão nobre. Mas a verdade, na medida em que pode ser conhecida, é mais simples e mais triste. Dário viu Pulistrato entrar no vagão e se ajoelhar ao lado dele. Ele fez um gesto para a água, que o jovem lhe serviu em seu próprio capacete. Então, com apenas um único soldado inimigo assistindo em um vale desértico e estéreo, o grande rei da Pérsia fechou os olhos e morreu. Capítulo 8 A Báctria Alexandre avançou, no entanto, com grandes dificuldades pela neve profunda e com poucos suprimentos. Mas ele continuou insistindo. A Riano Alexandre nunca quis que tudo acabasse daquela forma. Na sua mente, imaginar a Dário capturado e surgindo diante dele vestido com os mantos de grande rei. Alexandre se levantaria e cumprimentaria o líder perso com respeito, abraçando-o como um irmão. Dário formalmente abdicaria, entregando seu império para o rei da Macedônia. Ele daria sua própria filha em casamento para Alexandre para firmar a ligação entre as duas casas. Então se aposentaria com honras junto a seus servos para algum lugar distante, onde viveria sob forte vigilância até o fim de seus dias. Na realidade, em, rei dos reis estava morto em uma carroça comum, traídos seus amigos e abandonados seus aliados. Alexandre chorava ao colocar o próprio manto em torno de Dário. E ordenou que o corpo fosse transportado de volta para Persépolis para lá ser enterrado no túmulo da família esculpido na encosta rochosa. Enquanto Alexandre assistia a caravana levar o líder persa para o sul. Pôde apenas amaldiçoar o destino que fizera com que as coisas acabassem da pior forma possível. Ter capturado Dário seria o ideal. A transição de poder de um rei para outro teria sido suave, apesar de forçada. A morte de Dário em batalha, mesmo em um confronto como o de Aquiles nas planícies de Troia, teria sido aceitável. Os persas respeitavam força marcial e teriam reconhecido Alexandre como seu legítimo governante com uma vitória em combate. Mas a rejeição e o assassinato de Dário e seu próprio povo fariam com que a guerra continuasse. Alexandre tinha planejado continuar a marcha para o oriente e consolidar seu território. Mas agora teria de lutar contra Abessos e qualquer outro na Báctea, na Soguidiana ou na Índia que o se levantasse para desafiar sua legitimidade como grande rei. O que ele tivera esperança de realizar em uma ou duas temporadas de incursão rápida agora talvez se arrastasse anos. Mas, para o exército macedônio, a morte de Dário foi uma notícia maravilhosa. Eles tinham seguido Alexandre milhares de quilômetros através de desertos e montanhas para destruir o Império Persa. As maiores cidades do reino foram tomadas e o grande rei estava morto. Era hora de ir para casa. Todos eles haviam feito mais dinheiro do que jamais sonharam quando eram pastores e agricultores nas colinas da Macedônia. Agora, depois de quatro longos anos na Ásia, eles poderiam voltar para seus pais, esposas e filhos como heróis ricos. O exército estava tão animado com a perspectiva que rumores rapidamente se espalharam todo o acampamento de que eles estavam realmente voltando para casa. Os homens começaram a arrumar suas tendas e colocar seus equipamentos em carroças. Era como se alguém tivesse soado um sinal para iniciar a marcha. Alexandre ouviu o barulho e percebeu de imediato o que estava acontecendo. Os homens ansiavam pelo retorno, mas de alguma forma ele tinha de convencê-los a continuar a marcha para o Oriente. Ele então se dirigiu ao recinto de montagem e chamou seus soldados. Olhou para eles com orgulho em seu coração e falou-lhes tanto como seu rei quanto como soldado. Vocês se lembram? Perguntou. De tudo o que passamos juntos nos últimos anos. Vocês se lembram de como vencemos os trabalhos no caminho para o Danube e como esmagamos os persas em Grânico? Depois em isso e Galgamela? Vocês já pararam para pensar em todas as terras que conquistamos juntos. Ásia Menor, Síria, Fenícia, Egito, Mesopotâmia, Pérsia e todo o resto. Nós, o exército da Macedônia, terra que no dia do meu pai era pouco mais que um reino atrasado na ponta norte da Grécia, temos feito o impossível. Estamos conquistado o mundo, meus amigos. Mas me escutem com atenção. Embora tenhamos conquistado muitos milagres, tudo o que fizemos, todo o sangue que vocês e seus estimados companheiros mortos derramaram, pode vir a ser em vão. Vocês acham que eu não quero ir para casa também? Gostaria muito de correr de volta para minha mãe e minhas irmãs em Perl e deixar esta terra desolada para trás. Mas a verdade é que o inimigo está apenas esperando que relaxemos a guarda. Bessos agora afirma ser grande rei e muitas pessoas estão dispostas a segui-lo. Ele é um general bem sucedido que comanda milhares de soldados nas terras a leste. Sim, podemos ir para casa agora, mas assim que nos estabelecêssemos de fronte nossas lareiras na Macedônia, veríamos os exércitos de Bessos levantando-se atrás de nós. Vocês preferem lutar contra Bessos aqui e acabar com isso ou querem enfrentá-lo quando ele cruzar o eles ponto e devastar a Macedônia? Vocês podem lidar com Bessos agora ou mais tarde. Mas se não quiserem ver suas famílias abatidas durante sono hordas de cavaleiros Bácteos, é melhor acabar com isso agora. Neste momento, estamos apenas alguns dias de distância da Báctea. Isso não é nada para os homens que atravessaram inúmeros rios e montes cobertos de neve. Podemos destruir Bessos e estar de volta para a colheita do próximo ano. Então, finalmente, estaremos livres de verdade da ameaça persa. Foi uma bela performance, ainda mais considerando-se que era tudo mentira. A Báctea estava a centenas de quilômetros de distância e Alexandre sabia muito bem que poderia levar anos para subjugar as províncias orientais. E, enquanto os ataques de Bessos e seus homens poderiam se provar um incômodo para as fronteiras da Pérsia, eles não eram uma ameaça maior para a Macedônia do que eram os guerreiros da Grã-Bretanha. É, mesmo assim, o rei já sonhava com terras além das fronteiras do Império Persa, sem planos de voltar para casa tão cedo, mesmo que esmagasse Bessos naquele verão. Felizmente para o rei, os seus homens foram facilmente persuadidos a continuar a marcha há mais algumas semanas, especialmente depois de Alexandre oferecer-lhes um bônus generoso para continuar. Mas era uma ideia arriscada enganar um exército. Mais cedo ou mais tarde eles perceberiam que seu rei estava levando-os mais e mais para dentro das florestas da Ásia sem pensar em voltar para casa. Alexandre os havia convencido enquanto, mas o desafio seria mantê-los. O caminho para Báctea era leste, mas Alexandre decidiu primeiro fazer um breve desvio para o norte através das montanhas para a terra de Ircânia, na costa sul do Cáspio. O exército macedônio saiu dos desertos e subiu as altas montanhas de Eubus rumo a um paraíso tropical com figueiras, videiras e campos de grãos. Ircânia era um celeiro do Império Persa, densamente povoada a várias tribos. Alexandre tinha de estabelecer seu controle ali, antes de seguir para as províncias orientais. Alexandre dividiu suas forças em três grupos enquanto marchava pela Ircânia. Ele enviou o crátero à frente com um grupo e colocou outro oficial encarregado do corpo principal do exército e seu comboio de abastecimento. Liderou pessoalmente soldados levemente armados e dirigiu-se até a estrada em Grime para chegar primeiro à Ircânia. Enquanto estava montando o acampamento na crista das montanhas, um nobre persa chamado Nabarizanes veio a ele, com vários outros oficiais importantes, e se rendeu. Nabarizanes esteve com beços na prisão de Dar e conspirou com ele no assassinato do rei persa. Parece pouco provável que Alexandre teria lhe permitido viver se não fosse a intervenção de um jovem inotável chamado Baguas. Nenhuma relação com o homem que havia planejado a derrubada do antecessor de Dário. Este Baguas foi um belo eunuco de grande influência na corte, um favorito sexual do antigo grande rei. Alexandre também ficou evidentemente encantado com o cortesão. E não só Nabarizanes foi poupado para o momento, como o rei começou um caso com Baguas que duraria o resto de sua vida. Quando os macedônios finalmente desceram das montanhas e deram uma olhada nas costas do mar Cáspio, eles devem ter encarado, maravilhados, a vastidão das águas diante deles. Alguns poucos mercadores e soldados do Egeu talvez tivessem feito essa viagem antes, mas o mar Cáspio era virtualmente desconhecido para o mundo grego. Havia histórias de monstros marinhos em suas profundezas e peixes em cores estranhas, embora poucos tivessem comprovadamente navegado ali. Heródoto descreveu como um grande lago, mas escritores antigos acreditavam que ele fosse parte de um grande oceano cercando o mundo. Em teoria, um viajante poderia embarcar em Ircânia e navegar rumo oeste para o oceano Atlântico ou para o leste ao redor da Ásia até a Índia. Alguns pensavam que ele fosse ligado ao Mar Negro, enquanto outros gregos erroneamente acreditavam que os rios Oxu, atual rio Cerdaria, e Jachartes desaguavam no Cáspio, na Ásia Central. Alexandre, em vez disso, descobriria que esses rios terminavam no Mar de Aral, ainda mais distante. Esse canto remoto da Ásia era um curioso ponto de encontro para muitos nobres desterrados, refugiados e almas perdidas. Artabasso apareceu ali um dia, o velho amigo de Felipe que havia procurado refúgio na Macedônia quando Alexandre era um menino. Alexandre o conhecia bem e o recebeu em seu acampamento. Ele era exatamente o tipo de persa que o rio esperava levar para seu novo império. Uma figura respeitada que tinha sido tenesmente fiel a Dário, mas agora via Alexandre como legítimo herdeiro do trono. Também não incomodava o fato de que a filha do velho, Barsine, ainda era concubina de Alexandre. Enviados dos mercenários gregos que tinham servido Dário também o encontraram lá para saber mais sobre termos. O rei disse que apenas a rendição incondicional era aceitável. Mas quando os soldados, temerosos, depuseram as armas, ele mostrou que não tinha qualquer rancor e os uniu a seu exército com salário integral. Mesmo alguns embaixadores espartanos de Dário foram apanhados e, aparentemente, não sabiam que sua causa era agora impossível. Foram presos com uma delegação de atenienses andarilhos que ainda estava tentando convencer os persas a dar-lhes dinheiro para se rebelar contra Alexandre. Também em Ircânia, aconteceu um dos mais estranhos encontros entre Alexandre e enviados, ou não, dependendo de em quais fontes antigas se acredita. A convidada era uma mulher chamada Talestris e ela era a rainha das Amazonas. De acordo com a tradição grega vinda desde os tempos de Homero, as Amazonas eram uma tribo de guerreiras que vivia na fronteira norte do mundo civilizado. De tempos em tempos, elas invadiam as terras do Egeu, lutando em Troia ou mesmo alvoroçando Atenas. O nome Amazon significa sem peito e supostamente deriva da lenda de que elas removiam ou cauterizavam o seio para poder usar arco e flecha sem impedimentos. Mitos contam que elas viviam sem homens, que eram admitidos apenas em ocasionais visitas conjugais para a procriação. As crianças resultantes, se fossem do sexo masculino, eram descartadas ou mandadas embora. As meninas eram criadas como guerreiras, de acordo com Plutarco, Diodoro e outros, a maioria dos quais tinha sérias dúvidas sobre a história traço. Talestris governava um país que ficava a norte da Ircânia, entre o Mar Negro e o Mar Cáspio. Ela tinha ouvido falar das habilidades extraordinárias de Alexandre e foi até ele com uma escolta de três centenas de mulheres guerreiras e uma proposta. Sendo a mais brava e a mais bela das mulheres, ela proclamou que desejava ter um filho com o rei, o maior homem do mundo. Em contraste com suas inclinações anteriores em relação às mulheres, Alexandre supostamente se entusiasmou com a ideia e passou treze cansativas noites tentando satisfazer Talestris. Em seguida, a rainha voltou para sua casa, convencida de que daria à luz um filho do rei. Embora haja evidência ocasional de mulheres guerreiras nas sociedades antigas, a história provavelmente revela mais sobre fantasias masculinas atemporais do que sobre qualquer evento histórico. Anos mais tarde, um jovem companheiro de Alexandre chamado Lesímaco, que estava com o rei Nircânia e viria a ter grande poder, ouvia a história da Amazônia como contada pelo escritor Onesícrito. Quando o historiador terminou o conto, Lesímaco sorriu e perguntou, e onde eu estava quando tudo isso aconteceu? Tendo a história algum fundo de verdade ou não, o rei logo deixou todos os seus convidados para trás e levou um contingente de forças a oeste, ao longo da costa do Cáspio, para confrontar uma tribo conhecida como Mardi, sem relações com a primitiva tribo com o mesmo nome que ficava próxima de Persépones. Esses cavaleiros orgulhosos não se impressionaram com os macedônios e se recusaram a oferecer um tributo a Alexandre. Com oito mil soldados, eles detinham a passagem que levava para o interior de suas terras, até o rei atravessar essas linhas e matar muitos deles, expulsando o resto para as montanhas. Em retaliação, os teimosos Mardi contra-atacaram Alexandre de uma forma inesperada. Certo dia, enquanto os páginas reais levavam os cavalos do rei para o campo para pastar, um grupo de Mardi percorreu a tropa e roubou o melhor cavalo, que, acaso, era bucéfalo. Para os Mardi, esta era uma questão de honra, aplicar um golpe contra o rei estrangeiro para ganhar o seu respeito e, talvez, algumas concessões. Mas eles tinham escolhido o homem errado e o cavalo errado. Alexandre preferia ter perdido metade de seu reino ao cavalo que tinha treinado e amado desde que era um menino. Ele enviou seus soldados para as montanhas com ordens para destruir o país, derrubando todas as árvores preciosas no território dos Mardi. Ele também mandou um recado para os homens da tribo, a menos que eles devolvessem bucéfalo e leso. A destruição continuaria até que o lugar se tornasse um terreno baldio. Em seguida, iria caçar e matar cada homem, mulher e criança de sua nação. Os Mardi perceberam que ele falava muito sério e rapidamente enviaram uma delegação conduzindo bucéfala de volta para o rei. Eles incluíram ricos presentes trazidos 50 de seus líderes para implorar o perdão de Alexandre. O rei deixou de devastar o país, mas manteve vários desses homens como reféns para garantir o bom comportamento da tribo no futuro. Alexandre passou outras duas semanas nircânia cuidando de assuntos administrativos, fazendo sacrifícios para os deuses e patrocinando eventos esportivos para seus soldados. Ele, então, levou seu exército para o outro lado das montanhas para começar a longa caminhada para Báctria. O rei se manteve nas terras altas ao longo da borda norte deste deserto árido passando pela terra dos Partos, os parentes dos Persas, que um dia se tornaria um poderoso império em seu próprio direito. 320 quilômetros e muitos dias depois, ele estava na cidade de Susia, atual Tuz, na província de Aria. Lá ele conheceu Satibar Zanes, sátrapa-perse comandante veterano de Galgamela, que prontamente se rendeu a ele. Esse nobre perso informou a Alexandre que Bessus havia chegado a Báctria e estava reunindo aliados de lugares distantes como a Sítia. Bessus passara a usar o chapéu em pé, a maneira do grande rei, e se vestia agora com trajes reais. Ele também passou a denominar-se como Artáser X V, rei dos reis, herdeiro de Dário. Era exatamente o tipo de notícia de que Alexandre não precisava. Talvez causa de sua pressa em perseguir Bessus. Alexandre rapidamente confirmou Satibar Zanes em seu antigo posto como satrapadaria. Ele também nomeou seu companheiro Macedônio Anachipo como líder de uma guarda de honra de 40 lanceiros montados para acompanhar o governador de volta para a capital regional de Artacoana, a moderna Herat. O rei e o exército continuaram então sua marcha em direção a Báctria. Talvez tenha sido a notícia de Bessus se vestindo como o grande rei que fez Alexandre acelerar uma política que ele vinha desenvolvendo há algum tempo, até a conquista de Persépones. O rei tinha sido um invasor em guerra contra um império estrangeiro. Mas agora que a Persia fora derrotada e Dário estava morto, Alexandre começava a sentir as responsabilidades de grande rei pesando sobre seus próprios ombros. Ele percebeu que seria governar o império persa como seu legítimo senhor. Já não podia ser simplesmente um rei macedônio. Para ter soberania sobre muitas nações, ele teria de se tornar o grande rei não só em essência, mas também em estilo. Os persas, Medos e todos os outros povos do Oriente esperavam ver seu governante cercado por um país, cerimônia dignas de um poderoso senhor. Um chefe macedônio podia juntar seus homens ao redor da fogueira e cantar canções obscenas de mulheres e de guerra. Mas o governante do maior império do mundo deveria ser um homem isolado. Outro lado, o poder de Alexandre residia em seu papel como líder militar do exército macedônio. Esses oficiais e soldados das colinas e planícies ao redor do Monte Olimpo Longa Tradição reverenciavam seu rei como líder guerreiro e dariam suas vidas a ele. Mas esse rei era o primeiro entre iguais. Um grupo de homens livres. Se eles tivessem um problema ou reclamação, reivindicavam o direito de irem a ele e serem ouvidos. Sem rituais pretenciosos. Os homens amavam Alexandre como tinham amado seu pai antes dele. Mas para eles Alexandre era o rei conquistador da Macedônia e não o arrogante senhor da Ásia. Portanto, muitos deles ficaram preocupados quando eles viram Alexandre gradualmente adotando os costumes de um rei estrangeiro. Na marcha, ele ainda era apenas Alexandre. Quase um soldado comum, capaz de ajudar a empurrar uma mula para fora de um atoleiro. Mas quando acampavam e ele era cercado pelo crescente número de cortesãos persas que acompanhavam a campanha, Alexandre se tornava outra pessoa. Começou a usar um diadema roxo na cabeça, assim como o grande rei. Não um filete macedônio simples como usara nos últimos anos. Ele vestia uma túnica branca e faixa maneira de Dário, embora não tenha adotado as calças persas. Em sua correspondência com a Grécia e Macedônia, ele selava as cartas com o anel que tinha herdado de seu pai. Mas as mensagens para a Ásia ficaram marcadas com o selo que tomara de Dário. Ele também começou a manter um arém real de 365 concubinas, uma para cada noite do ano, com as mais belas mulheres da Ásia. Embora tivesse pouco interesse nessas mulheres, ele sentiu que era importante manter as aparências para o bem de seus súditos persas. Até começou a incentivar seus oficiais a assumir investimento às persas. Embora a maioria as achasse de mau gosto, Alexandre tentou andar na linha estreita entre viver de acordo com as expectativas de seus súditos asiáticos e preservar os velhos hábitos macedônios causa de seu exército. Era uma posição impossível de manter e que lhe causaria problemas intermináveis nos anos seguintes. Em algum ponto durante a marcha para Báctea, o filho de Parmênio, Nicanor, morreu, presumidamente de causas naturais. Ele tinha sido um soldado fiel de Alexandre desde antes da batalha no Grânico, mas o rei não ficou necessariamente triste ao vê-lo falecer. Com Nicanor morto, seu irmão Filotas era a única figura de liderança da facção de Parmênio ainda presente em seu exército. Como não havia tempo para um funeral adequado, Alexandre deixou Filotas e um grande contingente de soldados para trás em Aria para realizar os ritos apropriados e alcançar o exército o mais rápido possível. Assim que eles se aproximaram das fronteiras da Báctea, Alexandre recebeu notícias que fizeram com que se arrependesse da apressada decisão de reafirmar Satibarsanes como Satrapadaria. Assim que o Persa colocou poucos dias de viagem entre ele e os macedônios, massacrou Anachipo com sua cavalaria e desertou Parabessos. Seu plano era unir-se ao candidato a grande rei em sua guerra de guerrilha contra Alexandre nas províncias orientais. Tomando um forte contingente de cavalaria e arqueiros, Alexandre deixou Cráter o responsável pela principal força com ordens para segui-lo e foi para o sul pelo deserto para Artaquana. Mais uma vez o rei estava contando com seu dom notável para a velocidade para alcançar um inimigo antes que ele tivesse tempo de organizar uma defesa eficaz. Alexandre correu quase 112 quilômetros em dois dias e lançou a cidade em pânico quando chegou de repente nos portões. Satibarsanes fugiu com alguns de seus cavaleiros locais. Enquanto a maioria dos soldados abandonou seus postos na cidade e se escondeu em uma montanha arborizada próxima. O rei perseguiu o sátrapa, mas foi incapaz de pegá-lo. Então virou-se para a montanha onde a maioria dos soldados havia se refugiado. Crátero e o exército a esta altura já tinham chegado e estavam preparados para sitiar Artaquana enquanto Alexandre examinava a montanha próxima para ver a melhor forma de forçar o inimigo a sair do esconderijo. Era um rochedo ingreme com falésias e inúmeros precipícios, tornando um assalto direto extremamente difícil. O topo era um platô gramado, mas os lados estavam cobertos árvores. Primeiro Alexandre tentou cortar algumas delas para construir uma estrada até o topo, mas, em seguida, um plano mais simples lhe ocorreu. Ele ordenou a seus homens que continuassem a derrubada de árvores e as colocassem em um círculo gigante em torno de toda a montanha. Então, com o fogo aceso, ele colocou a madeira em chamas que subiram pelas laterais do pico, acendendo toda a floresta que o rodeava e sufocando os defensores com uma espessa fumaça. Alguns dos homens tentaram escapar através das chamas, mas os macedônios os matavam. Alguns se jogaram dos penhascos, mas a maioria dos homens morreu mesmo na montanha, assado vivo. Alexandre retornou à cidade de Atacoan e começou a construir torres de sítio. Quando os habitantes viram aquilo e ouviram falar do destino dos homens na montanha, enviaram mensageiros ao rei pedindo-lhe para reservar a sua ira para Satibarzanis. Eles rapidamente se renderam e foram perdoados pelo rei, que estava com pressa demais para perder tempo. Ele deixou para trás uma guarnição e rebatizou a cidade de Alexandria dos Arianos, a primeira de muitas cidades homônimas que iria estabelecer na Ásia Central. Alexandre também ficou muito contente com a chegada oportuna de reforços descansados, enviados antípatro da Macedônia. Foram quase 7 mil novos soldados, incluindo mais de 2 mil de cavalaria da famosa Lídia. Com essas forças adicionais, ele decidiu uma mudança de planos. Como ele já havia desviado tanto de seu caminho original, ele decidiu atacar beços no sul, através das terras de Drangiana e Aracose. Seria uma jornada mais longa, mas o tempo gasta conquistando essas terras privaria beços de soldados e de apoio. No entanto, antes que ele pudesse lidar com um inimigo nas montanhas distantes, ele teve primeiro de enfrentar uma ameaça no coração de seu próprio campo. Filotas alcançou Alexandre após enterrar seu irmão e tomou seu lugar novamente como líder da facção da velha guarda entre as tropas macedônias. Ele era respeitado, se não amado, pela maioria do exército, que o considerava como um comandante corajoso e generoso, mas que pensava mais em si mesmo do que a modéstia recomendava. Ele gostava de roupas finas e ambientes ricos, levando até mesmo seu pai, Parmênio, avisá-lo mais de uma vez que ele deveria tomar cuidado para não provocar a inveja e o desprezo daqueles que o cercavam. Alexandre conhecia Filotas desde sempre, mas nunca gostara dele, embora até o rei admitisse que era um soldado tão bom quanto o pai em momentos difíceis. A família de Parmênio e Filotas vinha de uma velha linhagem macedônia com conexões com quase todas as principais figuras da corte. Se alguma coisa acontecesse com Alexandre na incursão persa, era quase certo que Parmênio tomaria o seu lugar. Com o exército a seu lado, ele teria se tornado o novo rei da Macedônia e de todas as terras que haviam conquistado. Alexandre estava ciente da situação e do poder da família de Parmênio, e isso trabalhara tanto, desde o começo da campanha, para reduzir a influência do velho general. Com Parmênio longe, em Akibatana, guardando tesouro, ele já não era uma ameaça direta, mas ainda tinha milhares de soldados sob seu comando e todo o dinheiro necessário para contratar novas tropas. Se Parmênio decidisse aplicar um golpe de estado, havia chance de ser bem sucedido, especialmente com Filotas já posicionado para assumir o comando do exército. Alexandre conhecia a história sangrenta de seu país muito bem e jamais poderia se esquecer de que poucos de seus antepassados morreram tranquilamente na velhice. Conspiração e assassinato eram uma segunda natureza para a nobreza Macedônia, e o rei que ignorava os sinais de uma conspiração em geral acabava morto. Agora, a recompensa para uma insurreição bem sucedida não era apenas o reino da Macedônia, mas o império que se estendia a grande parte do mundo conhecido. Alexandre ouvira rumores sobre conspirações de Parmênio e Filotas desde o Egito, mas descartou isso como fofoca normal, espalhada àqueles que se ressentiam da influência da família do general. No entanto, o rei tinha arranjado uma forma de ficar de olho em Filotas meio de uma fonte inesperada. Quando Parmênio tomou o tesouro de Damasco, três anos antes, um dos prêmios que deu a seu filho foi uma bela escrava da Grécia chamada Antígona. Filotas era propenso a conversas de travesseiro alto lisonjeiras e frequentemente dizia Antígona que Alexandre era pouco mais que um menino que devia todo o seu sucesso na guerra a ele e ao pai. A escrava repetiu essas declarações para seus confidentes até que a história chegou ao final Alexandre através de Crátaro. O rei trouxe a menina até ele para uma reunião particular, em seguida, ordenou que no futuro ela se reportasse diretamente a ele sobre tudo que Filotas dissesse enquanto estavam juntos na cama. Ao longo dos meses e anos que se seguiram, o filho do general continuou a queixar-se de Alexandre, mas nada revelou que fosse verdadeiramente contundente sobre si mesmo ou seu pai. Ainda assim, Alexandre observava com paciência, esperando sinais de problemas. Enquanto o exército estava do lado de fora de Atacoana no caminho para Báctea, um macedônio chamado Dino instigou um plano para assassinar Alexandre. Seus motivos são um mistério, mas ele falou sobre a trama a seu amante Nicomaco em um momento íntimo e mencionou os nomes dos envolvidos. Nicomaco não queria ter nada a ver com uma conspiração contra rei e isso contou ao próprio irmão Sebalino sobre o assunto e pediu-lhe para avisar Alexandre. Sebalino aparentemente não tinha acesso ao rei e assim contou a Filotas, esperando que ele informasse Alexandre de imediato. Seja Filotas colocar pouco crédito na cadeia de boatos ou motivos mais escusos, ele descartou Sebalino com a resposta de que Alexandre estava ocupado demais para ser incomodado a acusações infundadas. Ele, então, reteve a informação do rei durante suas reuniões ao longo dos próximos dias. Sebalino, no entanto, não aceitou ser descartado tão facilmente. Através de outro associado, fez chegar uma mensagem ao rei, que ordenou a prisão de Dino. Quando os soldados o abordaram, Dino reagiu e foi morto, o que confirmou sua culpa aos olhos de Alexandre. Os companheiros do rei, que há muito tempo não gostavam de Filotas, viram ali a oportunidade perfeita para se livrar dele. Eles foram até Alexandre e sugeriram que o papel de Filotas na conspiração tinha sido muito mais profundo do que o relatado de início. O rei precisou de pouco incentivo para seguir um curso de ação tão próximo do que ele mesmo desejava. Talvez ele já suspeitasse de uma conspiração em andamento, uma vez que pouco tempo antes havia começado a abrir cartas que seus soldados mandavam para Macedônia. Ele chamou Filotas diante de si e exigiu saber que ele não havia informado os rumores de uma conspiração contra o rei. Havia pouco que Filotas pudesse dizer, exceto que não dera crédito suficiente aos relatos para trazê-los à presença do rei, pois pareciam-lhe provenientes apenas de mais uma briga de amantes. Ele pediu desculpas e disse que isso nunca iria se repetir. Alexandre certificou-se de que não aconteceria mesmo. Prendeu Filotas imediatamente e o levou para interrogatórios sob tortura. O rei também postou guardas em todas as estradas para fora do acampamento para evitar que qualquer notícia sobre a prisão de seu filho alcançasse Parmênio. Alexandre ouviu trás de uma tela como Filotas foi impredosamente açoitado e espancado sob a direção de Crátero. A tortura desestabilizou Filotas, como faria com qualquer homem, e logo ele estava pronto para confessar qualquer coisa para cessar a dor. Ele, no entanto, manteve um pouco do seu velho engenho, perguntando a Crátero o que exatamente ele queria que confessasse, para que Filotas pudesse ter a certeza de acertar. Com uma confissão forçada, mas sem provas concretas contra ele, Filotas foi sumariamente apresentado ao exército macedônio para julgamento pelos soldados reunidos de acordo com a tradição antiga. Foi uma jogada arriscada para Alexandre, já que muitos homens respeitavam Filotas como comandante, mesmo que o achassem um asno pomposo em sua vida privada. Mas Filotas cometeram um grave erro quando respondeu às acusações em grego em vez de no dialeto macedônio dos soldados rasos. Eles julgaram isso pretencioso e se voltaram contra ele, condenando a morte, apesar das frágeis provas. Alexandre ficou satisfeito e assistiu Filotas ser apedrejado até a morte, com vários outros que tinham sido implicados na trama. Filotas estava morto, e era certo que Parmeno em breve ouviria a respeito de execução de seu filho e muito provavelmente se levantaria contra Alexandre em resposta. Era impensável que o pai continuasse vivo quando o filho estava morto. Portanto, o rei mandou seu amigo Poledano com alguns guias árabes em camelos de corrida de volta para Equibatana a uma velocidade vertiginosa. Eles chegaram à capital Meda depois de muitos dias de viagem e trouxeram uma carta em grande segredo para quatro tenentes de Parmenio, incluindo Cleandro, companheiro de Alexandre. Eles leram suas ordens e ficaram pasmos, mas disseram ao mensageiro que executariam os comandos do rei. Parmenio o conhecia e gostava de Polidamo, então ficou surpreso, mas satisfeito, ao vê-lo se aproximar acompanhando seus comandantes enquanto passeava em um belo bosque perto de sua residência. Fazia semanas desde que ele recebera qualquer notícia de Alexandre estava vicioso em novidades, tanto da campanha quanto de seu único filho sobrevivente. Polidamo I deu-lhe uma carta do rei com relatórios sobre seus planos ambiciosos de guerra no Oriente, ao que Parmenio comentou que Alexandre deveria desacelerar depois de ter alcançado tantas conquistas. Então Polidamo entregou-lhe uma carta, supostamente de Filotas, que Parmenio começou a ler com prazer. Foi então que Cleandro puxou a espada e esfaqueou o velho general de lado, depois mergulhou a lâmina em sua garganta para silenciar seus gritos. Os outros comandantes juntaram-se a ele, deixando Parmenio, um dos maiores militares da história macedônia, como um cadáver ensanguentado nos jardins de Kibatana. Quando os soldados do general souberam do acontecido, correram para o local com espadas em punho, prontos para matar os assassinos de Parmenio. Cleandro chamou seus líderes para perto e leu uma carta direta de Alexandre emitindo ordens para a morte de Parmenio e explicando as razões. As tropas gostavam de Parmenio, mas quando ouviram as alegações de Alexandre de que o general e seu filho haviam conspirado contra ele, relutantemente aceitaram a notícia. Eles demandaram que lhes fosse dado o corpo de Parmenio para um enterro apropriado, permitindo que Polidamo tirasse a cabeça e enviasse para Alexandre para a verificação da morte, como era o costume. Parmenio e Filotas tinham realmente conspirado contra a vida de Alexandre. Historiadores antigos divergem bastante a respeito, com a maioria vendo as acusações como uma simples maquinação para se livrar dos rivais de longa data. Como é frequente nesses casos, é impossível chegar a um juízo final. No entanto, se houvesse um golpe bem sucedido contra o rei, Parmenio e seu filho teriam sido os instigadores mais prováveis. Pode muito bem ser que Alexandre aproveitou um enredo relacionado para tiçar sentimentos contra a dupla e eliminar de uma vez todas uma ameaça potencial. Deixar Parmenio em uma posição de poder enquanto o exército se dirigia para as terras selvagens da Ásia Central para o que talvez viessem a ser anos de luta teria sido perigoso. De qualquer forma, havendo ou não alguma verdade na conspiração de Filotas, Alexandre removera uma ameaça muito concreta a seu trono. Alexandre e seu exército havia marchado quase 2.400 quilômetros desde que deixaram Persépolis na primavera anterior. Eles haviam viajado para o norte da pátria persa até a média, perseguindo Dário para o leste através da parte e tomado um desvio pela Ircânia, no Cáspio. Enquanto os homens supunham estar fazendo uma curta viagem direto para Báctria, Alexandre havia, em vez disso, os guiado para o sul, para as terras altas da Aride e lá para as fronteiras de Drangiana. Qualquer comandante sensato teria acampado para o inferno neste momento e dado aos seus homens vários meses de descanso. Mas, fosse causa de sua determinação em pegar o rei rebelde Bessos ou talvez achar que um período prolongado de inatividade, logo após o caso Filotas, poderia servir para atiçar as chamas do descontentamento. Alexandre decidiu enfrentar as neves do inverno até os picos de Indúcluche. Os drangianos foram subjugados facilmente, mas Alexandre recebeu a notícia de que havia problemas nas costas da Aria. Mais uma vez causados Satibarzanes e seu bando de renegados persas, o rei sofrerá o suficiente com o sátrapa rebelde, mas não queria mover todo o seu exército novamente para lidar com ele. Em vez disso, enviou de volta a seu velho amigo de confiança, o comandante de cavalaria Erígio de Lesbos, com uma força de mais de seis mil homens, incluindo seu companheiro persa Artabazo, para enfrentar Satibarzanes. Os detalhes são vagos, mas houve uma batalha feroz na qual o sátrapa e seus homens lutaram bravamente com os soldados macedônicos até Erígio e Satibarzanes finalmente se enfrentarem em um combate individual. O comandante grego atingiu o sátrapa no rosto com uma lance e o matou, o que levou os soldados rebeldes a fugirem para as montanhas. O caminho que Alexandre tomou para Báctria seguiu o rio Eumã até uma árida planície. Uma escolha razoável, já que a água fresca para um grande exército sempre era uma séria preocupação. No lugar em que o rio começa a se curvar para o norte em direção às montanhas, o rei fundou outra Alexandria, acompanhada dos habituais sacrifícios aos deuses. Esta cidade dominaria as passagens ao sul do Indukus e prosperaria através dos séculos, preservando um rastro do seu nome original na forma muito modificada de Kandar. Para recrutar cidadãos para sua colônia, Alexandre contava principalmente com voluntários, incluindo um grande grupo de seguidores de acampamento, que devem ter dado uma olhada nos picos gelados adiante e decidido que a localização desta Alexandria parecia promissora. Os pioneiros que se estabeleceram nessas cidades na Ásia distante lucraram com generosas doações de terras e a chance de começar uma nova vida. Um soldado cansado que não era ninguém na Macedônia podia construir uma bela casa e se sentar no conselho da cidade num lugar desses. Um pobre vendedor de vinho que se arrastara atrás do exército milhares de quilômetros podia se tornar um comerciante rico nessa fronteira promissora. Enquanto uma prostituta poderia se casar com um oficial com ouro sobrando nos bolsos e sossegar para se tornar uma matrona líder da cidade. Para Alexandre, essas fundações serviam como guarnições cruciais todo o seu império. Elas eram, de fato, ilhas da civilização grega no Oriente que tiveram grande influência sobre as culturas locais durante centenas de anos. Mas, ainda mais importante para o rei eram os assentamentos militares para manter os nativos na linha. Os macedônios nunca tinham imaginado montanhas como as de Inducu xerguendo-se ao norte de Candá. Histórias sobre esses picos haviam vazado para o oeste até a Grécia durante anos. De modo que os homens educados, tal como Alexandre, sabiam que havia uma cadeia elevada de montanhas nas fronteiras orientais do Império Persa que era mais alta do que qualquer coisa no mundo Egeu. Sábios gregos às vezes chamavam-nos de Cáucaso. Pensando que fosse uma extensão de montanhas entre o Negro e Cáspio. Ou talvez ainda um ramo dos mesmos picos que se erguiam no centro da Ásia Menor. Mas até mesmo os soldados dos Hodes Balcãs não estavam preparados para o Inducuxi, estendendo-se imponentemente a sudoeste do Caracorum e do Himalaia. Essas montanhas mediam cerca de 4.500 metros de altura, com os picos mais altos ultrapassando 6.000 metros. Elas cortavam a Pérsia, Aria, Dranjana e Bactria para o norte e o vale do rio Indo, a leste. A única maneira de atravessar esses picos era um pequeno número de passagens elevadas. Tais como aquelas usadas caravanas que atravessam desde o sul em direção a Bactria ou a passagem de Kiber ligando a região à Índia. Os vales do Inducuxi eram habitados tribos ferozmente independentes que mal reconheciam o domínio persa. Eles ganhavam a vida pelo pastoreio, banditismo e exportação dos poucos recursos que tinham para oferecer, incluindo pistache e lápis lazuli. O Inducuxi era a única fonte conhecida para esta pedra preciosa azul no mundo antigo. A jornada para o norte a partir de Kandar até o vale do Cabu durava semanas de lutas, passagens cobertas de neve e picos gelados. Os macedonos eram muito resistentes, mas mesmo eles eram suscetíveis aos males da altitude e à cegueira da neve. Sua visão tornou-se tão ruim que muitas vezes eles não percebiam ter tropeçado em uma aldeia na montanha com suas casas distintamente em forma de cone até que estivessem praticamente em cima dela. Então, eles forçavam a rendição dos habitantes assustados e tomavam todos os suprimentos disponíveis, deixando os moradores para morrer de fome até a próxima colheita. Na marcha entre as aldeias, muitos dos homens ficaram tão cansados pela altitude que se deitavam no gelo e se recusavam a ir em frente. Só com grande esforço seus companheiros eram capazes de despertá-los para continuar a marcha. Mas, apesar das enormes dificuldades, cidade-cidade, vale-vale, Alexandre subjugou as tribos do Indukush durante os meses de inverno rigoroso. Quando o exército finalmente chegou ao Vale de Cabu no início da primavera, Alexandre deu a seus homens um breve, mas muito necessário descanso. Entre eles e a Bactria ainda havia alguns dos picos mais altos do Indukush. Teria sido prudente esperar em Cabu até o início do verão, quando a neve da passagem norte tivesse começado a derreter. Mas o rei queria pegar beços desprevenido. Ele aproveitou o tempo para estabelecer uma outra guarnição em uma cidade próxima, Alexandria do Cáucaso, populando-a novamente com recrutas locais, voluntários do exército e aqueles que estavam feridos demais para continuar. A escolha diante do rei naquele momento era qual das várias passagens para o norte tomar. A escolha lógica, se qualquer escolha poderia ser chamada de lógica nessas condições, era um dos corredores ocidentais com uma altitude de mais de 3 mil metros. Mas isso era precisamente o que Beços estava esperando que ele fizesse. Embora não tão no início da temporada, o líder persa já tinha aplicado uma política de terra arrasada para as terras ao norte dessas passagens e colocado seus homens à espera para atacar os macedônios, enquanto eles lutavam para atravessar as montanhas. A opção mais improvável era a rota oriental, a passagem Kauak, a 3.600 metros acima do nível do mar. A mais alta e mais difícil trilha ao norte através do Indukush para Bactria. Era uma travessa íngreme, com pouco abrigo sobre a neve profunda e que nem mesmo os habitantes locais teriam tentado nessa do ano. Mas, é claro, esse foi exatamente o caminho que Alexandre escolheu. Com dezenas de milhares de homens atrás dele, o rei conduziu seu exército para fora de Cabu e para as montanhas mais altas que algum deles já tinha visto. Ainda era inverno profundo na passagem de Kauak quando os macedônios entraram no vale escarpado que conduzia Bactria. A passagem tinha quase 80 quilômetros de comprimento, mas o caminho em montanhas se mera tão estreito que, na maior parte do tempo, os homens foram obrigados a andar em fila única. Para um exército do tamanho do de Alexandre, isso significava que a linha de homens e cavalos se esticava para trás muitos quilômetros. Havia pouca comida para ser roubada dos nativos ali, de modo que homens e animais foram forçados a carregar todos os seus suprimentos e forragens pelas montanhas. Os cavalos de Carguimulas que não conseguiram acompanhar o ritmo foram rapidamente devorados, muitas vezes cruz, já que havia pouca madeira disponível para cozinhar. Em algum lugar dessa área, os guiás nativos mostraram a Alexandre um pico se elevando a mais de mil metros de altura acima da trilha, no qual eles disseram que um deus fora acorrentado ter roubado o fogo dos céus. Eles até apontaram os arranhões feitos na pedra pela água e mandada pelo enraivecido senhor dos deuses para bicar o ladrão como punição. Alexandre imediatamente reconheceu esse conto como um mito grego de Prometeu. O titã que roubou o fogo de Zeus para dar aos homens e foi punido, acorrentado a um pilar nas distantes montanhas do Oriente. Seu fígado era comido todos os dias uma águia, apenas para crescer novamente a cada noite. Ele foi finalmente resgatado a Hércules, um suposto ancestral de Alexandre. O rei deve ter se reconfortado e estar passando pelas mesmas terras que Hércules passou, desafiando o impossível, assim como seu ancestral lendário. Alexandre finalmente alcançou o cume gelado da passagem e o encontrou desguarnecido Bessos, que nunca sonhara que os macedônios ousariam seguir uma rota tão difícil. A vista para o norte se estendia quilômetros ao longo de mais montanhas e vales. Mas o rei sabia que no final do caminho ficavam as planícies da Báctria, que levavam ao rio Oxus e às estepes da Ásia Central. Demoraria dias para todo o seu exército se mover sobre a passagem e descer até as terras mais quentes. Mas Alexandre teve a satisfação de saber que ele não apenas havia flanqueado Bessos, como também atravessar o poderoso Indú Kux. Assim que o exército desceu da passagem de Kauak, os macedônios passaram do gelo invernal para o calor escaldante de verão em uma questão de dias. Para piorar a situação, havia pouco alimento e forragens disponíveis em uma região que sofreram a política de terra arrasada de Bessos. As poucas cidades da Báctria caíram rapidamente ante Alexandre, mas mesmo ali os estoques eram limitados. E o pior de tudo para o rei, Bessos estava longe de ser encontrado. Ele havia escolhido uma retirada estratégica através do rio Emudária e Soguidiana acompanhado os pitamenes. Um senhor soguidiano que tinha servido os persas durante anos. Com eles, levavam milhares de cavaleiros soguidianas perfeitamente adequados para a guerrilha contra Alexandre sobre as planícies infinitas da Ásia Central. No entanto, a maioria dos guerreiros Báctria os deixou sátrapa e voltou para suas aldeias nas montanhas quando soube que Bessos estava abandonando sua terra natal para os macedônios. Alexandre apontou o velho amigo da família Artabaso como o novo sátrapa da Báctria e partiu para o norte até o rio Oxus em busca de Bessos. Quanto mais ao norte eles marchavam sob o sol de verão, piores ficavam as condições. O terreno era coberto de dunas barrentas que se estendiam pelo horizonte. E os viajantes experientes se moviam apenas à noite, usando as estrelas para guiá-los. Um truque que Alexandre aprendeu rapidamente. Mas havia tão pouca água disponível que a viagem logo se tornou uma joanada infernal para os homens. Apenas algumas semanas antes, eles quase haviam morrido congelados no Hindu Kush. Agora, estavam morrendo de sede e calor sob o sol do deserto. A maioria dos soldados marchava estupidificada, colocando um pé na frente do outro. Enquanto outros simplesmente paravam e ficavam imóveis no local em que se encontravam. Alguns dos homens invadiram as lojas de vinho e esvaziaram os recipientes. Mas isso só fez a sede deles piorar. Dia após dia, o exército marchou em direção ao rio Oxus, com os soldados mais fracos caindo à beira do caminho para morrer em uma terra vazia distante de casa. Um dos batedores que o rei tinha enviado à frente para o rio voltou com um odre cheio de água para seus filhos nas fileiras. Mas quando viu Alexandre, encheu um copo e ofereceu a ele. O rei recusou e pediu-lhe que poupasse a água para seus filhos. Quando, finalmente, o exército chegou a Oxus, estavam quilômetros atrás de Alexandre. Ele acendeu um fogo em uma colina próxima para orientar os retardatários na direção do acampamento e ficou ao lado da estrada para incentivar os soldados. Muitos dos homens que lutaram para chegar nas margens do rio mergulharam e começaram a beber com avidez, mesmo sabendo que não deviam. Alguns vomitaram, outros sufocaram até a morte, já que seus corpos ressecados não conseguiam lidar com tanta água tão rapidamente depois de um longo período de sede. Quando o restante dos soldados finalmente chegou, alguns já tinham atingido o seu limite. O historiador Ariano diz apenas que Alexandre decidiu aposentar alguns dos veteranos macedônios mais velhos da cavalaria Tessal e enviá-los para casa com grandes bônus. Mas essa talvez não seja a história toda. Tratava-se exatamente dos soldados mais próximos de Parmênio. A marcha através do deserto Báctrio deve ter sido a gota d'água para homens já à beira de um motim pelo assassinato de seu antigo comandante. Em vez de enfrentar uma rebelião aberta, o rei os comprou e mandou-os embora. Mesmo que isso o deixasse com uma escassez de homens justamente quando entrava em uma fase crucial da guerra. O Oxus era rápido, frio e profundo porque era alimentado pelas geleiras que derretiam do alto das montanhas Pamir, a leste. O corpo de engenheiros de confiança de Alexandre tentou primeiro fixar estacas no rio para a fundação de uma ponte. Mas a corrente rapidamente destruiu essas fundações. Mesmo sendo capazes de construir uma ponte, não havia madeira suficiente no deserto circundante para atravessar um rio com cerca de 800 metros de largura. Para torná-las coisas piores, Alexandre não tinha barcos e beços. Se certificou de que nenhum pudesse ser encontrado em quaisquer das aldeias ao longo do rio. O rei, portanto, recorreu ao mesmo truque que usara no Danúbio seis anos antes. Ele ordenou a seus homens para que enchessem suas tendas com toda a palha seca e grama que pudessem encontrar e as utilizassem como boias, atravessando a nado toda a extensão do rio. Os primeiros soldados a completar a passagem montavam o guarda enquanto o resto dos homens remavam com toda a força. Mas o exército era tão grande que levou cinco dias para que todos atravessassem. Quando chegaram em Soguidiana, os macedônios devem ter sentido que haviam alcançado o limite do mundo. Para o norte havia o rio Jachartes e as grandes estepes da Ásia Central. Uma pastagem sem limites, se alongando aparentemente para sempre. A leste ficavam mais montanhas e desertos. Soguidiana era uma terra estranha e bela, mas inquietante para homens desacostumados a horizontes infinitos. Pode ter sido esse sentimento de profunda inquietude que levou Alexandre a cometer um dos atos mais bárbaros de toda a campanha. Enquanto eles se moviam para o norte, chegaram a uma aldeia na estepe e se surpreenderam ao ser saudados em grego pelos habitantes. Estes eram os descendentes do Brânquidas, sacerdotes de Apólio e Didima, perto de Mileto, na costa do Egeu, na Ásia Menor. Alexandre visitara as ruínas do oráculo cinco anos antes e deve ter se maravilhado ao encontrar os tataranetos dos sacerdotes tão longe de casa. Seus antepassados tinham sido deportados xerxes no século anterior para protegê-los de gregos hostis após terem colaborado com o grande rei e incendiado o seu próprio templo. Mas isso era história antiga para os seus descendentes, que haviam se tornado cidadãos da Pérsia e abraçado sua nova terra. Embora ainda mantivessem sua antiga língua, religião e muitos de seus costumes. Eles ficaram emocionados em ver um rei do mundo Egeu, embora nunca tivessem visitado sua casa ancestral. E saudaram Alexandre calorosamente, entregando-lhe a cidade com festa. Entretanto, quando Alexandre se retirou para sua tenda para dormir, chamou seus soldados de Mileto e perguntou a eles o que eles deveriam fazer a respeito dos Brânquidas. Estes homens de Mileto tinham sido criados desde a infância com ódio permanente contra os sacerdotes traidores e desejavam vingança. Embora alguns sentissem que os eventos tinham acontecido há tanto tempo que era melhor esquecer. O rei agradeceu-lhes e disse que meditaria sobre o que fazer durante a noite. Na manhã seguinte, Alexandre entrou na cidade e foi novamente recebido todo o povo. Mas a alegria se transformou em horror quando viram os soldados entrando atrás dele com espadas desembanhadas. Todos os homens, mulheres e crianças foram mortos, apesar dos gritos pedindo misericórdia em grego e os ramos de Oliveira que traziam com eles. A cidade foi saqueada e as casas, assim como as muralhas da cidade, foram destruídas. Até mesmo o bosque sagrado nos arredores foi derrubado e os tocos arrancados da terra de modo que não sobrasse nenhum vestígio dos Brânquidas. Quando os soguidianos souberam que Alexandre estava em seu país, passaram a pensar melhor a respeito de Bessos. Sua credibilidade já estava em um ponto baixo, uma vez que ele abandonara Bactres sem lutar. Isso houve pouca objeção quando os pitamenes e seus homens entraram em sua tenda uma noite e prenderam o sátrapa. Eles enviaram, então, uma mensagem para Alexandre, dizendo que ficariam felizes em entregar Bessos. Se ele mandasse um grupo para levá-lo de volta para o acampamento macedônio, o rei suspeitou que pudesse ser uma armadilha. Mas a oportunidade de pegar o assassino de Darius sem lutar era tentadora demais para resistir. Ele mandou seu amigo Ptolomeu com uma grande força para Soguidiana em uma caminhada puxada de dez dias para buscar o prisioneiro. Quando se aproximava da aldeia onde Bessos estava, Ptolomeu recebeu uma mensagem dizendo que Spitamenes agora estava incerto quanto a entregar seu prisioneiro a Ptolomeu, que cercou a vila com seus soldados. A esta altura o líder Soguidiano e seus oficiais tinham fugido. Então o capitão Macedônio deixou a maioria de suas tropas cercando a área e entrou na cidade com apenas um punhado de homens. Foi uma situação tensa com a possibilidade de uma emboscada. Mas Ptolomeu tratou a questão corajosamente, marchando para a cabana onde Bessos estava detido e o arrastando para longe antes que alguém tivesse tempo de se opor. Ele, então, enviou um mensageiro até Alexandre perguntando o que deveria fazer com o sátrapa cativo. E o rei disse-lhe para colocar um colar de madeira em Bessos e amarrá-lo num poste na estrada pela qual o exército logo passaria. Quando Alexandre chegou na vila, ele desceu de seu cavalo e se aproximou do prisioneiro. Perguntou com que direito ele havia aprisionado o grande rei. Em primeiro lugar, traindo a confiança sagrada que o ligava a um homem que era ao mesmo tempo seu parente benfeitor. Como ele ousara correntá-lo e depois matá-lo como um escravo? Bessos só conseguiu responder fracamente que não agira sozinho e havia pensado que Alexandre ficaria satisfeito. Se o sátrapa ainda tinha qualquer esperança de que sua história teria um final feliz, ela logo desapareceu. Primeiro, o rei o açoitou, em seguida, cortou suas orelhas e nariz, a punição persa tradicional para traidores. Ele então ordenou que o prisioneiro mutilado fosse entregue nas mãos da família de Dário. Quando Bessos chegou, o irmão do ex-grande rei e outros parentes lhe causaram toda sorte de tortura e humilhação possível. Depois fizeram-no em pedaços. A passagem pelo Inducurchi pelos desertos abrasadores da Báctria fora difícil para os homens. Mas também tiveram um custo enorme sobre os cavalos. Alexandre aproveitou o fato de estar atravessando um dos países com melhores cavalos do mundo e adquiriu novas montarias para sua cavalaria. Esses animais provariam ser especialmente eficazes nas próximas batalhas nas estepes da Soguidiana. O rei, em seguida, levou seu exército quase 320 quilômetros ao norte através das planícias e planaltos até a antiga cidadela de Marcando-o-Samarcanda, a cidade real dos Persas no centro de Soguidiana. Nos séculos vindouros, esta cidade se tornaria um dos maiores centros comerciais da Ásia. Mas naquele momento Alexandre estabeleceu ali uma de suas guarnições-chave para o que ele presumia ser uma campanha rápida no extremo norte de seu novo império. De Samarcanda o rei virou-se para o norte, para o Jachartes, que era, como Oxos, um grande rio correndo do Himalaia até de Aral. O Jachartes era a mais distante fronteira do Império Persa na Ásia Central. Além dele, estava a indomável terra dos citas, como os gregos e os persas chamavam todas as tribos das estepes que se estendiam até as terras ao norte do Danúbio, na Europa. Foi ali, naquela região selvagem, que as coisas começaram a dar errado para o rei. Alexandre tinha imaginado que a rendição de Bessus Aspita-Mene significava que o governante Soguidiano o reconheceria como o novo grande rei. Tudo que ele precisaria fazer agora era mostrar sua bandeira em poucas incursões pelo país, talvez fundar uma ou duas cidades. Então voltar para Bactria para pôr o pé na estrada em direção à Índia antes que a neve começasse a cair. Mesmo o massacre repentino de alguns de seus batedores macedônios em busca de suprimentos tribos locais foi ignorado como um ato aleatório lançado bárbaros impetuosos. Ainda assim, não era o tipo de coisa que Alexandre deixaria passar impune. O rei pegou um grande contingente de suas tropas mais rápidas e atacou os guerreiros soguidianos que se escondiam em uma montanha. Esses homens das estepes, no entanto, não eram facilmente intimidados e rechaçaram o primeiro assalto macedônio com uma chuva de flechas. Muitos dos soldados do rei ficaram feridos, incluindo o próprio Alexandre, que levou uma flechada na perna direita e quebrou a fíbula. Seus médicos remendaram a ferido o melhor que puderam, e o rei voltou para a montanha e comandou a luta até seus homens finalmente tomarem o terreno elevado e matarem a maioria dos soguidianos. Nos dias que se sucederam, a cavalaria e a infantaria macedônia disputaram o direito de carregar o rei ferido em sua litera até que Alexandre finalmente resolvesse a questão, alternando os dias entre eles. Assim que se recuperou no Jachartes, Alexandre definiu tanto seus planos imediatos quanto os de longo prazo para a soguidiana. Os persas tinham estabelecido sete cidades guarnição ao longo do rio para fortalecer sua fronteira norte contra os ataques citas. Alexandre planejava fortalecer esses postos e estabelecer novos. O mais importante deles, uma cidade chamada Alexandria Escate e Alexandria mais distante, perto da maior das fortalezas persas. A cidade estaria bem posicionada, guardando a bordo ocidental da grande bacia que levava para as estepes, com altas montanhas ao leste. Mas o plano de Alexandre não era apenas para defender as fronteiras de seu reino. Sua ambição declarada era usar a cidade como base para invadir a sítia no futuro. Essa é a primeira dica encontrada nas fontes antigas do plano do jovem rei para expansão depois de ter garantido todas as províncias do Império Persa. Ciro e seus sucessores haviam lutado naquela região 200 anos, mas nunca quiseram nada mais do que manter a fronteira contra as tribos além dos jachartes. Alexandre sonhava com conquistas maiores do que as de qualquer um dos grandes reis anteriores, chegando até mesmo às estepes infinitas da Ásia. E como ele tinha acabado de comemorar seu 27º aniversário, podia razoavelmente supor que havia ainda muitos anos pela frente para liderar o seu exército até os confins da terra. Mas a diplomacia era tão útil quanto a guerra. Enquanto ele estava nos jachartes, delegações vieram até ele oriundas de várias tribos citas, incluindo os abii, das estepes bem a oeste da Soguidiana. Os abii eram conhecidos no mundo grego, provavelmente através das colônias do negro, como um povo pobre, mas honrado, que lutava apenas em autodefesa. Alexandre cumprimentou todos os enviados de forma calorosa e afirmou seu desejo de amizade com cada um dos povos. Como prova de suas boas intenções, ele mandou de volta com os emissários vários de seus companheiros macedônios, incluindo um homem chamado Dedas, parente de seu tesoureiro Árpalo. Esses homens embarcaram na maior aventura de suas vidas enquanto atravessavam as estepes da Ásia com seus novos amigos citas. Mas, antes de enviá-los, Alexandre chamou-se de lado e ordenou-lhes que reunissem todas as informações que pudessem sobre as tribos, suas capacidades militares, distâncias, grandes rios, água e recursos alimentares, e qualquer outra coisa que pudesse ser útil para um exército invasor no futuro. Nesse ponto, Alexandre convidou os pitamenes e os outros nobres soguidianas para uma conferência do outro lado do Oxus, na Báctria. Ele estava ansioso para esclarecer eventuais mal-entendidos despertados pelo abate dos rebeldes soguidianas na montanha e para resolver assuntos na província antes de partir para a Índia. Mas os nobres locais estavam compreensivelmente hesitantes em entrar em uma cidade fortificada a Macedônia. Muitas vezes, no mundo antigo, isso era um prelúdio para prisão ou assassinato dos convidados. Eles não tinham como saber se isso não era o estilo de Alexandre. Ele podia andar 80 quilômetros em uma noite para matá-los em suas camas, mas jamais violaria o dever sagrado da hospitalidade. No entanto, Spitamenes e seus companheiros se recusaram, colocando toda a província de Soguidiane em rebelião. As sete cidades persas ao longo dos jachartes foram rapidamente retomadas e suas guarnições macedônias, massacradas. A resposta de Alexandre foi, como de costume, rápida e decisiva. Ele foi para o norte pessoalmente e liderou seu exército até Jachartes para recapturar os postos fronteiriços. Os soguidianos eram grandes guerreiros a cavalo, mas tinham pouca experiência na defesa de uma cidade sitiada. A primeira cidade atacada pelo rei, ironicamente chamada Gaza, tinha apenas muros baixos e de terra. Ao contrário da cidade no mesmo nome na Palestina, que mostraram uma resistência feroz aos macedônios, O forte soguidiano caiu quase que de imediato quando os homens de Alexandre escalaram suas muralhas com escadas construídas às pressas. Os homens da cidade foram mortos, enquanto mulheres e crianças foram adicionadas aos espólios do exército. No dia seguinte, foram para a segunda cidade e o combate aconteceu de forma similar. Em seguida, foram para a terceira. Ele enviou uma grande força de cavalaria para a quarta e a quinta cidades a fim de tomá-las antes que tivessem tempo para organizar uma resistência eficiente. De modo que dentro de uma semana o rei tinha recapturado cinco das sete fortalezas da fronteira e escravizado milhares de mulheres e crianças soguidianas. A sexta cidade era chamada de Cirópolis em homenagem ao primeiro grande rei, que tinha morrido em batalha contra os sitas perto dali. Esta cidade era a maior de todas, com altos muros e defesas projetados pelos persas. Alexandre teve de fazer com que seus engenheiros trouxessem máquinas de seco para derrubar as muralhas, mas as fortificações se mostraram mais substanciais do que o rei esperava. Foi então que ele percebeu que o rio que corria para a cidade saía das muralhas através de um canal estreito. Talvez houvesse espaço suficiente nessa abertura para um homem se espremer ela e entrar na cidade sem ser detectado. Assim, ele levou um pequeno grupo de soldados para dentro do canal, enquanto a principal força do seu exército distraía os defensores com um ataque frontal nas portas dianteiras. Uma vez lá dentro, Alexandre e seus homens dominaram os guardas e abriram os portões para suas tropas, mas os milhares de guerreiros soguidianos na cidade não desistiram tão facilmente. Eles sabiam do destino de seus companheiros das outras cidades e, assim, colocaram-se em uma feroz defesa rua a rua contra os macedônios. Um defensor soguidiano teve um momento de prazer antes de sua morte, quando jogou uma pesada rocha que se chocou contra o rosto e o pescoço de Alexandre, derrubando o rei no chão, inconsciente. Seus homens temeram que ele tivesse morrido, mas ele se levantou e mostrou a eles que ainda estava vivo. Embora tenha sofrido com uma terrível dor de cabeça dias, acrescentar este ferimento à perna ferida e que ainda não cicatrizara deixou o rei em um péssimo humor. No começo, ele planejara poupar a cidade, já que tinha sido fundada a Ciro. Depois, ele ordenou as tropas para que abatessem todos que vissem pela frente. Os textos não mencionam se mulheres e crianças foram poupadas, assim como todos os habitantes da sétima cidade, que ele tomou logo depois. Os postos da fronteira estavam novamente em suas mãos, mas os problemas de Alexandre estavam longe de terminar. Spita Menes e seus amigos chefes de tribo estavam agora sitiando Samarkanda. Isso Alexandre mandou uma força de infantaria mercenária mais algumas centenas de cavaleiros para resgatar a cidade. Liderados um diplomata da Lícia chamado Farnuxes, que tinha servido aos persas e falava a língua local. Enquanto isso, o rei ficou no jachartes e supervisionou a construção de sua nova cidade. Um projeto que, para ele, passara a ser mais importante que nunca como um centro militar para a região. Ele ainda realizou competições atléticas para distrair seus homens do fato de terem sido impedidos de se retirar para sul milhares de guerreiros soguidianos. As tribos sitas do norte do rio souberam da rebelião e correram até a margem, torcendo uma chance de atravessá-la e fazer ataques enquanto os macedonos estivessem distraídos. As forças do rei, no entanto, estavam estacionadas ao longo dos jachartes para desencorajar os sitas de tentar a travessia. Mas eles permaneceram do outro lado e insultavam os macedônios com prazer, desafiando Alexandre a atravessar o rio para que pudessem ensinar-lhe uma lição sobre a proeza sita na guerra. Depois de quase três semanas dessa arenda interminável, o rei estava pronto para estrangular os sitas com as próprias mãos. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses, em preparação para o seu próprio ataque através do rio. Mas seu profeta Aristando disse que os presságios eram ruins. O rei ordenou-lhe que tentasse novamente, na esperança de melhores sinais. Mas as entranhas continuaram a predizer perigo para ele se atacasse os sitas. Deve ter passado pela cabeça de Alexandre que Ciro havia morrido em um ataque semelhante àquele contra o qual os deuses agora o advertiam. Mas estava determinado a correr o risco de morrer a ser motivo de chacota para os bárbaros. O rei ordenou que barcos de couro fossem preparados com artilharia do lado oposto ao do inimigo. Enquanto os sitas, que nunca tinham visto tais dispositivos, continuavam a gritar insultos aos macedônios. As catapultas lançaram seus projéteis sobre o rio e atingiram os guerreiros a uma grande distância. Muitos ficaram feridos e um dos líderes foi morto, fazendo com que os surpresos sitas se afastassem das margens enquanto a bateria prosseguia. Alexandre, em seguida, lançou seus barcos, colocando na primeira leva seus fundeiros e arqueiros para que pudessem atacar à distância, protegendo o resto dos homens enquanto eles desembarcavam. Os sitas eram cavaleiros famosos e resistiram bastante, atacando os macedônios e, em seguida, afastando-se. Mas logo a cavalaria macedônia estava do outro lado e o rei golpeou o inimigo, matando pelo menos mil deles enquanto fugiam. A temperatura nas estepas era muito elevada e o exército de Alexandre, que aparentemente se esquecera de pegar a furgis de água, bebia de qualquer poça que encontrava. O próprio rei fez o mesmo e quase imediatamente foi atingido com uma desenteria incapacitante, obrigando-o a interromper a perseguição e ser levado de volta para a cidade em uma maca. Aristandro estava certo em sua previsão de perigo para o rei. Embora de uma forma menos gloriosa do que Alexandre teria desejado. Enquanto isso, os macedônios presos em Samarkand estavam constantemente lutando contra os ataques de Spita Menes. Contudo, quando o líder soguidiano ouviu que uma força extra se aproximava, sabiamente interrompeu o ataque e recuou. Um dos defensores, o diplomata Lício Farnouches, perseguiu-o muitos quilômetros, mas não notou que estava agora nas estêpes onde os soguidianos foram treinados desde a infância para lutar. Para piorar a situação, os soguidianos vinham acompanhados 600 cavaleiros Spita, e agora estavam em vantagem numérica em relação às forças macedônias. Eles levaram Farnouches, seus homens e seus cavalos ao esgotamento, depois se viraram e atacaram, atirando flechas a cavalo a mortal maneira dos nômades. A formação macedônia se desfez, com Farnouches explicando aos oficiais que era um diplomata, não um guerreiro. Os soldados fizeram o seu melhor, escondendo-se nos bosques ao longo de um rio para evitar flechas, mas os soguidianos e setas foram implacáveis. Em poucas horas, quase todos os macedônias estavam mortos nas estêpes, com apenas algumas centenas conseguindo voltar em segurança para o acampamento de Alexandre. Esse fracasso foi um desastre para a propaganda do rei, que sabia que rapidamente se espalharia pelas planícies a notícia de que os macedônias estavam vulneráveis. Para rebater essas notícias ruins, Alexandre se esforçou e saiu do seu leito de doente para liderar uma força grande, mas ligeira, de cavaleiros até Samarkanda, onde Spita Menes havia retornado para continuar o cerco. O rei cobriu mais de 350 quilômetros em incríveis três dias, aproximando-se da cidade no quarto dia. Os soguidianos fugiram em pânico ante sua chegada inesperada. Com Alexandre em seu encalço, ele passou pelo local onde os macedônios haviam sido massacrados recentemente e aproveitou para enterrá-los. Mas em seguida continuou a perseguição através das estêpes, Spita Menes e seus homens. No entanto, conheciam o país muito bem e tinham cavalos mais rápidos, de modo que o rei foi incapaz de pegá-los. Frustrado e enfurecido, Alexandre virou-se e começou a queimar todas as aldeias soguidianas que encontrou, matando todos os nativos, pois suspeitava que simpatizavam com os Spita Menes. Depois que a última cidade não era nada além de cinzas, ele postou guarnições em todo o território e fez com que sua principal força atravessasse o Oxus em direção à Báctria para passar o inverno. Sua campanha rápida em soguidiana se transformara em um cansativo conflito de guerrilha com os Spita Menes. O adversário mais perigoso ele iria enfrentar em todos os seus anos em guerra. Meses haviam se passado desde que Alexandre atravessara o Indukush até a Báctria e soguidiana. Nesse inteirinho, ele perderá centenas de homens nos ataques de guerrilha e nas emboscadas de Spita Menes. Esforçara-se para manter o controle sobre a fronteira dos jachartes e lutara dezenas de escaramuças contra a cavalaria inimiga, que fugia de volta para as estepes sempre que ele começava a ter a vantagem. Somando-se a isso, ele havia sido alvejado na perna com uma flecha, caído inconsciente uma pedrada e tido um distúrbio intestinal contra de água contaminada. Acima de tudo, ele não estava nem um pouco mais próximo de conquistar soguidiana para seu império do que estiveram um ano antes. Sentado em sua tenda perto do rio Nabáctria, com a neve começando a cair lá fora, ele deve ter sentido que os deuses o haviam abandonado. Mas houve algumas boas notícias naquele inverno. Nearco, o amigo de infância de Alexandre que estava servindo como sátrapa na Alícia, chegou com oficiais novos em folha e mais de 20 mil mercenários contratados. Essas tão necessárias tropas vieram da Grécia e da Síria, marchando meses desde o Mediterrâneo para se encontrar com o corpo principal do exército. Com esses recrutas, o rei estava confiante de que poderia ter um novo começo em sua guerra contra as Pitamenes na primavera. Ele também recebeu uma segunda comitiva dos citas, que moravam junto ao Cáspio, informando-lhe que seu velho rei tinha morrido, e que o novo governante queria confirmar seus laços de amizade. Esses distantes citas não tinham nada a ver com os recentes problemas nos achartes. Então Alexandre ficou feliz em renovar acordos com eles. Eles trouxeram uma oferta de casamento da filha de seu rei caso o líder Macedônio estivesse disposto. Mas Alexandre diplomaticamente recusou, alegando que estava muito ocupado lutando uma guerra. Outros embaixadores chegaram da Corásmia, ao sul do Diaral. Um povo que tanto Bessos quanto os Pitamenes haviam cortejado para se juntar à rebelião contra os Macedônios. Em vez disso, seu rei, Farsamenes, decidira que Alexandre era mais útil como aliado que inimigo e, portanto, procurava sua amizade. Farsamenes fora pessoalmente ao acampamento de Alexandre com 1500 membros de sua cavalaria. Ele sugeriu que se Alexandre quisesse conquistar as terras entre os mares Cáspio e Aral, ele e seu povo ficariam felizes em ajudar. É claro que qualquer conquista beneficiaria a Farsamenes, pois eliminaria seus inimigos e o deixaria como o mais poderoso governante da região. Outra vez, Alexandre educadamente declinou, dizendo que primeiro devia tomar a Índia, mas que certamente manteria a oferta em mente para uma futura campanha. Ele disse a Farsamenes, e existem todas as razões para acreditar nele, que seu plano era voltar para Macedônia após a campanha indiana e lançar um ataque na Cítia vindo do oeste. Combinado com um ataque do leste de suas fortalezas ao longo dos jachartes, ele iria espremer os citas em um torno e tornar-se governante de todas as estepes da Ásia Central. Quando o longo inferno finalmente acabou, Alexandre renovou sua campanha contra as Farsamenes com uma estratégia promissora adaptada para enfrentar guerreiros nômades. Em vez de ficar procurando os soguidianos pelas planícies com todo o seu exército, ele dividiu suas tropas em cinco divisões que se movimentavam mais rapidamente, e assim podia atacar inimigo lugares diferentes ao mesmo tempo. O rei pôs Efestion encarregado de uma divisão, Ptolomeu de outra. Seus companheiros pérdicas e seno na terceira e na quarta, enquanto ele próprio levava o quinto grupo. Há poucos detalhes nas fontes antigas descrevendo a campanha daquele longo verão, mas sabemos que as diferentes forças se separaram e se dirigiram para a soguidiana a fim de destruir quaisquer centros de resistência que encontrassem e perseguir a escorregadia cavalaria inimiga. O primeiro objetivo eles conseguiram admiravelmente, queimando e saqueando aldeias em todo lugar, mas foram incapazes de capturar os pitamenes. O astuto senhor Soguidiano tinha recuado através do Jachartes para Cidia, com suas tropas. Conforme os meses se passaram, o rei pode ter pensado que forçaram o líder Soguidiano a se esconder permanentemente, mas Pitamenes em breve mostraria conhecer o valor da paciência. Enquanto Alexandre e suas divisões estavam distraídos em Soguidiana, Pitamenes liderou seus homens através do Jachartes até Oshius e para dentro da Bactria. Com sua cavalaria Soguidiana e centenas de aliados citas, atacou um dos fortes Bactrios e pegou os Macedônios completamente desprevenidos. Ele capturou o posto, matou os defensores e tomou o comandante como refém. Então os Pitamenes foi para a cidade-chave de Zariaspa, onde Alexandre estabelecerá seu quartel-general durante o inverno alguns meses antes. Ele não pôde tomar a cidade protegida, mas devastou a área circundante e conseguiu saquear a região. O rei tinha deixado apenas um esqueleto de defesa em Zariaspa, principalmente homens se recuperando de ferimentos, com alguns mercenários, páginas reais e alguns não combatentes, incluindo Aristônico, um harpista que servia na corte macedônia desde o primeiro dia de Felipe. Esses homens ficaram tão indignados com o ataque que reuniram o maior número de cavalos que puderam encontrar e partiram para atacar os soguidianos. Eles conseguiram surpreender um grupo isolado dos atacantes e mataram muito poucos, pegando de volta os despojos que estes haviam roubado para a cidade. Eles eram bravos homens, mas na falta de liderança efetiva foram presas fáceis para as Pitamenes. Uma vez que ele ouviu a notícia, os soguidianos emboscou fora da cidade e matou quase todos, incluindo Aristônico. Posteriormente, Alexandre mandou erguer uma estátua em homenagem ao bardo em Delfos, retratando com uma arpa em uma mão e uma lança na outra. O rei ainda estava muito longe. Mas Crátero partiu atrás de Espitamenes assim que ouviu falar da emboscada e perseguiu os soguidianos e seus aliados. Citas nas estepes, foi um movimento arriscado entrar nas planícies onde o inimigo se sentia em casa. Mas Crátero e seus homens conseguiram sobrepujar os cavaleiros e matar mais de mil deles. Enquanto Espitamenes, uma vez mais, desaparecia dentro das estepes. No fim do verão, Alexandre deixou seu tenente seno no norte de Soguidiana com uma grande força de cavaleiros para proteger a província e, esperava ele, apesar de tudo, capturar Espitamenes caso ele continuasse suas investidas durante o inverno. Então o rei, frustrado, voltou para Samarkanda para descansar e recuperar o atraso em questões administrativas em todo o seu império. Mais uma vez ele estava tão distante de uma solução da situação soguidiana quanto estivera no outono anterior. Ele havia passado duas temporadas completas da campanha nas terras entre o Oxus e o Jacharte sem trazer estabilidade para a região. Estava desesperado para ir para a Índia, mas não podia deixar sua fronteira nordeste inquieta, com um inimigo inteligente como Espitamenes revoltando-se à vontade pela província. Tinha de encontrar uma maneira de derrotar o homem. Mas, apesar de todos os seus esforços e talentos de general, ele finalmente havia encontrado um adversário que não podia bater. A guerra de Troia começou quando a deusa de Escórdia rolou uma maçã em um banquete realizado pelos deuses. A mensagem na maçã dizia que o fruto era para mais bela, levando a uma disputa entre três deusas. O julgamento pelo jovem Paris e o sequestro de Helena da Grécia. Agora, na distante Samarcanda, uma maçã era novamente causa de raiva, morte e amargo remorso. Alexandre havia criado um extenso serviço postal em todo o seu império para entregar cartas e encomendas. Mas às vezes o serviço também trazia luxos de casa. Neste dia de outono, chegou um carregamento de frutas da Grécia. Entre as mercadorias estavam lindas maçãs que tanto impressionaram o rei que ele mandou chamar Clito para compartilhá-las com ele. Ele conhecia Clito, apelidado de um negro, desde que era um menino, quando a irmã de Clito, Lanice, foi ama de leite de Alexandre. Apesar de não ser tão velho quanto Parmênio, Clito fora um oficial do exército de Felipe também servira a Alexandre em vários postos de chefia desde que a expedição começara. Alexandre sempre gostara de Clito e confiara nele, apesar de ele ser parte da velha guarda da facção conservadora Macedônia, ainda mais após o oficial salvar a vida do rei no campo de batalha no Rio Grânico. Clito estava no meio de um sacrifício quando recebeu uma mensagem de Alexandre, mas ninguém ignora um chamado de seu rei, e ele deixou o altar. A ovelha estava prestes a ser oferecida aos deuses e já havia sido preparada com libações derramadas sobre ela, mas o animal, sendo uma ovelha, alegremente seguiu Clito pelo caminho em direção à tenda de Alexandre. Deve ter sido um espetáculo divertido, mas quando o rei ouviu falar disso, ficou horrorizado. Tais ocorrências eram presságios dos céus, isso ele chamou seus adivinhos para perguntar o que isso significava. Eles declararam que a ovelha sacrificial seguindo tão de perto Clito só poderia ser um mau presságio para o oficial da Macedônia. Alexandre ficou perturbado, já que tiveram sonho apenas duas noites antes no qual Clito estava sentado em vestes negras ao lado de Parmenio e seus filhos, todos mortos. Ele, portanto, ordenou que fossem feitos sacrifícios aos deuses para a proteção de seu velho amigo. Após Clito se lavar e se juntar a Alexandre em seus aposentos, um banquete começou com tradicional comida fina e bebedeira excessiva. A guerra em Soguidiana não tinha ido bem nos dois anos anteriores e os oficiais macedônios, incluindo o rei, estavam procurando mais consolo no vinho do que o habitual. Naquela noite, um dos bardos da corte havia composto uma canção satirizando os generais macedônios que não tinham conseguido capturar Spitameanes, omitindo cuidadosamente o fato de que Alexandre fora igualmente mal sucedido em suas tentativas. Os oficiais mais jovens e o rei se divertiram com os versos, rindo e incentivando o poeta a continuar. Mas os mais velhos ficaram insultados com a canção e passaram a resmungar entre os que estavam sendo responsabilizados uma situação impossível. Alguns dos companheiros bajuladores de Alexandre até começaram a insultar o pai dele, Felipe, dizendo que seu filho era incomparavelmente melhor soldado. Clito Fim ficou de pé, tão bêbado quanto todo mundo, e declarou que era uma vergonha insultar, mesmo de brincadeira, soldados macedônios leais na frente de bárbaros. Persas e outros canalhas estrangeiros na mesa do rei estavam rindo de seus amigos, homens muito melhores que qualquer um deles. Alexandre se divertia, ainda vendo todo o assunto como um gracejo inofensivo, e brincou com Clito dizendo que ele estava apenas oferecendo desculpas seu fracasso em capturar Spitameanes, culpando a má sorte pela sua própria falta de sucesso, em vez da covardia. Clito explodiu com isso e perguntou se havia sido sua covardia que salvar a vida do reino grânico, ou talvez o rei se esquecera de todo o sangue macedônio derramado para que ele virasse as costas para Felipe e reivindicasse um deus egípcio como seu pai. Alexandre ficou realmente irado e o clima na tenda esquentou. Ele acusou Clito de tentar criar facções na corte, macedônios contra estrangeiros. Clito respondeu que era tarde demais para isso, uma vez que macedônios leais já eram soldados de segunda classe, que tinham de pedir para algum camareiro persa uma audiência com seu próprio rei. Alexandre, em seguida, investiu contra Clito, mas ambos foram contidos seus amigos antes que pudessem chegar às vias de fato. O rei pediu desculpas a alguns gregos que estavam perto dele pelo comportamento bruto de seus oficiais macedônios, mas Clito reagiu de volta que ele deveria falar livremente a todos os seus convidados, não apenas aos bajuladores que se dobravam diante dele com suas finas roupas persas. Alexandre perdeu o controle nesse ponto e procurou uma arma. Se encontrar sua espada, que um prudente guarda-costas havia escondido quando o problema começou o traço, ele pegou uma das maçãs importadas e a atirou em Clito. Ainda procurando sua espada, o rei teve uma crise de raiva e gritou no dialeto macedônio para disparar o alerta e chamar os seus guardas. O homem do trompete ainda estava sobre e bravamente recusou, ganhando uma surra de Alexandre. Mas Clito não recuava e continuava a insultar o rei. Enquanto ele era arrastado para sua tenda pelos seus amigos, ele gritava para o rei uma fala do escritor Eurípides. Oh, como as coisas estão podres na Grécia! Alexandre, que conhecia Eurípides muito bem, não teria nenhum problema em completar o resto do discurso. Quando o exército cria troféus de vitórias sobre o inimigo, mas as pessoas não dão crédito a quem fez o trabalho. Em vez disso o general recebe a honra. Ele carrega a lança comum entre muitos, mas não fez mais do que um único soldado. Clito estava a meio caminho para fora da tenda, quando se desvencilhou de seus companheiros e voltou cambaleando para continuar o seu discurso contra o rei. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Alexandre se livrou de seus próprios guarda-costas e agarrou uma de suas lanças. Ele, então, lançou-se sobre Clito e o matou. Quase imediatamente, o rei foi tomado pelo arrependimento. Ele gritou em agonia que havia assassinado seu amigo e puxou a lança do corpo inerte de Clito, apoiando-a contra o chão para que pudesse se atirar sobre ela. Foi somente a luta de seus amigos e seguranças que impediu o rei de se matar. Em seguida, eles o arrastaram para seus aposentos, onde ele caiu em desespero. Três dias Alexandre ficou em sua cama chorando e lamentando Clito, recusando toda a comida e bebida que lhe foram oferecidas. Nesse momento, todo o exército estava perturbado pelo comportamento do rei. Eles estavam longe de casa, em uma terra perigosa e precisavam de uma liderança firme. Se fosse divulgado que Alexandre perdera a cabeça, eles estariam vulneráveis a ataques de todos os lados, especialmente de Espitamênes. O profeta Aristandro finalmente entrou nos aposentos do rei e lhe assegurou que a morte de Clito tinha sido preordenada há muito tempo e que Alexandre estava apenas agindo como um agente dos deuses. O rei sempre fora suscetível a qualquer absurdo que aquele adivinho convenientemente lhe revelava e, assim, animou-se um pouco com a notícia. Depois disso, Calístenes, o sobrinho de Aristóteles e historiador da expedição, chegou e gentilmente argumentou que o caso Clito não era tão ruim quanto parecia. Nesse momento, o filósofo Anacharco invadiu a tenda e exigiu que Alexandre parasse de se comportar como um escravo chorão. Ele lembrou que o rei era governante da maior parte do mundo conhecido e era melhor começar a agir como tal. Sendo um príncipe entre os homens, ele podia fazer o que quisesse com seus súditos, mesmo que isso significasse espetá-los com uma lança quando estivesse com raiva. É assim que as coisas funcionam, repreendeu o filósofo, e se ele quisesse o respeito de seu exército, era melhor se recompor. Esse conselho maquiavélico era exatamente o que Alexandre precisava ouvir para tirá-la de sua depressão. O rei ainda se sentia terrivelmente culpado e ordenou que Clito tivesse um bom funeral, mas finalmente deixou seus aposentos e assumiu a liderança de seu exército uma vez mais. Os oficiais e os homens ficaram muito aliviados, mas também profundamente perturbados, apesar das circunstâncias atenuantes de raiva e embriaguez. O fato é que Clito, um dos mais leais e fiéis amigos de Alexandre, tinha sido assassinado pelo rei porque se atreveu a enfrentá-lo e dizer o que estava na mente de muitos dos soldados macedônios. Cada um deles deve ter se perguntado quem seria o próximo. Apesar da tristeza no acampamento de Alexandre, eventos no campo de batalha pareciam positivos para os macedônios. Spita Menes estava começando a se sentir cercado pelas guarnições de Alexandre espalhadas todo o território, portanto recuou mais uma vez para as fronteiras da Cita. Lá, recrutou 3 mil cavaleiros citas para uma incursão em Soguidiana. Ele esperava que fosse um ataque rápido e fácil em sua terra natal, uma vez que todos os macedônios estariam acampados durante o inverno. Mas não contava com a ousadia do tenente de Alexandre, Seno. Em vez de perseguir Spita Menes inutilmente, uma vez que ele já havia lançado seu ataque, Seno usou sua rede de inteligência local para obter informações sobre o ataque antes de ele acontecer e cavalgou para interceptar os agressores. Ele o surpreendeu em seu próprio terreno e matou mais de 800 deles no campo de batalha. Esta derrota bastou para mudar a opinião pública no campo inimigo. Os Soguidianos abandonaram Spita Menes, assim como a maioria de seus seguidores bácteos, que se renderam a Seno. Os citas em seu exército permaneceram leais, mas saquearam a caravana de bagagem e cavalgaram com o senhor Soguidiano para as estepes. Quando o fim chegou para Spita Menes, veio da fonte mais inesperada. Ele era astuto e engenhoso, mas a sua fraqueza era, como diz o historiador romano Cúrcio, um imodicus amor sua esposa. Esse amor imoderado ficou demonstrado no fato de lhe levá-la junto na campanha pelas estepes e em seus ataques pelas montanhas. Enquanto a maioria dos comandantes soguidianos teria deixado suas esposas em casa. A pobre mulher já não sabia o que fazer depois de dois anos de tanta afeição e implorou que Spita Menes se entregasse a Alexandre e confiasse na misericórdia do rei Macedônio. Ela lhe dera três filhos. Mas, em vez de desperdiçar suas vidas em uma guerra inútil contra um inimigo imbatível, mas, em vez de atender a seus apelos, Spita Menes se sentiu traído sua esposa e tirou a cimitarra para matá-la. E só foi detido pelos irmãos dela. Ele disse à esposa para sumir de sua vista, ameaçando-a de morte e se a visse novamente. Alguns poucos dias, Spita Menes dormiu apenas com suas concubinas, mas fim foi vencido seu amor. A esposa a readmitiu em suas boas graças. Ela, sua vez, declarou que sua explosão anterior ocorrerá devido à sua fraqueza feminina e que, a partir de agora, ela seria uma esposa submissa e obediente. O nobre Soguidiano celebrou a reaproximação com um banquete, do qual ele voltou para sua tenda caindo de bêbado. Assim que ele dormiu, sua esposa amorosa e atenta pegou sua espada e cortou-lhe a cabeça. Então, com a conivência de um servidor de confiança, ela a embrulhou em um pano e partiu para o acampamento macedônio. Quando finalmente chegou, ela foi para a tenda de Alexandre e disse ao guarda que tinha de falar com o rei pessoalmente. Alexandre a viu entrar com um manto salpicado de sangue e provavelmente pensou que era outro aristocrata local, reclamando de abuso nas mãos de suas tropas. Quando a mulher chamou seu servo com o pacote e desenrolou os panos, o rei surpreso viu a cabeça e perguntou de quem era, pois aquilo estava irreconhecível. Quando a identidade foi confirmada, Alexandre ficou dividido entre o alívio com a morte de seu maior inimigo e o choque com a constatação de que aquela esposa pudesse ter feito aquilo. Ele estava grato, mas mandou a mulher embora para não dar um mau exemplo para as mulheres em sua comitiva. Pelo menos essa é a história de acordo com o curso. A versão contada a Rihanna é mais plausível, versando sobre política e traições. Nela, os citas que haviam permanecido leais às pitamenes começaram a se preocupar quando souberam que Alexandre estava a caminho. A fidelidade deles limitava sua devoção em salvar a própria pele, assim, cortaram a cabeça de seu líder e enviaram-na como um presente para o acampamento macedônio. Qualquer que seja a história verdadeira, a resistência ao longo das fronteiras do norte de Soguidiana se desfez com a morte de espitamenes. Os citas pediram pela paz, como fizeram os soguidianos, entregando a Alexandre quaisquer oficiais de espitamenes remanescentes em seu território. O rei não perdeu tempo com qualquer celebração de sua vitória, já que desejava resolver logo os problemas na província antes de partir para a Índia. Ele levou seu exército para as montanhas ao leste de Soguidiana, onde algumas das tribos montanhosas ainda se recusavam a aceitar a sua soberania. Foi um inverno estranho entre esses picos, com trovoadas durante o dia virando gelo e neve durante a noite. O granizo era tão pesado que os macedônios usavam seus escudos para se proteger durante um dia horrível. Muitos dos soldados ficavam desorientados na floresta densa e quase dois mil morreram de frio. O resto vagou sem rumo, escondendo-se como possível entre as árvores para se abrigar. Alexandre saiu como um pastor, reunindo aqueles que conseguiu encontrar e enviando-os para cabanas na montanha para se aquecer. Encontrou alguns congelados junto às árvores, amontoados na morte. Quando coletou todos os soldados que pôde encontrar, Alexandre voltou ao seu acampamento e desmaiou em seu trono, de tão exausto que estava. Foi então que um jovem soldado da infantaria Macedônia, mais morto que vivo, tropeçou através da porta de sua tenda, sem saber onde estava ou onde tinha entrado. O rei saltou de sua cadeira e levou o pobre homem até o seu trono para se esquentar perto do fogo. Durante muito tempo o homem esteve em um estado de estupor, mas Alexandre o aqueceu com bebidas quentes e o cobriu com cobertores. Fim. Soldado reconheceu o rei e viu onde estava sentado. Ele ficou horrorizado ter tomado o trono real e levantou de um salto em terror. Alexandre o acalmou e ordenou-lhe que se sentasse novamente. Ele então disse ao jovem que tivera sorte não ter se sentado no trono do grande rei da Pérsia, pois seria um crime digno de morte. Aqui, era apenas a cadeira de um rei macedônio. Alexandre reuniu seus homens para descansar e se aquecer antes do último avanço a leste de Soguidiana. Havia uma série de fortalezas montanhosas na região controlada e senhores locais que ainda se mantinham contra o rei, esperando que ele passasse eles em seu caminho para a Índia sem lutar. Mas Alexandre odiava deixar um inimigo em uma posição de força em sua retaguarda. Então decidiu tomar essas cidadelas no inverno, não importando o custo. A primeira e mais fortemente protegida era uma fortaleza conhecida como a Rocha Soguidiana, em cima de uma montanha de centenas de metros de altura e rodeada a penhascos íngremes. Os homens da tribo tinham uma fonte segura de água e comida suficiente para sobreviver a um longo cerco. Eles estavam tão confiantes da invulnerabilidade de sua fortaleza que zombaram de Alexandre, dizendo que ele nunca tomaria o lugar, a menos que seus soldados tivessem asas. Esse era exatamente o tipo de provocação que deixava o rei mais determinado a atingir seu objetivo. Ele dirigiu seu exército e pediu voluntários para escalar a montanha. Cada homem que chegasse ao topo receberia uma recompensa generosa do rei. Muitos dos soldados eram experientes em escalar falésias difíceis, e trezentos se ofereceram. Levaram com eles apenas cordas de linha e estacas para fincar nas rochas e servir como apoio para as mãos. Eles subiram à noite passando neve e gelo, pela face lisa e desprotegida da montanha. Trinta deles caíram para a morte durante a subida, seus corpos se perdendo nas fendas abaixo. Mas ao nascer do sol restante estava em cima de um pico que ficava logo atrás da fortaleza. Alexandre, então, enviou uma mensagem aos defensores dizendo que eles deveriam se virar e olhar para cima, porque ele tinha encontrado soldados que podiam voar. Os macedônios acima deles sorriram e acenaram com bandeiras de linho. Os homens da tribo não podiam acreditar que alguém pudesse ter escalado a sua montanha e ficaram tão aterrorizados que se renderam sem luta. As outras fortalezas nas montanhas de Soguidiana rapidamente se entregaram. Sua vez, quando ouviram a notícia. Na primavera, toda a província estava nas mãos de Alexandre. Dentre os cativos da rocha Soguidiana estava a família de Oxiartes, um nobre da Báctria que tinha lutado contra Alexandre. Uma de suas filhas era Roxane, que pareceu aos macedônios a mulher mais bonita que já tinham visto. Apesar de sua resposta morna às mulheres no passado, o rei aparentemente ficou encantado com a adolescente e se apaixonou ela. Ele poderia tê-la levado como prisioneira para sua cama sempre que quisesse. Mas viu em Roxane algo especial e decidiu fazer dela sua esposa. Alexandre vinha recusando propostas de casamento a anos. Então pode-se especular que ele repentinamente decidiu se casar com uma mulher da Báctria nesse ponto de sua vida. A resposta é provavelmente uma mistura de política e paixão. Duas forças não necessariamente excludentes. Alexandre tinha agora 28 anos de idade. Um rei de muitas terras sem um herdeiro. Como toda a gente a sua volta dizia a anos. Já era hora de ele se casar e trazer filhos ao mundo. E, como seu pai Felipe tinha mostrado, não havia nenhuma razão para que um rei macedônio tivesse de se casar com uma noiva de seu próprio país. A mãe de Alexandre era uma estrangeira de Épero. E mais uma vez, como com seu pai, também não havia motivo para que Roxane não fosse a primeira de muitas noivas reais. Incluindo talvez uma mulher macedônia adequada no momento certo. Havia também a questão de cimentar alianças com um importante senhor Báctrio. Os laços familiares eram uma maneira de ligar o Chiartes e sua família a Alexandre, garantindo seu poder sobre a terra inquieta. Também seria um grande gesto para os nativos de seu império demonstrar que o seu novo rei não se achava superior a um casamento com uma de suas súditas estrangeiras. Era uma propaganda importante que poderia servi-lo bem para os próximos anos. Embora a velha guarda macedônia reclamasse mais uma vez que o rei preferia nativos a eles. E havia amor. Como muitos gregos e macedônios, Alexandre preferia a companhia dos homens para seus casos sexuais. Mas isso não significa que ele não pudesse sentir paixão pelas mulheres também. O rei, como a maioria das pessoas no mundo antigo, teria achado as distinções modernas de orientação sexual desconcertantes. E então Alexandre, rei da Macedônia e governante das terras do Egito até o Hindu Cuxi, casou-se com Ruxane, filha do nobre Ochiartes da Báctria, aos pés de uma montanha no alto na distante terra de Soguidiana. De acordo com o antigo costume macedônio, atendentes carregaram um naico de pão fresco até o casal, que o rei cortou em dois com sua espada e compartilhou com sua nova noiva. Ochiartes estava presente e certamente entusiasmado com a perspectiva de chamar Alexandre de Genro. Persas, Lídios, Sírios e Babilônios, mais os soldados e cortesãos de todo o império, regozijaram-se com a visão de seu jovem rei se casando com uma mulher da região central da Ásia. Apenas os oficiais macedônios desaprovaram a união, mas fingiram prazer e ofereceram ao rei suas mais calorosas felicitações. Depois do assassinato de Clito, tinham aprendido a segurar a língua. Capítulo 9 Índia de todos os povos do mundo conhecido Os habitantes da Índia, na Ásia, são os que vivem mais a leste, os mais próximos do nascente. Depois da Índia não há nada além de um deserto de areia inabitável. Heródoto, o casamento de Alexandre com Roshani, no sétimo ano de campanha, foi apenas o primeiro de muitos passos controversos que o rei daria para unir as diferentes facções de seu império enquanto se preparava para se mover em direção às fronteiras da Índia. Um dos mais perspicazes foi sua decisão de treinar 30 mil garotos nativos de todo o império como soldados macedônios. Este plano foi motivado pela necessidade, já que Alexandre sabia, mesmo que a maioria de seus oficiais se negasse a aceitar o fato, que a pequena nação macedônia simplesmente não tinha como produzir soldados suficientes para controlar todo o território que ele conquistara e esperava ainda conquistar. Como os persas haviam feito antes dele, o rei percebia que teria de usar o efetivo das muitas nações sob seu controle para segurar e expandir seu domínio. Esses jovens selecionados seriam treinados na língua grega, equipados como soldados macedônios e treinados para lutar como membros de seu exército. Eles não seriam forças auxiliares estrangeiras, como era comum no mundo antigo, mas sim uma parte integral do novo exército macedônio, inclusive com oficiais nos níveis mais altos. Era um plano ousado e inovador, muito além de tudo que fora tentado até então na história militar. Alexandre se esforçou muito para asseverar aos soldados nativa que este ato não diminuiria a importância deles, mas ninguém acreditou nisso. Todos podiam ver que o rei planejava transformar o exército macedônio, levando de uma força provincial para uma internacional. Conforme os soldados envelheciam e a nova leva de recrutas nativos chegava à flor da idade, os homens que haviam lutado com ele tanto tempo seriam enviados de volta para casa, para Macedônia, com um saco de ouro e um agradecimento. Seus filhos e netos também serviriam sob Alexandre, é claro, mas como membros de um exército imperial, do qual os macedônios seriam apenas uma parte. Seus futuros comandantes poderiam vir tanto da Pérsia, da Babilônia ou da Índia, como da Pêla. Esse foi um golpe amargo para seus leais homens, tanto os soldados quanto os oficiais, que não compartilhavam da visão de Alexandre de um novo império mundial. Mas ainda mais perturbador para muitos macedônios era o problema imediato da homenagem diante do rei, um ritual conhecido como prosquinesis para os gregos. Heródoto diz que quando dois persas se encontravam na rua, sempre era possível reconhecer o status de ambos observando o modo como eles se cumprimentavam. Se fossem equivalentes, beijariam-se na boca. Se um deles fosse levemente inferior, seu superior o beijaria na bochecha. Pessoas de classe muito inferior, no entanto, se prostrariam no chão diante de seus superiores. O mesmo ritual se aplicava ao grande reino a corte, contudo, como ele era superior a todos os outros, esperava-se que todo mundo se prostrasse diante dele, com exceção de alguns poucos. Cenas retratadas na arte persa mostravam altos oficiais aproximando-se do rei em seu trono e soprando-lhe um beijo com a mão direita. Entretanto, esperava-se que a maioria dos suplicantes, e certamente, todos os gregos, se prostrasse diante da impressionante glória soberana. Para gregos e macedônios, era inconcebível tal comportamento degradante diante de qualquer rei. Gregos livres não se curvavam diante de reis, apenas dos deuses. Arrojar-se ao chão na frente de um homem era a postura de um escravo antes seu mestre, ou de um adorador diante da divindade. Mesmo durante as preces, o povo do Egeu normalmente reverenciava suas divindades ficando de pé na frente de suas imagens, apenas com a cabeça levemente abaixada. Os persas não viam o ato da proscinesis diante do rei como culto, mas como profundo sinal de reverência e submissão à autoridade rege. Os gregos sabiam disso, mas não conseguiam, em sã consciência, forçar-se a executar tal ato quando chegavam diante do trono persa. Um esperto emissário tebano a Persépolis havia se aproximado do rei Persa e deixado seu anel cair ao chão, abaixando-se, então, para pegá-lo, usando para si mesmo a desculpa de que havia se lançado ao chão apenas para recuperar sua propriedade. Alguns espartanos em visita à cidade de Susa, no entanto, foram mais obstinados. Quando os guarda-costas reais lhes disseram que se prostrassem, eles se recusaram. Os guardas então tentaram empurrá-los para o chão. Eles resistiram, dizendo que não era costume deles se curvarem diante de outro mortal. A resistência grega a essa cerimônia persa era bastante arragada na psique nacional, a tal ponto que muitos preferiam arriscar a morte a submeter-se a tal degradação. Mas para os persas na corte real, a proskinesis era uma parte normal do protocolo. Desde a primeira vez que tinham comparecido ante Alexandre, os persas haviam se arrojado ao solo como um ato de respeito, apesar do fato de os macedônios assistirem a essa exibição com desprezo e divertimento. Isso criou uma situação insustentável para Alexandre. Seus súditos asiáticos regularmente praticavam a proskinesis diante deles e se recusavam a alterar seus costumes, enquanto os gregos e macedônios tratavam o ritual como um hábito bárbaro, ímpio e degradante. Aí em que Alexandre estava se preparando para invadir a Índia, ele sabia que precisava resolver esse impasse. Ele esperava introduzir a proskinesis aos macedônios de maneira gradual, talvez numa forma modificada, de modo que eles aceitassem como algo puramente cerimonial, sem conotações religiosas. Alexandre não tinha nenhum desejo de ser cultuado como um deus seus conterrâneos, nem de desfrutar dos mesmos rituais elaborados da corte que tradicionalmente cercavam os grandes reis da Pérsia. Mas era ridículo e desagregador ter metade de sua corte executando o ritual da prostração diante dele e a outra metade tratando o ato como uma piada infame. A tentativa do rei de introduzir a proskinesis entre os gregos e macedônios foi um fracasso total, graças principalmente ao historiador Calístenes. Ele odiava perder uma discussão e tinha orgulho em se retratar como um defensor da liberdade em face do despotismo oriental. Muitos macedônios da velha guarda admiravam sua posição claramente a favor da tradição, pois ele expressava o mesmo que pensavam. Contudo, o historiador erroneamente acreditava-se intocável. Até Aristóteles comentara que seu sobrinho era um orador maravilhoso, mas destituído de bom senso. Calístenes selou seu destino certa noite, durante um banquete, quando Alexandre tentou apresentar uma forma de proskinesis aceitável para seus amigos e oficiais macedônios. O rei passaria um copo de vinho ao companheiro mais próximo, que então se curvaria para um pequeno altar de um deus, convenientemente localizado logo atrás do rei. Cada convidado iria em seguida receber um beijo de Alexandre e retornar a seu lugar no sofá em que o jantar seria servido. Quando foi a vez de Calístenes, ele tomou o vinho mas não executou proskinesis para o altar. Alexandre estava ocupado falando com Efésion naquele momento e não notou, mas um de seus amigos avisou o rei da omissão. Quando Alexandre confrontou Calístenes, de maneira impertinente, respondeu que preferiria ficar sem um beijo. Alexandre havia feito arranjos para a morte de seu maior general e o filho dele, e assassinado um de seus amigos mais leais em uma crise de fúria. Calístenes era um tolo se pensava que o rei hesitaria em punir um mero historiador tão teimosa em subordinação. Mas Alexandre era, além de tudo, astuto, e sabia que podia usar a vaidade de Calístenes para acelerar sua queda. Isso desafiou a oferecer um discurso de improviso em homenagem à coragem macedônia. Calístenes ficou mais do que contente em aceitar, louvando as glórias dos filhos da Macedônia, enquanto estes aplaudiam e jogavam flores a seus pés. Nesse momento, para testá-lo usando uma fórmula bastante tradicional ensinada em todas as escolas gregas de retórica, o rei lhe pediu para tomar a posição contrária e denunciar a falta de virtude Macedônia. Calístenes engoliu a isca e respondeu com entusiasmo, vituperando as falhas de seus anfitriões com recriminações mordazes. Como os generais de Alexandre não apreciavam as nuances da performance retórica grega, tomaram as críticas ao pé da letra e ficaram furiosos com Calístenes. Assim, de um só golpe, Alexandre conseguiu isolá-lo de seus maiores partidários. Agora, tudo o que precisava fazer era esperar o momento certo para silenciar Calístenes para sempre. A oportunidade logo surgiu quando um jovem idiota chamado Hermolau, um dos escudeiros reais, inventou um plano para ganhar a fama eterna. Matar Alexandre. O escudeiro havia anteriormente ofendido Alexandre ao matar os avaliantes do rei durante uma caçada, o que lhe valeu um açoitamento. Hermolau sentiu-se humilhado e queria vingança. Assim como Pausânio quis ficar famoso matando Felipe anos atrás, agora Hermolau pretendia deixar sua marca na história como o assassino de um rei conhecido. Quando ele contou seu plano a alguns amigos, o tolo jovem logo foi traído e preso. Alexandre sabia que aquele era um plano estúpido, imaginado um rapaz que jamais deveria ter sido um escudeiro real para começo de conversa. Mas viu ali a chance perfeita para se livrar de Calístenes. A despeito de Hermolau não denunciar o envolvimento do historiador em seu plano mesmo sob tortura, não foi difícil implicar Calístenes no complô, já que ele era amigável com todos os escudeiros. Antes que Calístenes percebesse o que estava acontecendo, ele já havia sido preso e colocado em grilhões, sem nenhuma objeção da velha guarda macedônia que insultara tão recentemente. Algumas fontes dizem que ele foi enforcado de imediato, outras, que ele morreu meses depois, de alguma doença. Mas todas concordam que sua carreira como historiador da corte encontrou seu fim nas fronteiras da Índia. Contudo, ele conseguiu impedir que Alexandre adotasse o ritual da prosquinesis permanentemente entre seus seguidores macedônios. No final, o rei decidiu que o esforço não valia ponto. No final da primavera do sétimo ano após a chegada à Ásia, Alexandre e seu exército deixaram a Báctria para começar a invasão da Índia. Ele atravessou as montanhas rumo ao sul em dez dias, muito mais rapidamente do que fez em sua jornada para o norte dois anos antes, usando o desfiladeiro de Calaque. Ele passou vários dias na Alexandria que fundara o norte do Vale de Cabu, substituindo ali um governante que havia sido incompetente em sua ausência. É fácil ver Alexandre como apenas um general e um conquistador, já que é assim que as fontes mais antigas o retratam. Entretanto, ele passava bastante tempo se preocupando com os detalhes administrativos de seu império. Em, pode-se discutir se ele sempre fez a escolha mais sábia. O rei tinha o hábito de escolher rapidamente um governante para uma cidade ou província. Depois substituir o escolhido quando os relatos de sua incompetência se acumulavam. Em Alexandria no Cáucaso. Exemplo. Ele designou um vigoroso macedônio como novo governante da cidade. Em seguida, quase como um adendo, selecionou um peça chamado Tirespis como satrapá da região. Fiel ao seu estilo, dois anos depois Alexandre substituiu Tirespis, executando corrupção. Enquanto ainda se encontrava em Soguidiana, Alexandre mandou mensageiros para as cidades mais próximas na Índia, convocando os reis locais a se encontrarem com ele e se submeterem à sua autoridade. Esses reis foram até Alexandre enquanto estia para o leste através do Vale de Cabu e ali juraram sua aliança. O governante da importante cidade indiana de Taxila, logo depois do Rio Indo, estava entre eles. Ele não gostava dos macedônios mais do que dos persas, mas viu ali uma oportunidade de usar Alexandre como auxílio para derrotar seus inimigos. Para provar sua sinceridade ao rei macedônio, ele o presenteou com 25 elefantes de batalha para usar na campanha que o esperava. Nesse ponto, Alexandre dividiu seu exército em dois e enviou Hefeste um com uma força considerável pelo relativamente fácil caminho rumo ao leste pelo Passo Kiber, com ordens de conquistar as tribos rebeldes ao longo do caminho e, mais importante, de alcançar o Rio Indo tão rapidamente quanto fosse possível e construir lá uma ponte, como fizeram Neufrates, para o resto do exército passar. Os reis da Índia e um grande esquadrão de engenheiros acompanharam seu melhor amigo nessa viagem. Alexandre levou o restante de seu exército rumo ao noroeste, para dentro das montanhas, em uma jornada convoluta com o objetivo de pacificar as tribos das terras altas do Indukush oriental. Como sempre, o jovem rei se deliciava nas tarefas mais difíceis. A expedição pelas montanhas durou meses, arrastando-se sobre desfiladeiros estreitos e atravessando corredeiras furiosas. Se houvesse uma fortaleza inacessível que se recusasse à rendição, Alexandre a tomava, não importando a dificuldade. Os relatos de suas batalhas pelas terras altas contam a mesma história. Repetidas vezes, Alexandre exigia a rendição de uma cidade. Os habitantes recusavam. Os macedônios invadiam a cidade após grande luta e os habitantes eram massacrados. Mas havia algumas variações, de tempos em tempos. Certo dia, no começo de março, Alexandre foi atingindo uma flecha no ombro, acrescentando esse ferimento à sua lista crescente. Em outro ponto, ele e seu exército foram emboscados nativos, que atacaram de surpresa quando os macedônios estavam preparando o campamento onde passariam a noite, forçando-os a recuar para uma colina próxima. Foi quando Alexandre reagiu e forçou os guerreiros de volta para trás de suas muralhas, matando muitos deles. Esses foram os oponentes mais fortes que o rei encarou em toda a sua campanha. Contudo, depois de quatro dias atacando a cidade deles, Alexandre os forçou a se renderem e poupou suas vidas, sob a condição de que se juntassem a seu exército como auxiliares. Eles concordaram, mas quando tentaram voltar escondidos à cidade naquela mesma noite, Alexandre, desconfiado, havia preparado uma emboscada e os matou. Em seguida, tomou a cidade. Conforme se movia para o leste pelos picos imensos e belas florestas do Vale dos Wat, ele continuou tomando fortalezas e forçando tribos locais a se renderem. Quando chegou à cidade de Bazira, no entanto, descobriu que os soldados e cidadãos haviam fugido para uma montanha próxima, a Ornos. Assim como os defensores da rocha soguidiana, os nativos da região acreditavam que esse refúgio era a defesa perfeita contra invasores. Ele era cercado de eclives com quilômetros de profundidade, com apenas um caminho até o cume, e este era íngreme e bem defendido. No topo, havia um amplo platô, perfeito para o plântio de grãos, além de madeira em abundância e um suprimento perene de água fresca. Os guiás locais de Alexandre disseram que nem Hércules conseguiria tomar aquela montanha em suas viagens. Esse era todo o encorajamento de que o rei precisava. Diferentemente da rocha soguidiana, a Ornos não podia ser tomada e escalada, mas apenas através de um ataque direto. Os guiás conseguiram levar Ptolomeu e alguns soldados até uma parte da montanha onde eles poderiam resistir contra o inimigo. Mas a posição não era segura o bastante para um ataque direto contra a fortaleza principal. Ptolomeu manteve o posto contra um ataque violento, enquanto Alexandre e seus engenheiros colocavam mãos à obra construindo uma estrada para o topo. Eles conseguiram abrir caminho à força quase até o cume, mas havia uma ravina escarpada antes do trecho final que bloqueava o progresso deles. O rei ordenou que seus homens cortassem milhares de estacas para conter o solo e começou a espalhar terra compactada centenas de metros através do vão, sob fogo constante dos defensores acima deles. O esforço torturante consumiu dias, mas, no final, eles construíram uma estreita passagem. Os nativos, Pasmos, fizeram uma oferta de paz, dizendo que se entregaria no dia seguinte. Contudo, outra vez os inimigos tentaram escapar durante a noite, apenas para encontrar Alexandre à sua espera. Ele matou muitos deles durante a fuga, enquanto outros caíram pelos despenhadeiros. Depois, o rei invadiu as muralhas e, finalmente, tomou posse da montanha. Alexandre ficou tremendamente orgulhoso ter conquistado um lugar que havia derrotado até mesmo Hércules. De Aornos, o rei voltou-se para o sul e continuou a marchar para o Indo, encontrando tempo para uma caçada a elefantes selvagens no caminho. Mas sua maior surpresa durante a marcha aconteceu quando ele se aproximava da cidade de Nisa. O povo e a flora local pareciam estranhamente deslocados naquelas montanhas. Os nisos colocavam seus mortos em caixões de cedro nas árvores, algumas das quais Alexandre acidentalmente incendiou, e faziam vinho de uvas. Ao contrário de outras tribos da área, os nativos conheceram Alexandre e imploraram-lhe que não prejudicasse a cidade. Uma vez que eles eram descendentes de colonizadores que o próprio deus Dionísio colocara ali, gerações antes. Sua prolífica era, uma planta consagrada Dionísio que não crescia em nenhum outro lugar das montanhas. Significava que este era um povo abençoado pelo deus. Esse era exatamente o tipo de história que agradava Alexandre. Eles mostraram ao rei o bosque de Dionísio, coberto de era, onde Alexandre e seus soldados se enfeitaram com guirlandas e cantaram hinos ao deus do vinho. Embora a divindade cultuada pelo povo de Nisa fosse mais provavelmente Shiva ou outra divindade oriental, e não um extraviado deus grego, Alexandre engoliu a história e tratou os nativos com gentileza, tomando a presença deles nessas remotas montanhas como um sinal de que ele havia agora chegado aos limites das antigas andanças de Dionísio. Em sua mente, isso era prova de que estava se aproximando dos confins da terra. Quando ele finalmente desceu das montanhas e chegou ao Indo, Alexandre descobriu que Efestion havia feito uma ponte flutuante com barcos para a travessa do rio. Do outro lado ficava a Índia, uma terra mística quase desconhecida ao mundo grego. As histórias mais antigas sobre ela no ocidente foram trazidas um navegador chamado Silax, da Cária, na Ásia Menor. O primeiro grande rei, Dário, havia encarregado da exploração do rio Indo durante os preparativos para uma invasão persa. Quase 200 anos antes da vinda de Alexandre, Silax desceu o Indo até o mar, contornando a península arábica rumo ao Egito. Apenas fragmentos de seu trabalho sobreviveram, mas as informações que ele reuniu permitiram que Dário acrescentasse o vale do Indo ao Império Persa como sua vigésima satrapia. A é de Alexandre, o controle persa do Indo era apenas nominal, mas ele ainda considerava a área como pertencente ao grande rei e, isso, parte do domínio que ele deveria conquistar. Um médico grego, também de Cária, chamado Quintésias escreveu um pouco sobre a Índia em uma história da Pérsia apenas alguns anos após Silax, baseando-se na viagem do navegador e em seus próprios exames de animais indianos levados até a corte persa. Como aconteceu com Silax, do trabalho de Quintésias também restaram apenas fragmentos, mas Alexandre provavelmente ainda pôde ler os relatos de ambos quando estavam completos. O rei também devia conhecer as referências à Índia presentes em Heródoto. O historiador grego não visitou pessoalmente a Índia como fez com o Egito e a Babilônia, isso seu relato era limitado e ainda mais cheio de imaginação do que o habitual. Ele descrevia a Índia como rica em ouro, contribuindo para o tesouro persa mais do que qualquer outra província, mas afirmava também que esse ouro era escavado do solo formigas. Contava que havia muitas nações vivendo ao longo do rio Indo, falando línguas diferentes e com costumes também muito diversos. Algumas supostamente comiam apenas carne crua, enquanto outras jamais matavam qualquer animal. Heródoto também declarava que alguns indianos comiam os corpos de seus pais mortos como sinal de respeito, e ficaram indignados quando ouviram que os gregos queimavam seus mortos. A única coisa em comum sobre a Índia tanto nos relatos de Heródoto quanto em outras fontes à disposição de Alexandre era que o país ficava no mais extremo oriente do mundo, separado do grande oceano ao redor apenas uma estreita faixa de deserto. Nenhum dos antigos escritores até a eda invasão macedônia tinha ideia de que a Índia se estendia para muito além do Indo. Assim, Alexandre aproximou-se da Índia crendo que, se pudesse conquistar o vale do Indo, seu reino se estenderia até os confins do mundo habitado. Com apenas uma curta marcha através do deserto, ele estaria nas margens do grande oceano oriental. Alguns gregos acreditavam até que esse mar podia ser vislumbrado do topo do Indo Cux. Alexandre deve ter descoberto o quanto eles estavam enganados apenas quando o rei da cidade indiana de Taxila chegou a seu acampamento na Bacta e começou a falar de seu país. O príncipe indiano provavelmente descreveu-lhe a geografia do Punjabi, a terra dos cinco rios, que se estendia como os dedos de uma mão pelo norte do vale do Indo. Também deve ter contado Alexandre sobre o extenso rio Ganges, que flui um vasto território sob as montanhas do Himalai até um grande golfo. Ao longo das margens do Ganges, havia reinos antigos, poderosos e ricos. Ao sul do Ganges, ficava a enorme massa da península indiana, alongando-se até o oceano, com a fabulosa ilha da Taprobana, Ceilão ou Sri Lanka, bem próxima à costa sudeste. O rei de Taxila provavelmente também sabia de outra imensa península situada além da boca do Ganges que se estendia para o interior do mar ao sul na direção de ilhas incríveis, onde cresciam as especiarias mais raras. Foi provavelmente nessa mesma reunião que Alexandre se tornou o primeiro homem da região a ouvir a respeito do povo da seda. Os seres que viviam entre dois grandes rios em uma terra distante, além do Himalaia, deve ter sido realmente desorientador para Alexandre descobrir que sua visão das terras orientais era bastante inadequada. E no entanto, mesmo que a beira do mundo não estivesse apenas alguns dias para lá do Indo, a ideia de que havia todo um novo mundo de terras ricas e reinos prósperos deve ter mexido com sua imaginação e sua ambição sem fim. Alexandre e seu exército cruzaram o Indo na ponte que Festion e seus engenheiros haviam feito amarrando dezenas de barcos de todos os tamanhos e construindo uma estrada acima. Nessa área do mundo, em que torrenciais chuvas de monções alagavam as terras a cada verão, pontes permanentes eram impraticáveis. Após uma pausa para oferecer sacrifícios e celebrar competições esportivas como agradecimento e uma passagem segura sobre o rio, eles continuaram rumo sul para Taxila, atravessando as colinas baixas. Ainda estavam a dias de distância da cidade quando o rei de Taxila enviou presentes para mostrar sua boa vontade, prata, gado, ovelhas e elefantes. O governante de lá não era mais o homem que Alexandre conhecera na Báctea, e sim seu filho, um pis, uma vez que o ancião havia morrido recentemente. O novo rei demonstrou que cooperaria com os macedônios tanto quanto seu pai o fizera, tendo abastecido e Festion e sua equipe com grãos, embora, surpreendentemente, não tivesse ido cumprimentar o amigo de Alexandre em pessoa. Quando os macedônios se aproximaram de Taxila, Alexandre se alarmou houver um exército saindo para recepcioná-lo. Havia milhares de soldados indianos em formação de batalha, com elefantes enfeitados tão enormes que lembravam fortalezas ambulantes. De imediato, ele mandou suar o chamado às armas e enviou sua cavalaria para os flancos de modo a se preparar para o ataque que se aproximava. O rei Ompis viu o que estava acontecendo, surpreso, e percebeu que sua grande exibição devia estar sendo mal interpretada. Ele ordenou que o exército parasse e cavalgou adiante para se encontrar com Alexandre com apenas alguns homens junto a si. Foi um momento tenso, especialmente porque nenhum dos dois reis sabia falar a língua do outro. Mas acabaram encontrando um intérprete e Ompis explicou que apenas estava saudando seu novo senhor à maneira indiana tradicional. O rei indiano jurou lealdade a Alexandre e entregou seu reino a ele. Alexandre, em troca, devolveu Taxila e o território ao redor para Ompis. Alexandre entrou em Taxila à frente de seu exército e inspecionou uma grande cidade indiana pela primeira vez. Esta era uma cidade caótica, com casas de calcário e barro margeando ruas irregulares e confusas, mais parecida com uma aldeia supercrescida do que com a capital de um reino rico. Contudo, o que faltava em grandeza arquitetural era compensado pela vitalidade de seu povo e hospitalidade de seu anfitrião. Ompis entreteve Alexandre e seus oficiais com um banquete que durou três dias, dando ao rei e seus companheiros mais presentes, inclusive uma fortuna em prata cunhada. Alexandre graciosamente agradeceu o rei, mas em um gesto de generosidade regia devolveu tudo ao Ompis e acrescentou vasos de prata e ouro, túnica persas e uma impressionante quantia de ouro do tesouro. Isso instigou Meleagro, um dos companheiros macedônios de Alexandre, a parabenizar rei ter viajado toda a distância até a Índia para encontrar um homem merecedor de tanto dinheiro. Alexandre não recebeu bem esse sarcasmo, mas depois da morte de Clito, tinha aprendido a se controlar. Friamente, ele disse a Meleagro que homens ciumentos atormentavam apenas a eles mesmos. O que Meleagro não compreendeu foi que Alexandre estava comprando lealdade, um bem precioso em uma terra tão distante do centro de seu império. Ele precisava conquistar Taxila e seu rei antes de poder de ser o indo. Se isso fosse lhe custar uma fração do vasto tesouro que acumulara dos persas, tudo bem. Ompis estava ansioso em aceitar, uma vez que estava em permanente estado de guerra com poderosos reinos vizinhos, incluindo um estado poderoso ao sul. Além do rio Idaspis, governado Poro, rei de um povo indiano conhecido como Paurava. O jovem governante de Taxila queria ampliar as fronteiras de seu próprio reino às custas de Poro e ficou feliz em usar o ouro e o exército de Alexandre para alcançar esse objetivo. Suas chances pareciam ainda mais promissoras quando um emissário que Alexandre enviara até Poro retornou a Taxila. O rei Macedônio exigira que o governante indiano lhe pagasse tributo e que o encontrasse na fronteira de seu reino quando ele fosse para o sul. Outros governantes locais haviam se submetido, mas Poro respondeu que não pagaria nenhum tributo a Alexandre, embora ficasse feliz em encontrá-lo no Idaspis com seu exército pronto para a batalha. Esse foi um sério golpe para os planos de Alexandre de uma marcha rápida e pacífica pela Índia. Sua rede de espionagem já o informara que Poro dispunha de um grande exército com mais de 100 elefantes de guerra. Alexandre estava seguro de que podia derrotar tal adversário, mas sabia que não seria fácil, especialmente com as monções começando. Os macedônios não se importavam com chuva, mas nunca haviam passado nada como o dilúvio que desabava sobre eles. Além disso, havia o calor insuportável, criando a rara e completamente miserável sensação de se estar quente e molhado ao mesmo tempo. Dia após dia, a chuva continuava, sem trégua. As ruas se transformavam em rios, os campos em lagos e uma lama densa cobria tudo. Os indianos estavam bastante contentes com toda essa chuva, já que as monções eram essenciais para as lavouras, mas os macedônios começavam a se desesperar. Parecia que nunca mais ficariam secos outra vez. O povo local lhes garantia que a chuva pararia em alguns meses, mas Alexandre não podia esperar tanto tempo. Ele designou um macedônio como comandante de uma guarnição militar permanente em Taxila, para o caso de Ompis vacilar. Apesar do ouro, ele liderou seu exército encharcado para o rio Idáspes. Alexandre e seus soldados marcharam para o sul através de uma longa cadeia de montanhas vários dias até subitamente chegarem a um desfiladeiro que descia até a planície do Idáspes. Foi dali que viram pela primeira vez a esplanada do Punjabi, uma paisagem totalmente plana em que se estendia para o sul e o leste até o rio Ganges. Abaixo, eles podiam divisar o rio Idáspes, com quase um quilômetro e meio de largura, movendo-se rapidamente com a água das monções e do degelo do Himalaia. Poro estava do outro lado dessa corrente, com um exército menor que o de Alexandre, mas tendo a seu favor o conhecimento do território e vários elefantes treinados que aterrorizariam qualquer cavalo que se aproximasse. Alexandre olhou para o Idáspes e mandou o Seno de volta ao Indo para desmanchar a ponte flutuante construída em Festion e trazer os barcos até ali em pedaços. Enquanto isso, o rei montou o acampamento na margem norte do rio e ponderou como conseguiria atravessar um rio daqueles sem que Pôr os percebesse. Ele tinha de encontrar um ponto ao longo do rio que ficasse escondido da margem sul. Depois de dias procurando, seus sentinelas encontraram um local assim a alguns quilômetros a leste, próximo de onde uma cordilheira aproximava-se do Idáspes. Do outro lado havia uma ilha grande no rio, cercada a várias ilhas menores, todas cobertas com espesso árvore do que escondia a margem norte dos soldados de Poro que constantemente patrulhavam o lado oposto. Alexandre percebeu que essa localização era perfeita para lançar seu ataque anfíbio, mas tinha de ter certeza que o rei indiano não soubesse que o ataque ocorreria tão a leste. Para manter por uma ignorância, Alexandre ordenou que algumas unidades de seu exército se movessem de um lado para o outro na margem norte muitos quilômetros. Ele mandava soldados para o oeste, depois para leste, e então de volta para o acampamento principal. Os macedônios também acenderam fogueiras ao longo do rio e faziam questão de ser bem barulhentos enquanto cumpriam suas tarefas. Os soldados indianos do outro lado do Idáspes ficavam loucos com essa agitação constante e acabaram abrindo mão de tentar acompanhar cada movimento dos macedônios, que era a intenção de Alexandre. O rei também ordenou que toneladas de grãos dos territórios vizinhos fossem transportados para seu acampamento, como se planejasse ficar ali até o outono, quando a chuva pararia e o rio ficaria mais calmo. Também anunciou as suas tropas, e aos soldados indianos infiltrados entre elas, que iriam esperar ao menos dois meses para cruzar o rio. Quando Poro ouviu esse relatório, não ficou convencido, mas o objetivo de Alexandre não era enganar o rei, e sim mantê-lo sem saber o que esperar. Quando os navios finalmente ficaram prontos, Alexandre deixou o crátero responsável pelo acampamento principal, do lado oposto ao Poro, com uma força considerável e ordens para que não se movesse, a menos que o rei indiano fosse para o leste, na direção em que ocorreria a travessa. Então, no escuro, Alexandre levou seus soldados mais experientes em silêncio rio acima até o ponto de embarque. Ele deve ter sentido que os seus o favoreciam, pois a chuva, normalmente bastante estável, havia se transformado em uma tempestade violenta. O estrondo dos trovões e a chuva torrencial cobriram os sons feitos pelos macedônios em sua preparação para soltar os barcos, embora haja relatos de que vários deles morreram atingidos relâmpagos. Milhares de soldados subiram nos barcos e começaram a remar pelo rio Furioso, contornando a grande ilha o melhor que podiam. Quando alcançaram terra, afinal, desembarcaram prontos para encarar Poro, apenas para descobrir que, na escuridão, em vez de chegar a outra margem, haviam descido em uma das ilhas menores. Era um desastre absoluto, já que agora a tempestade estava arrefecendo e o sul já nascia, deixando os macedônios plenamente visíveis às patrulhas indianas. Sem tempo a perder, Alexandre ordenou que os seus homens entrassem no profundo canal que os separava da margem sul. Os soldados pesadamente armados ficaram mergulhados na água e volta até o pescoço, e os cavalos mal podiam nadar causa da corrente, mas eles conseguiram, depois de muita luta, atravessar o rio. A essa altura, Poro ficou sabendo que uma grande força macedona estava cruzando o rio vários quilômetros a leste, o que deixava o rei indiano com uma difícil decisão a tomar. Ele podia ver que muitos de seus inimigos ainda estavam diretamente à sua frente, no acampamento de Alexandre. Seria o ataque a leste um plano para atraí-lo para longe de modo que os homens a oeste pudessem atravessar o rio e atacá-lo pela retaguarda? Ou seria aquele de fato a parte mais forte do ataque, flanqueando suas forças pelo leste? Não havia tempo para enviar mais patrulhas. Então Poro enviou seu filho rio acima com uma brigada de bigas para, se fosse possível, evitar o desembarque, e caso não fosse, para atrasar essas tropas ao máximo. Logo após, ele o seguiu com a força principal de seu exército, deixando para trás apenas um pequeno destacamento com alguns elefantes para impedir que os macedônios restantes atravessassem. Poro era um líder capaz e corajoso, mas estava em uma situação insustentável. Superado numericamente, ele agora enfrentava os soldados soberbamente treinados de Alexandre, que, cansados de estar sempre molhados e com calor, estavam prontos para massacrar todos os indianos em seu caminho. A única vantagem de Poro eram seus elefantes que, exatamente como previra Alexandre, causaram um tumulto entre a cavalaria, pisoteando os soldados. Contudo, os macedônios já haviam desenvolvido uma defesa contra essas criaturas. Embora ao custo das vidas de muitos de seus conterrâneos, os soldados de Alexandre cercavam cada elefante e o golpeavam com suas longas lanças sarissas, enquanto os arqueiros atingiam os olhos dos animais. Depois disso, as feras, enlouquecidas e cegas, atacavam com selvageria tanto amigos quanto inimigos. Alexandre supervisionou a ordem de batalha indiana e decidiu empregar uma tática clássica de envolvimento, cercando as tropas inimigas. Ele enviou sua cavalaria à esquerda e à direita, com ordens de vir pela retaguarda dos indianos enquanto a maior parte do exército os atacava pela frente. Foi uma batalha brutal, travada selvagemmente em uma mistura de lama de sangue, com pesadas baixas para ambos os lados. A certa altura, Alexandre cavalgava bucéfalo quando o velho cavalo foi atingido uma lance mortalmente ferido. O rei estava ocupado demais para lamentar. Montou em outro cavalo e continuou a lutar. Quando as linhas indianas começaram a se desintegrar, Crátero rapidamente atravessou o rio e interrompeu a retirada dos indianos. Apenas Poro continuou lutando, montado em seu enorme elefante. Alexandre admirou tanto a coragem dele que enviou um mensageiro ao rei implorando para que ele se rendesse e fosse poupado. Infelizmente, o enviado era um pis de Taxila, a quem Poro odiava profundamente. Ele tentou matar o embaixador com uma lança. Alexandre, então, enviou outro mensageiro, que finalmente conseguiu convencer o rei indiano a baixar suas armas. Quando os dois reis se encontraram, o elefante em que Poro montava ajoelhou-se, a despeito de seus ferimentos, para permitir que o rei descesse. Alexandre aproximou-se de Poro e maravilhou-se com a estatura do homem, de mais de 1,85 metros, e com seu porte majestoso, mesmo em face à derrota. Alexandre perguntou-lhe como ele gostaria de ser tratado, e Poro retrucou, como um rei. O vitorioso permitiu-lhe que se retirasse do campo de batalha para receber tratamento médico. Depois devolveu-lhe seu reino, até mesmo acrescentando algumas terras próximas, para o desgosto de Onpis. Os macedônios executaram os ritos fúnebres para seus mortos, ofereceram sacrifícios e comemoraram sua custosa vitória com competições esportivas nas margens do Idaspis. Em seguida, em homenagem a Bucéfalo, Alexandre fundou uma cidade próxima ao local da batalha e batizou-a com o nome de seu amado cavalo. Ao mesmo tempo, Alexandre enviou uma equipe de trabalho às montanhas para cortar lenha para a construção de navios. Seu plano era construir uma grande marinha e descer o Idaspis até o Indo, depois seguir este rio até o mar, submetendo os reinos que encontrasse pelo caminho. Como esse grande projeto de construção tomaria semanas, se não anos, o rei anunciou para seus homens que, enquanto isso, eles iriam invadir a Índia Oriental. Seu exército devia acreditar ainda que o grande mar jazia logo além do horizonte, embora Alexandre já soubesse a verdadeira extensão do subcontinente indiano. O problema, mais uma vez, era como manter os homens em movimento. Isso era especialmente difícil porque as monções ainda estavam no auge quando eles chegaram a uma região onde havia tantas cobras no chão que os homens se acostumaram a dormir em redes, como faziam os nativos. Mesmo assim, o rei prosseguiu na marcha, com seus leais, embora cada vez mais insatisfeitos, soldados atrás dele. O tributário mais ocidental do Ganjas ficava a mais de 300 quilômetros de distância, enquanto a foz da bacia deste rio estava a mais de 1.600 quilômetros a leste. Alexandre continuava determinado a levar seu exército até a Delta do Ganges, tomando os ricos reinos às suas margens ao longo do caminho. Suas primeiras paradas foram as cidades próximas às fronteiras de Poro, 37 cidades à sombra da cordilheira do Himalaia. Essas, ele conquistou facilmente, dando-as a Poro como parte de seu reino expandido. Ele então avançou para o rio Acesines, atual Xenabe, um dos maiores e mais velozes cursos d'água do Punjab. Ele colocou seus soldados nos barcos transportáveis que carregavam e se lançou com eles à água, mas a corrente destruiu várias embarcações, afogando muitos homens. Depois disso, eles seguiram rumo ao rio Hidraotis, atual Javi, tão largo quanto Acesines, mas não tão ligeiro. Os nativos da margem distante ofereceram pouca resistência, logo submetendo-se aos macedônios. Contudo, além do Hidraotis ficava a terra dos kateanos, uma tribo guerreira cuja capital era Sagala. Os macedônios tinham ouvido histórias de que as viúvas kateanas eram encorajadas, mais provavelmente, forçadas, a se imolarem nas piras fúnebres de seus maridos. Um ritual sati que teria tido início depois que Manativa envenenou seu marido. Esses indianos colocaram carroças em frente à sua cidade para bloquear o taque macedônio e ocuparam suas muralhas, lançando flechas e lanças sobre os invasores. Entretanto, os homens de Alexandre conseguiram romper as muralhas e invadir a cidade, auxiliados por o que havia recentemente chegado com uma brigada de elefantes. O rei do país que vinha em seguida no caminho da marcha era Sofites que, sabiamente, rendeu-se antes que os macedônios se aproximassem de sua capital. Alexandre devolveu-lhe seu reino para que o governasse em seu nome. Depois desfrutou da hospitalidade do governante indiano alguns dias. Os exóticos costumes do país lembraram Alexandre o ideal espartano de sociedade e a cidade ideal conforme descrito Platão em A República. Ao nascer, as crianças do reino de Sofites eram separadas em dois grupos. As mais belas e saudáveis eram criadas com cuidado, enquanto as outras eram mortas. Conforme os sobreviventes cresciam, eram arranjados casamentos com parceiros que provavelmente produziriam a melhor descendência. Sofites também se orgulhava dos cães de caça criados em sua terra. E deu a Alexandre mais de uma centena desses animais, tão ferozes que se dizia possuírem sangue de tigre. Para provar isso ao seu hóspede, o rei indiano apresentou uma luta de quatro desses cães contra um leão adulto. Eles estavam vencendo quando Sofites mandou que um servo cortasse fora a perna direita de um deles, que tinha prendido o leão em uma mordida fatal. Alexandre levantou-se para objetar, mas o cão sequer vacilou quando sua perna foi decepada, mantendo suas mandíbulas travadas em sua presa mesmo enquanto sangrava até a morte. Após semanas de lutas todo punjado, os sempre vitoriosos macedonos estavam começando a se sentir como o cão de Sofites. Alexandre os forçou adiante até o reino de Fegeu, no Ífases, o último dos grandes rios do Punjab. Esse governante indiano também se submeteu e recebeu seu trono de volta, para o alívio dos soldados de Alexandre, que não tinham nenhum desejo ou outra batalha na chuva. Alexandre interrogou Fegeu sobre as terras adiante e descobriu que havia um vasto deserto para o leste, seguido de um rio profundo que o levava ao Ganges. Depois disso vinha o grande reino dos Gangáridas, dominado Xandramas que, dizia-se, tinha uma infantaria de 200 mil homens, uma cavalaria de 20 mil homens e 400 elefantes de batalha. Alexandre não acreditou nesses números, isso mandou chamar Poru e o interrogou isoladamente. Poru garantiu a seu novo senhor que o relato era curado, acrescentando, entretanto, que Xandramas era de origem humilde, filho de um barbeiro, e que havia conquistado seu trono através de traição e assassinato. Essas notícias apenas inflamaram o desejo de Alexandre prosseguir marchando e conquistar territórios que nenhum governante ocidental, nem mesmo os grandes reis da Pérsia, tinha ousado sonhar. Ele relembrou que o oráculo de Delfos havia dito que ele era imbatível, e que Zeus Amon, em Siuá, confirmara seu domínio sobre o mundo todo. Alexandre estava tão empolgado que levou suas tropas até as margens do Ífasis para começar a travessia para o outro lado. Ele se lançou em um magnífico discurso, elogiando a bravura de seus macedônios e dos aliados, encantando-os com promessas de despojos das ricas cidades que os aguardavam adiante. Haveria exércitos e elefantes no leste, é claro, mas isso não era nada comparado ao que eles já haviam conquistado. Oito anos atrás, declarou o rei, eles haviam cruzado eles pontos juntos. Depois, conquistaram a Ásia Menor, a Síria, o Egito, a Babilônia, a Pérsia, a Báctea, Soguidiana, e muito mais. Marcharam mais de 15 mil quilômetros e conseguiram o impossível. Não havia limites para o que homens de espírito nobre podiam conquistar. Toda a Ásia estava ao alcance deles, se pressionassem um pouco mais. O mar oriental estava ali, além do horizonte, esperando eles, para que banhassem os pés em suas águas. Dali poderiam voltar para casa, sabendo que seu império estava seguro e alegrando-se, pois seus nomes viveriam para sempre. Claro, se quisessem parar ali, poderiam fazer isso. Eles poderiam correr para casa e contar aos filhos que desertaram seu rei em uma terra distante. Mas Alexandre, pessoalmente, iria adiante, nem que fosse sozinho. Mas aqueles que marchassem a seu lado para as terras fabulosamente ricas à frente seriam a inveja de todos quando voltassem para casa para viver como reis. Esse tipo de discurso sempre funcionara para Alexandre até então. Isso ele esperava com ansiedade pelos gritos e aplausos que, sabia, viriam em seguida. Para sua surpresa, houve silêncio total. Seus homens estavam de cabeça baixa, sem ousar sequer erguer os olhos para encarar o rei. Finalmente, sendo o general mais antigo ainda nativo a seu Alexandre, e que o servira tão fielmente quanto o fizera antes a seu pai, Felipe, levantou-se para falar. O velho soldado falou em nome de todo o exército quando disse a Alexandre que eles tinham tido a honra de acompanhá-lo tanto tempo, ao longo de todos os gritos e provações que enfrentaram juntos. Entretanto, agora estavam exaustos e seus ânimos enfraquecidos. Tantos de seus amigos estavam mortos, e tantos dos sobreviventes carregavam as cicatrizes das batalhas. Suas próprias roupas haviam se desgastado há muito tempo, de forma que eles agora se viam forçados a usar trajes persas e indianos sob suas armaduras. Eles queriam ver seus pais, se eles ainda estivessem vivos, e tornar a abraçar suas esposas e seus filhos. Ele instou a revoltar a Macedônia com os soldados e retornar posteriormente com uma nova geração de soldados. Jovens que os seguiriam as gloriosas vitórias que certamente o aguardavam mais adiante. Quanto a eles mesmos, não conseguiriam ir além daquele ponto. Naquele momento, um grande grito irrompeu das fileiras em apoio ao seno, enquanto os homens choravam abertamente ao pensar em voltar para casa. Alexandre, contudo, ficou tão furioso que dispensou a assembleia e disparou para sua tenda, sem receber nem mesmo seus amigos mais próximos pelos três dias que se seguiram. Ele esperava que seus homens mudassem de ideia e o abordassem como já haviam feito no passado, implorando seu perdão, jurando que o seguiriam até os confins da terra. Mas não veio ninguém. Finalmente, o rei teve de aceitar que seu sonho de descer o Ganges estava morto. Para salvar as aparências, ele executou um sacrifício público, buscando o conselho dos céus. Depois de examinar as entranhas diante deles, os videntes sabiamente declararam que as profecias para a travessa do rio não eram boas. Alexandre, então, postou-se à frente do exército e declarou que não iria lutar contra a vontade de deuses e homens. Todos eles voltariam para casa. Antes de partir para o Ifazes, Alexandre ordenou que o seu exército erigisse 12 imensos altares, um para cada deus do Olimpo. Isso era um agradecimento aos deuses tê-lo levado tão longe, mas também consistia em uma lembrança duradoura de suas próprias conquistas. Algumas histórias dizem que ele também construiu um imenso forte com camas de mais de 2 metros de comprimento e coxos com o dobro do tamanho normal para que as futuras gerações de indianos pensassem que os macedônios e seus cavalos eram gigantes. Com um último olhar melancólico para o oriente, Alexandre começou a longa marcha de volta para a Macedônia. Eles ainda estavam no extremo norte da Índia, a mais de 150 quilômetros de distância da frota sendo preparada no Idáspes. Depois de alcançá-la, ainda havia uma viagem de quase mil quilômetros até o mar. O plano de Alexandre era conquistar as tribos remanescentes no Vale do Indem em sua jornada, em vez de voltar pela Báctria. Ele deve ter usado de consideráveis charme e persuasão para convencer seus oficiais e soldados de que o caminho mais fácil para casa era pelo sul. De um ponto de vista militar, também fazia muito sentido completar a conquista da Índia Ocidental. Do delta do Indo, ele enviaria seus navios pela costa para que se encontrassem com ele e o exército, que seguiriam terra, na Pérsia. Isso fecharia o grande círculo que o rei havia começado quando deixou Persépolis quatro anos antes para perseguir Dário. E ainda lhe dava oportunidade para estabelecer uma rota comercial entre as suas províncias na Índia e o resto do império. O que os soldados não sabiam, e o próprio Alexandre não tinha percebido, era que algumas das batalhas mais difíceis de toda a campanha ainda os aguardavam adiante. Assim como uma das mais cruéis marchas pelo deserto já registradas em toda a história militar. A jornada de retorno ao Idáspes foi tranquila, exceto pela rendição de alguns poucos reis indianos que decidiram ser desnecessário lutar. Agora que os macedônios estavam se retirando, Alexandre também ficou contente com a chegada de um numeroso grupo de reforços vindo diretamente da Grécia para se juntar a seu exército. Este grupo reunia 30 mil homens na infantaria e 6 mil na cavalaria, além de carroças cheias de suprimentos médicos e 25 mil armaduras completas, cobertas de ouro e prata, enviadas pelo seu tesoureiro, Árpalo. Essas foram muito apreciadas pelos homens, cuja armadura original estava se desfazendo. A única tristeza foi a súbita morte do ancião Seno. A despeito do momento em que ocorreu, é provável que ele tenha morrido de causas naturais. De fato, pode ter sido a sensação de que sua morte estava chegando o que deu a Seno a coragem de desafiar Alexandre em ênfases. Quando o exército chegou ao Idáspes, o rei ficou emocionado ao ver que a frota já estava pronta. Havia mais de mil navios preparados para a viagem, entre eles grandes vasos de guerra, navios para transporte de cavalo ou simplesmente de carga. Alexandre recrutou fernícios, cipriotas, cários e egípcios experientes no mar para servirem como tripulação, e designou seu amigo de infância Nearco como almirante. Alguns dias depois, quando tudo estava finalmente em ordem, Alexandre realizou um sacrifício ao amanhecer para Zeus, Hércules e vários outros deuses, inclusive as divindades que governavam os rios da Índia. Fez libações no Idáspes de uma tigela dourada, da mesma forma que fizera no meio do Helesponto, antes de cruzar para Troia. Não havia espaço suficiente nos navios para a maior parte do exército, e seu Alexandre mandou Efestion e Crátero para liderarem o resto dos homens nas duas margens, seguindo a armada. Esses dois companheiros do rei haviam desenvolvido entre si um ódio recíproco e intenso, tendo até chegado a levantar a espada um contra o outro. Assim, Alexandre achou bem conservar um rio entre eles. A partida foi uma grande cerimônia, com os navios se movendo em perfeita formação pelo amplo rio ao som de tambores e remos batendo na água. Os indianos dali nunca tinham visto tal espetáculo e ficaram especialmente impressionados com a visão de cavalos andando de barco. Os nativos vieram em massas margens para comemorar com os macedônios e cantar em celebração. Alexandre ficou muito emocionado pela bela despedida que os indianos estavam lhe proporcionando, tomando isso como um sinal de sua alfeição. Mas o que sem dúvidas deixara bastante contentes foi ver Alexandre e seu exército navegando para longe. Os primeiros dias de viagem ao sul pelo Idáspes deram a Alexandre uma bem-vinda chance para relaxar. Com milhares de quilômetros de marcha atrás de si, constantes decisões de vida ou morte a serem tomadas. Era um luxo raro sentar em um navio deslizando gentilmente um rio na Índia. Alexandre passava parte do tempo ouvindo seu velho amigo Aristóbulo ler a história da expedição escrita a ele. O escritor grego ia recitando em voz alta uma parte que ele tinha composto recentemente sobre a batalha contra a poro. Em sua versão, Alexandre lutava em glorioso combate individual com o rei indiano e matou pessoalmente o elefante dele com uma lança. O rei agarrou o livro e o jogou sobre a murada, dizendo que devia jogar também o homem que escreveu tamanha bobagem. Após cinco dias, a esquadra macedônia chegou à confluência entre o Idáspes e o Assesines. Ali, os dois rios amplos, de corrente suave, entravam em um canal único e estreito que produzia corredeiras e turbulentos redemoinhos. Os marinheiros estavam habituados a tempestades no Mediterrâneo. Mas ninguém, muito menos Alexandre, tinha experiência em corredeiras. Os pequenos navios redondos usados para transporte conseguiram passar, mesmo rodopiando na torrente. Mas os grandes navios de guerra eram jogados de um lado para o outro como rolhas. Rapidamente eles viraram, batendo uns contra os outros quando seus remos se partiram. Homens que haviam encarado guerreiros bárbaros e elefantes barulhentos com silêncio determinado agora gritavam de pavor enquanto eram lançados na água. Muitos deles se afogando na correnteza turva. O próprio Alexandre entrou em pânico quando seu navio atingiu as corredeiras. Ele tirou suas roupas e pulou no turbilhão. Apesar de nunca ter aprendido a nadar, seus amigos mergulharam atrás dele e o puxaram para a margem. Gratos terem conseguido salvar-lhe a vida. O rei ficou tão agradecido aos deuses terem no poupado que fez sacrifícios a eles como se tivesse acabado de vencer uma batalha mortal. Após algum descanso, ele pôde até gracejar sobre a experiência. Se gabando de que agora havia vencido uma competição de força com o rio. Da mesma forma que seu herói, Aquiles, fizera na guerra de Troia. Depois de repararem os navios danificados, Alexandre enviou Nearco na frente para a próxima conjunção de rios. Enquanto o rei e a maioria do exército marchavam terra até o reino dos Mali, uma das tribos mais temidas do Punjab. Esses indianos haviam se preparado para a chegada dos macedônios pelo rio. Mas, de modo típico, Alexandre o surpreendeu pela retaguarda ao atravessar um deserto à noite. Ele tomou a primeira cidade de surpresa enquanto seus poucos soldados relaxavam do lado de fora. Depois atacou as muralhas e tomou a cidadela, matando todos os dois mil nativos que haviam se refugiado ali. Os poucos que haviam escapado para os pântanos vizinhos foram caçados e massacrados. A essa cidade seguiram-se mais duas, com Alexandre escalando de maneira corajosa, ou descuidada. A primeira escada alcançara as muralhas e liderando pessoalmente a luta contra os defensores. Os Mali restantes haviam fugido para sua cidade mais forte, para lá estabelecer a melhor resistência contra os invasores. Alexandre chegou à cidade quase ao pôr do sul e disse a seus soldados que descansassem e se preparassem para um ataque ao amanhecer. Ele dividiu seu exército em dois, liderando uma parte e ele mesmo e passando o comando da outra a seu companheiro Pérdicas. Os indianos ficaram tão apavorados com o exército que se aproximava que abandonaram seus postos e se retiraram para a cidadela interna, deixando as muralhas exteriores sem defesa. A maioria dos macedônios pensou ter tomado a cidade toda quando passou pelos portões, apenas para ver em seguida os nativos defendendo uma posição muito mais protegida na fortaleza central. Os soldados tentaram encontrar uma passagem para a cidadela, mas não conseguiram romper as muralhas. Alexandre logo ficou frustrado e agarrou uma escada. Segurando seu escudo em frente ao corpo, e começou a subir a muralha. Pesestas, seu escudeiro, foi atrás dele, carregando o escudo sagrado que o rei tomara do templo de Atenas, em Troia. Outros dois homens o seguiram. Leonato, seu guarda-costas, que ele enviara para consolar as mulheres de Dário depois da batalha disso. E Abreas, um soldado comum. Alexandre atingiu o topo da muralha e ficou de pé, lutando contra defensores Mali. Enquanto seus três companheiros escalavam a escada atrás dele. O resto dos soldados lá embaixo ficaram tão envergonhados terem se permitido ficar para trás que todos correram para a escada de uma vez só, quebrando-a com excesso de peso. Isso deixou o rei e os outros três que haviam chegado ao topo em uma luta desesperada. Em vez de continuar sendo um alvo perfeito em cima da muralha, Alexandre decidiu apostar tudo em uma jogada arriscada e pulou para dentro da cidade. Quando os soldados ainda no chão viram que ele havia desaparecido, ficaram horrorizados. Escondido da visão deles, Alexandre se colocou de costas para uma grande árvore, apunhalando qualquer um que se aproximasse dele. Depois que ele matou vários defensores, os Mali recuaram, formando um semicírculo ao redor dele, mas fora do alcance de sua espada. O rei então apanhou pedras no chão, lançando-as em quem ousasse se aproximar. Os nativos contra-atacaram e jogando pedras também. Nesse ponto, os três companheiros que haviam conseguido chegar ao topo da muralha com Alexandre viram o que estava acontecendo e pularam também para defender o rei. Abrias foi morto quase que instantaneamente ao receber uma flecha no rosto. Alexandre, então, foi atingido com uma flecha atirada queima-roupa que penetrou sua armadura e perfurou um pulmão. Ele continuou se defendendo, mas sangrava tão profusamente e lutava tanto para respirar que desabou no chão. Leonato posicionou-se de um lado do rei, enquanto Perseustas segurava o escudo troiano acima dele para desviar as pedras e flechas que lançavam sobre eles. Enquanto isso, os macedônios de fora da muralha tentavam freneticamente encontrar um meio de entrar na cidadela. Alguns fixaram cavilhas nos tijolos de argila e escalaram a muralha como uma montanha. Outros subiram nos ombros dos companheiros para alcançar o topo. E outros ainda empurraram o portão até que a barra que o mantinha fechado estourou. Quando eles finalmente encontraram Alexandre, ele estava em uma piscina de seu próprio sangue sob a árvore, com Perseustas ainda de pé protegê-lo. Os soldados não eram pessoas cultas, mas conheciam ferimentos de batalha e podiam ver que o rei estava ferido de modo crítico. Talvez até fatal, em sua fúria, eles se voltaram contra os mali dentro da cidadela e passaram cada homem, mulher e criança pelo fio da espada. Alexandre foi carregado até seu navio mais próximo, onde algumas fontes relatam que Cretodemo, um médico vindo da ilha grega de Cus, descendente do lendário curandeiro Asclepio, removeu a flecha. Outros dizem que não havia nenhum médico disponível. Então Pérdicas arracou o projétil com sua faca. Em todo caso, o rei começou a sangrar profusamente quando a flecha foi enfim removida e ficou inconsciente. Começaram a correr rumores pelo exército de que Alexandre estava morto, de forma que choro e lamentação começaram a ecoar pelo acampamento. Mais uma vez, os homens começaram a pensar em quem poderia liderá-los de volta para casa se o rei morresse. Entranhados em território inimigo e mais distantes da Macedônia do que qualquer um podia imaginar, a situação parecia sem esperanças para os soldados consternados. Conforme os dias corriam sem nenhuma notícia, o exército caiu em desespero. Finalmente, os comandantes anunciaram que o rei estava vivo e logo se apresentaria. Mesmo assim, a maioria dos homens acreditou ser tudo uma farsa para encobrir o fato de que Alexandre já havia morrido. Então, depois de tanto tempo, abriram-se as cortinas do navio e o exército assistiu enquanto o corpo imóvel do rei disse a rampa carregado em uma liteira. Aos que estavam nas margens, ele parecia morto. Mas assim que a liteira chegou à terra firme, Alexandre levantou a mão e acenou para a multidão. Ouviram-se gritos vindos de todas as partes e alguns dos guerreiros mais rígidos do mundo não resistiram, caindo no choro como crianças ao ver seu rei ainda vivo. Os oficiais de Alexandre haviam trazido outra liteira para transferi-lo na doca, mas o rei ordenou que em vez disso trouxessem um cavalo até ele. Naquilo que deve ter sido um dos gestos mais corajosos de sua vida, o rei, ainda gravemente ferido, afastou-se seus amigos e montou lentamente em seu cavalo para assegurar a seus homens que estava bem. O exército estava fora de si de alegria, aplaudindo em uníssono e lançando sobre Alexandre flores que nasciam naquele local. Os homens se esforçaram para tocar ao menos a barra dos trajes dele, enquanto o rei passava pelas fileiras. Então, com um esforço sobre o mano, ele desmontou e caminhou com as próprias pernas até sua tenda, onde desabou na cama. Assim que recuperou um pouco de suas forças, seus oficiais começaram a recriminá-lo pelo modo como se portara na muralha, dizendo que seus atos foram corajosos, mas também tolos, em se tratando de um rei. Não era o trabalho de um comandante arriscar sua vida de tal forma quando havia tantos homens no exército que podiam fazer o mesmo, declararam eles. Alexandre não soube como dizer a seus amigos que, para ele, tais atos eram uma parte essencial de ser rei. Em face de tantas críticas, ele saiu de sua tenda e foi para o acampamento. Um grisalho veterano da Beócia, na Grécia Central, que ouvir as censuras dos companheiros de Alexandre, aproximou-se dele. O homem olhou diretamente nos olhos do rei e disse apenas algumas palavras em seu dialeto rural. Alexandre, atos de bravura é que fazem os homens de verdade. O rei abraçou o velho soldado e o considerou como amigo pelo resto da sua vida. A campanha de Alexandre na Índia, embora frequentemente brutal, não atrapalhou seu constante fascínio com religiões nativas. Desde sua visita à Taxila, ele reunia sábios indianos para questioná-los sobre suas crenças. O rei tinha a sorte de estar visitando uma terra com uma rica em tradições religiosas. Alguns aspectos da religião indiana, tais como a crença em um panteão de deuses, devem ter suado familiares a alguém do mundo mediterrâneo. Contudo, muitos conceitos provavelmente eram um enigma para Alexandre. Seguidores da tradição jainista buscavam libertar a alma do ciclo de dor e reencarnação através da prática do ascetismo. Os mais devotos se tornavam monges que vagavam nus, sem possuir nada em seu nome além de um pequeno pote para se lavar. Todos os jainistas tentavam seguir os ensinamentos de mestres do passado que haviam alcançado a iluminação. O último deles fora Mavira, um ex-guerreiro que vivera às margens do Ganges dois séculos antes da chegada de Alexandre. Outros indianos eram devotos de um mestre chamado Siddhartha Gautama, que vivia junto ao Himalaya mais ou menos na mesma Edmavira. Siddhartha havia nascido um príncipe, mas abandonou sua vida pregressa quando encontrou pela primeira vez a velhice, a doença e a morte. Debaixo de uma figueira sagrada, ele alcançou a iluminação e se libertou do ciclo de renascimento, tornando-se o Buda, literalmente, aquele que está desperto, e devotando-se posteriormente a guiar seus discípulos pelo caminho da fuga do sofrimento e renascimento. Existiam também muitas tradições religiosas conhecidas pelo termo coletivo de hinduísmo, que traçavam suas origens desde a chegada das tribos arianas na Índia, muitos séculos antes. Esses invasores trouxeram consigo os hinos dos Vedas e muitos deuses similares aos do panteão persa, mas suas crenças também se formavam com o contato com as ricas tradições dos nativos que conheceram em sua nova terra. Os hindus veneravam Vishnu, Brahma, Shiva e várias outras divindades, mas compartilhavam com jainistas e budistas o desejo de obter a libertação do infinito ciclo de reencarnação. Para Alexandre, os ensinamentos desses mestres espirituais, amontoados pelos gregos no termo Giminozopistai, ou Sábios Nus, aproximavam-se dos Didiógenes, o filósofo cínico que Alexandre conhecera morando em Corinto, dez anos antes. Um relato conta como Alexandre encontrou-se com um grupo desses mestres religiosos morando a céu aberto, em uma clareira. Quando se aproximou deles, eles ficaram de pé e bateram com os pés no chão. Alexandre lhes perguntou, meio de um intérprete, o que este ato significava, e ouviu que cada homem não possui mais terra do que aquela sobre a qual pisa. Eles instaram para que ele se lembrasse de que, mesmo ocupado conquistando o mundo, um dia também iria morrer e não possuiria nenhuma terra além daquela em que repousariam seus ossos. Dois dos mais venerados mestres religiosos indianos naquela região eram Dandamis e Kalano, que viviam sossegadamente sozinhos na floresta. Alexandre enviou Onesícrito, um discípulo de Diógenes e um dos filósofos que acompanhava permanentemente sua campanha, para encontrá-los e questioná-los. Dandamis recebeu o visitante com carinho e indagou sobre famosos filósofos gregos. Onesícrito explicou a ele os ensinamentos de Sócrates, Diógenes e Pitágoras, que também acreditavam em reencarnação. Mas o sábio disse que embora cada um deles tivesse bons argumentos, eles pareciam preocupados demais em seguir regras. Quando Onesícrito encontrou Kalano, o mestre indiano gritou para que ele tirasse as roupas e se sentasse nu diante dele. Ou então ele não diria nada, mesmo que o filósofo tivesse sido enviado os eus em pessoa. Onesícrito obedeceu e ouviu aos ensinamentos. Depois persuadiu Kalano a retornar com ele para visitar Alexandre. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou qual a melhor forma de governar um império. O sábio jogou a pele de um touro no chão e pressionou uma das bordas, fazendo a outra se levantar. Depois ficou de pé no meio dela, de modo que a pele toda ficou esticada. A lição era, Alexandre deveria ficar próximo ao centro de seu reino, e não vagar pelas fronteiras. O rei ficou tão impressionado com Kalano que o convidou para acompanhá-lo pelo restante de sua expedição. Embora outros sábios indianos desaprovassem tamanho envolvimento em assuntos seculares, Kalano aceitou o convite. Alexandre ordenou a construção de mais navios durante sua convalescência para carregar os soldados pelo restante da jornada até o mar. Quando estes ficaram prontos, ele mais uma vez embarcou milhares de homens, enquanto os que sobraram marchavam pelas margens. O largo a Cezines juntou-se alguns dias depois ao Ifazes, que vinha fluindo do leste, e finalmente a frota adentrou o indo. Nessa junção final dos rios, o rei fundou outra Alexandria, com esperança de que um dia ela fosse florescer como uma cidade famosa no mundo todo. Ele construiu docas e desenhou ruas, deixando para trás soldados para guarnecer a nova metrópole. Inclusive vários veteranos das montanhas da Trássia queriam viver o resto de suas vidas longe de casa, às margens do indo. O exército flutuou pelas amplas planícies várias semanas em relativa paz até que chegou ao reino de Musicano, logo acima do delta do indo. O rei local se entregou, e mais uma vez Alexandre entregou-lhe de volta seu reino para que governassem seu nome. No entanto, as coisas não deram tão certo no território vizinho, governado um homem chamado Sambo. Uma de suas cidades era um centro sagrado dos brahmanes, a casta sacerdotal da Índia. Esses líderes religiosos apoiavam a resistência contra os macedônios, e enviaram guerreiros para a batalha com armas banhadas em uma substância derivada de veneno de cobra desidratado. A droga causava dores agudas, convulsões e uma morte horrível demorada. Ptolomeu, o amigo do rei, foi um dos muitos que estavam morrendo causa desse veneno. Quando Alexandre supostamente teve uma visão de uma planta local que podia combater os efeitos da droga, ele cobriu o corpo de Ptolomeu com a erva, amassando o restante em uma poção para seu amigo, o que o curou. Alexandre prosseguiu na guerra contra a cidade dos brahmanes, aos quais Musicano havia agora se aliado, sentindo que Alexandre estava em desvantagem. Alexandre rapidamente o desiludiu disso, atacando a cidade e enforcando o Musicano e os líderes brahmanas como rebeldes. Finalmente o exército chegou à cidade de Patala, onde o índice dividia em dois, ambas as vertentes fluindo através de um enorme delta até desembocar no grande mar ao sul. O rei encontrou essa cidade deserta, mas acabou conseguindo convencer os habitantes de sua boa vontade e eles retornaram de seu esconderijo no interior do território. Aqui, Alexandre dividiu seu exército em três partes. A primeira, sob comando de crátero, marcharia noroeste terra, de volta a Kandar, e se reuniria Alexandre na Pérsia. O segundo grupo, sob Nearco, navegaria com a frota pela costa o tempo todo até o Golfo Pérsico. Assim que os ventos estivessem favoráveis, o rei iria liderar a força principal do exército de volta a Persépolis uma rota ao sul, através do deserto gedrosiano. Apesar de estar chegando ao final de sua campanha na Índia, Alexandre não podia resistir uma última exploração. Ele navegou descendo um dos braços do índio e ancorou perto do oceano. Ali, o rei e seus homens receberam um choque quando, em um período de apenas algumas horas, o mar subiu vários metros, danificando os navios. Alexandre nunca ouvira falar daquele tipo de marés. No Mediterrâneo, o mar subia e descia no máximo alguns centímetros dia, então mesmo homens cultos não faziam ideia de que, ao longo do litoral marítimo, a água podia subir ou descer tão rapidamente. Mas depois de reparar os navios e se preparar para duas repetições diárias desse estranho fenômeno, ele prosseguiu em sua jornada até uma ilha chamada Siluta, na foz do rio. Dali, ele seguiu para outra ilha, já com o mar aberto à vista. Alexandre e seus homens observaram, maravilhados, o vasto oceano diante deles, uma visão que poucos do mundo e gel haviam contemplado. Mas isso não era o bastante para o rei. Tomando um navio, ele navegou muitas milhas oceano adentro, certificando-se de que não havia mais terras a conquistar. Quando finalmente se convenceu de que não havia nada além de água, ele fez um sacrifício a Poseidon e jogou uma tigela dourada às águas em agradecimento aos deuses terem-no trazido até o limite extremo da terra. Capítulo 10 A Babilônia Enquanto cruzava o rio Tigre com seu exército a caminho da Babilônia, Alexandre foi abordado profetas caldeus que os separaram de seus amigos e lhe imploraram, para o bem do próprio Alexandre, que ele não continuasse a marcha para aquela cidade. A Riano S. e Monções haviam voltando à Índia nos meses que Alexandre e seu exército levaram para descer o Indo e conquistar o território. Crátero já havia partido com a maior parte dos macedônios veteranos e dos elefantes para voltar a Persépolis seguindo uma rota ao norte. Agora, após 10 anos na Ásia, o próprio rei estava ansioso para começar a jornada de retorno à Pérsia. Mas a frota de Nearco não poderia deixar o porto de Patala, no rio Indo, para a longa viagem até a Mesopotâmia até que os ventos estivessem outra vez favoráveis. Alexandre, impaciente, despediu-se de seu velho amigo com instruções meticulosas para que explorasse a costa norte do Grande Oceano e procurasse pontos de encontro ao longo do litoral onde seu exército, que já teria cavado poços de água fresca para os marinheiros, poderia abastecer-se de muito necessários suprimentos de comida dos navios. Seria uma jornada cuidadosamente coordenada entre terra e mar, com ambos dependendo um do outro para sua sobrevivência. Alexandre sabia que a marcha pelo deserto de Gedrosa seria extremamente difícil para seu exército, mas estava determinado a liderar seus homens uma das paisagens mais desoladas do mundo mesmo assim. Alguns estudiosos, tanto contemporâneos quanto modernos, sugeriram que talvez ele quisesse punir seus soldados forçá-lo a abrir mão da conquista do Vale do Ganges. Esta linha de raciocínio, Alexandre estaria deliberadamente tentando matar seu exército no deserto que os aguardava. Esta, certamente, não foi sua intenção. Alexandre podia ser mesquinho e vingativo, mas não é razoável sugerir que ele quisesse eliminar o poderio que lhe possibilitara criar e controlar seu império. A resposta para o mistério da jornada pelo deserto Gedrosiano foi dada de modo claro pela historiadora Riano, e é perfeitamente coerente com o que conhecemos de Alexandre através de outros episódios de sua vida. Primeiro, havia o sentido prático. Ele queria manter contato próximo com a armada enquanto esta viajava para o oeste pelo oceano Índico. A exploração da costa e a abertura de uma passagem comercial entre Índia e Pérsia eram partes essenciais de seus planos para o futuro. Em segundo lugar, e talvez até mais importante, Alexandre queria liderar seu exército pelo deserto Gedrosiano porque ninguém jamais o fizera. Dizia-se que a rainha babilônica Semiramis haviam trazido um exército da Índia ali, mas apenas 20 de seus homens haviam sobrevivido à travessia. Ciro, o grande, teria tentado a mesma rota, com o saldo de apenas 7 soldados sobrevivendo para contar a história. A precisão histórica desses relatos era duvidosa, mas o desafio que eles representavam para a imaginação de Alexandre era bastante real. Se ele conseguisse tirar seu exército da Índia atravessando os ermos de Gedrosa, esta seria uma história gloriosa que viveria para sempre. Para Alexandre, isso já era motivo suficiente para fazê-lo. Mais de 50 mil soldados macedônios e aliados deixaram o rio indo no final do verão com um vasto acompanhamento de civis, que incluía a maioria das mulheres e crianças que seguiam o exército para todos os lugares aonde ele fosse. A princípio, a terra e o clima eram agradáveis ao longo do litoral e subindo as montanhas baixas até o território dos arabitas. Alexandre enviou grupos para cavar poços na costa para a frota e aproveitou para lançar uma série de ataques surpresas sobre os nativos que ainda não haviam se submetido à sua autoridade. Após duas semanas, ele chegou a um vale bastante irrigado próximo ao litoral. Ali residiam os oreitas, que fugiram ao saber da chegada de Alexandre. Sua principal vila, Rambácia, era um lugar promissor para servir como posta comercial e colônia. Isso Alexandre deixou Efés de um para trás com a missão de estabelecer outra Alexandria, a última a ser fundada no Oriente. O rei encontrou os nativos escondidos nas colinas oeste de sua vila, esperando para atacar os macedônios. No entanto, quando Alexandre conduziu um pequeno grupo para se encontrar com eles, Os oreitas imediatamente abandonaram seus postos e enviaram seus líderes para que se rendessem o nome de todos. Ele aceitou sua submissão e assegurou aos nativos que eles poderiam viver em paz em suas próprias terras, desde que aceitassem um sátrapa e uma guarnição macedônios. O rei também deixou seu companheiro Leonato para guardar a chegada da esquadra e acabar com qualquer resistência que ainda restasse na área. A essa altura, Efés de um já havia alcançado o exército, e os homens deixaram o almeno Vale dos Oreitas, iniciando a trilha a oeste para dentro do deserto. Gedrózia, entre as fronteiras do que atualmente são Irã e Paquistão, era a província mais pobre e inóspita do Império Persa. Consistia em pouco mais que um vasto deserto de planícies de sal, cercado montanhas áridas demais para permitir a agricultura. Apenas os comerciantes fenícios que seguiam o exército pareceram impressionados pelo que o deserto tinha a oferecer. Havia árvores de mirra mais altas que o normal espalhadas ali, oferecendo seiva de valor inestimável, com a qual os comerciantes carregaram seus animais. Eles também coletaram palmarosa, embora a maior parte dela fosse esmagada pelos pés dos soldados em movimento, deixando uma deliciosa fragrância pairando sobre o local. No início, os soldados conseguiam se alimentar bem, comendo coelhos que eles mesmos apanhavam nos fartos zolteiros enquanto os animaizinhos tentavam fugir do exército. Mas logo até esses ficaram para trás. Os poucos nativos que viviam em Gedrózia se amontoavam ao longo do litoral e viviam do modo mais primitivo que os macedônios já haviam encontrado. Eles eram chamados de ictiófagos, ou comedores de peixe, porque seu único alimento eram os pequenos peixes que conseguiam coletar na praia e secar ao sol. Esses nativos cultivavam cabelos longos e desgrenhados e suas unhas nunca eram cortadas. Suas roupas eram feitas com escamas de peixe e suas casas, construídas de maneira rudimentar, com conchas e peles esticadas sobre costelas de baleia. Os comedores de peixe eram tão miseráveis que Alexandre nem se deu o trabalho de saquear suas aldeias em busca de suprimentos. Como ainda não via nenhum sinal de Nearco e sua armada no horizonte, Alexandre começou a se desesperar. Não havia comida suficiente para o exército sem os suprimentos trazidos via marítima. Depois que a reserva de grãos se foi, os homens começaram a devorar os animais de carga. O rei enviou mensageiros em camelos de corrida para satrapias vizinhas com ordens para despachar provisões o mais rápido possível. Mas a distância em todas as direções era grande demais para que esses chamados fossem respondidos com facilidade. Quando a água acabou, os homens ficaram totalmente à mercê dos oásis que pudessem encontrar no deserto, embora existissem poucos deles, e muito distantes entre si. Assim que uma nascente era descoberta, os primeiros a chegar bebiam apressadamente tudo que pudessem juntar com as mãos. Ficavam enjoados beber demais e, assim, estragavam a água para o resto do exército. Causa disso, Alexandre impôs uma regra segundo a qual cada acampamento deveria ficar a pelo menos 3 quilômetros de uma fonte de água, com acesso estritamente limitado. Dias se tornaram semanas e os homens começaram a perecer, tombando as centenas, depois aos milhares, doenças, infartos e sede. Muitos simplesmente desistiam e se recusavam a levantar de seus catres. Aqueles que conseguiam reunir forças após a partida do exército tentavam seguir os rastros dos companheiros, mas a maioria se perdia no deserto como marinheiros caídos do navio para o mar. Certa noite, o exército montou acampamento em um leito seco de rio no quão bem-vindo fio de água escorria pela areia. Entretanto, quando a escuridão caiu, uma muralha de água jorrou repentinamente pelo leito do rio, vindo de uma tempestade em colinas distantes. Embora a enchente relâmpago tenha apanhando os soldados de surpresa, a maioria conseguiu escapar, mas levando apenas as armas que portavam e as roupas que vestiam. Os civis não tiveram tanta sorte. A maioria das mulheres e crianças que se arrastavam nessa trilha infernal pela terra selvagem não teve tempo para fugir e se afogou na água pela qual anunciava com tanto desespero. Perto do fim da marcha, quando tanto oficiais quanto soldados já haviam quase perdido a esperança de escaparem vivos do deserto, alguns batedores avançados encontraram um pequeno riacho com água suficiente apenas para encher um capacete. A patrulha ficou tão feliz com o achado, mesmo sendo modesto, que levou o capacete a Alexandre, tão sedento quanto os demais. Entretanto, pior que fosse sua situação, ele sabia que o sofrimento de seus homens era maior. Assim, Alexandre repetiu o que havia feito ao cruzar o deserto da Báctea. Quatro anos antes, recusou-se a beber, já que seu exército não tinha como acompanhá-lo. Para os homens desidratados, ver que o rei compartilhava tal sofrimento foi mais importante do que a água encharcando a areia. Eles ficaram tão encorajados, desarriando, que foi como se cada um deles tivesse tomado toda a água lançada ao chão. Alexandre então voltou para o litoral em uma tentativa final de encontrar água potável e se reunir aos navios. A frota não estava visível em lugar algum, mas o exército pôde cavar poços para se abastecer e viajar uma semana com o suprimento de água adequado. Finalmente, o rei percebeu, envergonhado, que a armada devia ter se perdido em algum lugar ao longo do litoral não mapeado do mar ao sul. Ele havia fracassado com Nearco e condenado toda sua marinha à morte. O exército que o seguira através do deserto dois meses não estava muito melhor. Talvez metade de seus soldados havia sucumbido nas areias de Gedrósia e haviam perdido quase todos os civis. Alexandre então liderou os homens em um esforço final rumo ao norte, para a capital da província na fronteira, a dilapidada Paura, a caminho de Persépones, a mais de 160 quilômetros de distância. Os exaustos e maciados macedônios que se arrastaram pelos portões da cidade devem ter sido uma visão assustadora para os nativos, que, mesmo assim, deram-lhes as boas-vindas em paz, oferecendo a eles também comida, água e um muito necessário repouso. A última parte da viagem de Paura a Persépones, cobria mais de 800 quilômetros de distância. O terreno, apesar de ainda árido, prometia uma fonte constante de comida e água para as tropas de Alexandre. Diversos autores antigos relatam que o rei estava tão aliviado após sua marcha pelo deserto gedrosiano que levou seus homens pela estrada como se estivessem em um desfile dionisíaco. Alexandre também comemorou a travessa com festivais e concursos, incluindo uma competição de cantores e dançarinos vencida pelo eunuco Persa Baguas, que era um dos amantes do rei desde que haviam partido de Persépolis, vários anos antes. Depois do concurso, Baguas marchou pelo teatro em seu figurino completo e sentou-se ao lado de Alexandre, para delírio do exército. Os homens gritavam, pedindo que o rei beijasse o vencedor, o que ele fez alegremente. Alexandre estava agora de volta às margens da civilização e podia se concentrar em algo além da mera sobrevivência. Já fazia cinco anos desde que os macedônios haviam deixado o coração da Pérsia para lutar nas províncias orientais. Muitos dos governadores e oficiais que Alexandre deixara para trás duvidavam que ele fosse retornar. A maioria, de fato, esperava que ele não voltasse. O rei começava a receber relatos de que seus escolhidos haviam tirado vantagem de sua longa ausência para se colocarem como governantes independentes de suas satrapias, entregando-os em um estilo de vida extravagante e fazendo cumprir suas vontades com o apoio de milícias particulares. Alexandre passou os meses seguintes purgando seu império de oficiais corruptos, fossem eles nativos, gregos ou macedônios traço, inclusive seu velho amigo Árpalo. Este degenerado e recuperável ficar encarregado do tesouro, gastando inúmeros talentos de ouro em requintado luxo e mulheres caras. Para sua mesa, importou iguarias raras de terras distantes. Para sua cama, comprou renomadas cortesãs atenienses. Quando recebeu a notícia de que Alexandre, absolutamente furioso, estava voltando da Pérsia, ele entrou em pânico e fugiu para Atenas com seis mil mercenários e todo o dinheiro que conseguiu colocar em um navio ligeiro. De Mostenes e seus aliados anti-macedônios na Assembleia Ateniense a princípio ficaram relutantes em arriscar provocar a ira de Alexandre ao garantir asilo a Árpalo. Mas uma generosa propina os convenceu de que o risco valia ponto. Não obstante, quando um dos almirantes de Alexandre apareceu na Acrópole para exigir a extradição de Árpalo, os atenienses o entregaram, ficando com o dinheiro do suborno. Ele logo fugiu e conseguiu chegar a Creta, onde foi assassinado agentes macedônios. Enquanto o Árpalo ainda estava em fuga pelo Egeu, Alexandre e seu exército abriram caminho pela Carmânia, próximo ao Estreito de Urmos, na entrada do Golfo Pérsico. Ali chegou o crátero, afinal, com seus veteranos e elefantes a salvo após a marcha pela Rota Norte, vindo da Índia, atravessando Candaária Pérsia Oriental. Foi próximo ao Estreito que um pequeno grupo de homens sujos e tostados de sol chegaram às bordas do acampamento de Alexandre com cabelos longos e roupas cobertas de salmoura. Ninguém os reconheceu de início, embora eles se portassem como oficiais macedônios. O líder, então, com voz áspera, declarou ser o almirante Nearco, recém-chegado da Índia, e pediu para ser levado a Alexandre para narrar sua história. A narrativa de Nearco é um dos relatos de viagem mais bem preservados da Antiguidade, em boa parte porque o diário da expedição foi copiado quase palavra a palavra pelo historiador Ariano. Nearco e sua esquadra deixaram o porto de Patala, no Rio Indo, em setembro, várias semanas após a partida de Alexandre Terra. As monções ainda caíam, mas o almirante estava ansioso para alcançar o exército e decidiu arriscar a viagem, mesmo em condições desfavoráveis. Após os habituais sacrifícios aos deuses, os navios desceram delta vários dias até chegar, enfim, ao mar aberto, na foz do Indo. Dali eles arrumaram para o oeste, seguindo a costa do território dos arabitas até chegar a uma ilha chamada Crocala. Era costume de Nearco velejar tão junto ao litoral quanto fosse possível, baixando âncora em baías protegidas ou ilhas próximas durante a noite para evitar os riscos de montar acampamento no continente. No dia seguinte eles encontraram um porto perto de uma ilha chamada Bibacta. Nearco ficou tão encantado com a paisagem tranquila que batizou o local de refúgio de Alexandre. Do oceano ainda vinha um forte vento monsônico que forçou a esquadra a adiar sua partida. Como os ventos desfavoráveis não diminuíam, Nearco percebeu que teria de esperar o tempo melhorar em Bibacta, onde construiu então um forte, cercado muros de pedra para proteção contra ataques dos nativos. Os ventos regulares que os levariam na travessa do oceano índico demoraram para chegar naquele ano, forçando a armada a ficar quase um mês na ilha. Nearco, a essa altura, já devia estar frenético, vendo que tal atraso o colocaria muito para trás em relação à marcha do exército. Contudo, não havia nada que ele pudesse fazer até que o tempo mudasse. Os próprios marinheiros estavam mais animados e desfrutaram as semanas na ilha tropical apanhando mexilhões, ostras e outros frutos do mar, embora reclamassem que a água potável tinha sabor salubro. Assim que os ventos mudaram da direção oeste para leste, Nearco levantou âncora e seguiu pela costa até uma ilha deserta, Domai, onde seus homens procuraram em vão água. Essa era a principal preocupação da Almir ante toda a viagem, e o motivo mais importante para sua dependência dos cavadores de poços de Alexandre que o haviam precedido. No entanto, parece que Nearco raramente conseguiu encontrar os poços cavados pelo exército, fazendo com que ele pudesse contar apenas com suas próprias provisões de água para abastecer seus marinheiros sedentos. Esse problema foi resolvido em Domai e nos outros locais com envio de batedores armados para o interior do território, às vezes vários quilômetros, a fim de coletar água fresca em grandes jarros e odres e transportar de volta aos navios. A certo ponto, durante os dias que se seguiram, Nearco navegou tão rente ao litoral que seus navios mal conseguiam se espremer entre a praia e as roxas, forçando os homens a bater os remos contra a terra firme em ambos os lados. Mas a frota superou esse ponto perigoso e encontrou refúgio em uma pequena baía chamada, na linguagem local, de Baía da Mulher, devido a uma rainha que havia reinado ali. Esquivando-se de enormes ondas e marés em constante mudança, a esquadra brevemente avançou um litoral mais hospitaleiro, contornado uma densa floresta, até a foz do rio Arabis. Este ponto marcava o fim do território dominado pelos arabitas e o início do território dos oreitas, os mesmos que haviam anteriormente fugido em pânico do exército de Alexandre. O mar estava difícil quando eles continuaram subindo a costa, forçando Nearco a ancorar distante da praia para proteger seus navios de serem lançados contra as roxas. Apesar da precaução, três deles se perderam nas ondas, enquanto os marinheiros lutavam para manter a frota longe da arrebentação. Os homens ficaram tão enjoados com o balanço constante que, após três dias, o almirante arriscou a construção de um campo fortificado em uma praia do continente para lhes permitir uma noite de descanso em terra firme. Nesse ponto, Nearco ficou maravilhado ao encontrar Leonato, o companheiro de Alexandre deixado para trás para guardar esquadra e assegurar a área. As coisas não saíram bem na terra dos oreitas após a partida de Alexandre, forçando Leonato a matar milhares de guerreiros locais em uma batalha na qual também tombou o sátrapa Apolofanes. Mas o general fora fiel à sua tarefa de se preparar para a frota e estocar a comida suficiente para abastecer os marinheiros pelo menos dez dias. Nearco também aproveitou a chance de consertar alguns dos navios mais danificados e se livrar dos marujos mais encrenqueiros, deixando-os com Leonato e substituindo os homens sob o comando deste. A praia se tornava mais montanhosa conforme a frota seguia rumo leste, subindo a costa da Gedrose, ao mesmo tempo que a terra ficava mais árida. A água era uma preocupação constante, forçando jornadas cada vez mais longas ao interior do território para cavar poços. No Tomeiro, um bem-vindo rio, a frota conheceu os primitivos cteófagos que o exército havia encontrado ao longo da mesma costa. Para Nearco, eles pareceram um pouco mais guerreiros do que para Alexandre, talvez devido à sua recente experiência com o exército macedônio. Um povo que raramente tivera contato com o mundo exterior durante gerações de repente era forçado a lidar com uma invasão forças estrangeiras pela segunda vez em dois meses. Seiscentos nativos furiosos estavam prontos para atacar os marinheiros quando estes atracaram. Mas Nearco podia ver que as suas lanças de madeira eram uma ameaça apenas a quem estivesse muito próximo. Isso, ele enviou os melhores nadadores entre seus soldados levemente armados para desembarcar na margem rasa e ordenou que eles avançassem juntos. Com armas em punho, prontos para a batalha. Com alto brado a Ares, os homens lançaram-se contra os nativos, protegidos uma nuvem de flechas vinda dos navios. Os comedores de peixe, seminus e apavorados, fugiram para o deserto. Os poucos capturados foram fonte de fascínio para os macedônios. Nearco reparou, como Alexandre antes dele, que eles deixavam as unhas compridas. Mas observou que isso não ocorria falta de higiene. E sim para que eles pudessem usá-los como outros povos usavam utensílios de ferro, já que não tinham a habilidade de forjar metal. A costa da Gedrose era o ponto mais ao sul que os homens de Alexandre já haviam alcançado. Isso Nearco, navegante e observador que era, comentou sobre as estranhas estrelas visíveis no céu sobre o oceano. A esquadra se encontrava tão ao sul que as constelações nortistas familiares, com as quais todos eles haviam crescido, mergulhavam sob o horizonte e novas estrelas surgiam. Mas observações astronômicas não distraíam Nearco de sua situação cada vez mais perigosa. O litoral era cada vez mais pedregoso e inóspito, e a água, cada vez mais difícil de encontrar. Dia após dia, os sedentos marinheiros viajavam a leste seguindo uma costa estéreo, quebrada apenas pela aparição ocasional de uma aldeia de comedores de peixe. Esses nativos tinham pouco que pudesse ser roubado, mas a frota conseguiu juntar umas poucas ovelhas maltratadas. Como não havia grama para pasto naquela área, os aldeões as alimentavam com peixe seco, o que dava à carne delas um sabor distintamente marítimo. De acordo com os macedônios, a maioria das vilas era abandonada antes que a esquadra pudesse atracar. Mas em um pequeno porto, Nearco encontrou um experiente marinheiro nativo para guiá-los pelo resto da costa gedrosiana. Próximo a esse porto havia também uma fonte de água fresca para reabastecer seus estoques. Deste ponto em diante, a costa melhorava um pouco, com mais fontes confiáveis de água e nativos que, segundo Nearco, não viviam de modo tão animalesco. Havia tamareiras cultivadas pelos habitantes locais e jardins, cujas flores os aldeões usavam em guirlandas. Os pescadores locais remavam seus barcos como se faz com canoas, em vez de usar remos fixos ao modo grego. Os nativos queriam evitar conflitos com os macedônios e lhes trouxeram toda a comida que podiam, inclusive peixe cozido e bolos de tâmara. Mesmo assim, Nearco tomou a aldeia à força e confiscou toda a comida que encontrou escondida nos lares dos pobres moradores. Infelizmente para os marinheiros, os aldeões tinham apenas farinha de peixe, além de um pouco de trigo e cevada usados em ocasiões especiais. Partindo novamente para o mar, a armada foi surpreendida certa manhã com um esguicho de água emitido um grupo de baleia junto à proa. No Mediterrâneo, animais desse tipo são pequenos. Aqueles cetáceos, em comparação, eram enormes. Sempre supersticiosos, os marinheiros egípcios, gregos e fenícios que compunham a maior parte da tripulação ficaram aterrorizados com a visão dessas criaturas tão perto dos navios. Eles abandonaram seus remos e se juntaram, imaginando que os deuses lhes reservavam. Nearco, contudo, caminhou toda a deque, encorajando os homens a permanecerem firmes. Em um ato que deve ter parecido pura loucura aos apavorados marinheiros, ordenou que os timoneiros posicionassem as proas dos navios em formação de ataque. Ele impôs então um ritmo rápido e exigente aos remadores rumo ao grupo de criaturas marítimas, com clarins que soando e gritos de guerra serguendo sobre as ondas. As baleias, desconcertadas, simplesmente mergulharam sob as águas e nadaram para longe dos barulhentos intrusos. Enquanto os macedônios contavam sua batalha contra os monstros das profundezas como uma grande vitória. Mais adiante na costa, a esquadra chegou a uma ilha chamada Nozala, vários quilômetros mar adentro, a qual o guia local disse ser consagrada ao deus Sol. Ninguém ousava tracar ali, disse ele, e os poucos que o haviam feito foram varredos para suas praias e jamais retornaram. Supostamente, a ilha era o lar de uma deusa do mar que recebia em sua cama marujos naufragados para uma noite de paixão. Transformando-os em peixe no dia seguinte. Isso soa a Nearco como uma história retirada da Odisseia de Homero. Mas no dia seguinte, quando um de seus navios, tripulado uma equipe egípcia, desapareceu próximo à ilha. O almirante resolveu investigar pessoalmente. Ele remou até se aproximar da praia e gritou os nomes dos marinheiros. Sem resposta. Nearco então forçou sua equipe a tracar na ilha e desembarcou sozinho, procurando em vão pelos tripulantes perdidos. Perdidos nas ondas ou transformados em peixe e uma deusa, eles nunca mais foram vistos. Nearco retornou à frotação e salvo, navegando sempre a leste, subindo a costa. Depois de viajar quase 800 quilômetros ao longo do litoral do Oceano Índico, a esquadra finalmente havia ultrapassado a infértil terra de Gedrósia e estava entrando no estreito de Urmus, do lado oposto à Península Árabe. Certa manhã, avistaram um distante cabo estendendo-se a este bordo a cerca de um dia de distância, marcando a entrada para o Golfo Pérsico. Nearco soube ali que havia cumprido sua missão de explorar a costa desconhecida para Alexandre. Ele sabia também que o rei devia estar fora de si de preocupação após meses sem nenhuma notícia da frota. Portanto, ele atracou os navios no estreito e ordenou que os marinheiros construíssem uma paliçada enquanto, junto a um punhado de seus homens, ele procuraria pelo exército em terra. Quase de imediato, o grupo encontrou um homem vagando sozinho, usando uma capa grega e falando a mesma língua que Nearco crescera ouvindo em Creta. O andarilho, surpreso, disse que era um soldado de Alexandre que se perderia do exército poucos dias antes. O acampamento principal dos macedônios, segundo ele, estava a apenas alguns dias de distância, com o rei em residência. Nearco ficou empolgado com essa boa sorte e partiu com seus homens para o deserto. Quando ele finalmente chegou ao acampamento e convenceu os guardas de que era, de fato, o almirante que o rei estava procurando, Nearco foi levado até Alexandre. O rei ficou tão contente ao ver seu velho amigo que caiu em lágrimas e não pôde falar vários minutos. Nearco e seus companheiros estavam tão abatidos e maltrapilhos que Alexandre supôs que toda a esquadra tivesse sido perdida, com exceção desses poucos sobreviventes. Sua culpa com o fracasso em encontrar os navios e supri-los adequadamente ameaçava dominá-lo. Até que Nearco entendeu o motivo de seu sofrimento e explicou que a esquadra estava atracada e a salva a alguns dias de distância. Alexandre, então, chorou novamente, dessa vez de alegria, e declarou que o resgate dos navios compensava as horríveis perdas que ele sofrera em sua jornada pelo deserto gedrosiano. Depois de sacrifícios em agradecimento, Alexandre ordenou que Nearco ficasse para trás enquanto um de seus tenentes liderava os navios no resto da viagem subindo o Golfo Pérsico. Mas Nearco implorou ao rei que o deixasse terminar o que começara, viajando até Susa com a frota. Alexandre concedeu-lhe esse pedido e o enviou de volta com suprimentos em abundância. Grato ter um homem assim sob seu comando. Quase seis anos após deixar a Pérsia uma década desde que saíra da Europa, Alexandre retornou, enfim, ao coração de seu império. Ao mesmo tempo que o inverno tocava as colinas ao redor de Persépones, sua trilha através da Ercânia, Pátia, Báctria, Soguidiana, Índia, Gedrosa e Carmanha cobriram milhares de quilômetros, passando desertos, montanhas escarpadas e selvas fumegantes. Nenhum outro exército em toda a história lutar uma guerra tão extensa. E nenhuma outra expedição havia descoberto e registrado tantas informações novas sobre terras e povos distantes. Quando Alexandre deixou Persépones, tinha 26 anos. Agora, com 30 e poucos, era um general experiente e governava o maior império que o mundo já vira. Maior até do que o de seus predecessores persas. Ainda havia muitas terras a conquistar, mas sua primeira tarefa era estabelecer um controle mais firme sobre os reinos sob seu governo. A administração negligente das províncias durante sua longa ausência tinha de terminar assim que o rei retornasse a seu trono. A primeira parada de Alexandre foi passargada, para outra vez visitar o túmulo do primeiro grande rei, Ciro, um homem quem ele tinha agora muito mais respeito. Após lutar no oriente distante com vários dos mesmos bárbaros que aquele antigo governante, ao se abaixar para entrar na pequena câmara, ele ficou estarecido ao ver que o local havia sido pilhado. Tudo fora roubado, exceto o sofá real e o próprio sarcófago. A tampa do grande caixão de pedra tinha sido arrancada e o corpo preservado de Ciro, jogado descuidadamente no chão. Os ladrões tinham até tentado quebrar o sarcófago em peças para tirá-lo pela porta de entrada, mas não haviam conseguido. E deixaram os pedaços espalhados no interior da câmara. Alexandre ficou furioso, prendeu toda a família de sacerdotes que havia deixado encarregada de cuidar da tumba e torturou a todos para que revelassem os culpados. Mas fora em vão, ele também colocou seu velho amigo Aristóbulo imediatamente encarregado da restauração do monumento à sua antiga condição. Esse rude insulto à memória de Ciro era uma afronta honra de Alexandre como grande rei. De Passárgada, Alexandre percorreu os poucos quilômetros até a cidade de Persépolis em péssimo humor. Muito fora reconstruído durante sua ausência, mas as ruínas carbonizadas do palácio ainda assomavam sobre a cidade. Mais uma vez, o rei se arrependeu ter queimado os salões reais de Dário Xerxes. Parmênio estivera certo a afirmar que era tolice destruir uma propriedade que pertencia a ele mesmo e ao mesmo tempo despertar a má vontade entre os persas. Em frustração redobrada, Alexandre descontara sua raiva acusando Orchines, o sátrapa local, de traição. Apenas alguns dias antes, aquele governador havia recebido o rei em seu retorno a Passárgada com presentes esplêndidos para toda sua caravana. Depois de demonstrar fabulosa generosidade com todos os amigos de Alexandre, ele, de forma muito óbvia, preteriu Eunuco Bagôs. Muito estimado pelo rei tanto pelos conselhos práticos quanto pela habilidade nas artes de Alcova. Ao não lidar nada, quando foi discretamente repreendido um dos companheiros de Alexandre a saquebra de protocolo, Orchines respondeu que presenteava apenas os amigos do rei, não suas prostitutas. Quando Bagôs ficou sabendo desse comentário, o experiente cortesão rapidamente desfechou sua vingança. Ele sussurrou no ouvido de Alexandre que Orchines era, na verdade, o responsável atrás do saque da tumba de Ciro, além de muitos outros crimes. O rei estava em busca de alguém a quem culpar pela má administração da província, portanto lhe pareceu lógico que essa pessoa fosse o sátrapa, que, sem dúvida, era culpado de muitas indiscrições genuínas durante seu mandato. O persa foi levado ao pátio em Persépolis e enforcado, para deleite de Bagôs. Para o lugar dele, Alexandre nomeou Pelsestas, que salvara a vida do rei ao cobri-lo com seu escudo dentro das muralhas da cidade indiana de Mali. Pelsestas era um macedônio sólido e firme, com lealdade absoluta ao rei. Ele também causara forte impressão em Alexandre como um dos poucos oficiais a abraçar abertamente sua política de acomodação à nova ordem. Pelsestas aprendera a falar persa com fluência e vestia-se com roupas locais sempre que fosse apropriado. Exatamente como Alexandre esperava que seus administradores fizessem. Os persas o apreciavam em esses esforços, e ele era bastante promissor como mediador entre a elite macedônica e os nativos da região, ainda poderosos. Quando Alexandre saiu de Persépolis a caminho de Susa, na Mesopotâmia, estava fervilhando de planos para futuras conquistas. A maioria dos homens teria se contentado em consolidar seu poder e desfrutar de um império tão vasto, mas Alexandre não conseguia parar de sonhar com novos horizontes. Como diz Ariano, ele sempre buscava algo mais, competindo consigo mesmo em vez de com algum rival. Os relatos de Nearco sobre a costa da Arábia serviram para fortalecer o desejo que ele nutria muito de estender seu controle marítimo do rio Indo, ao redor da península da Arábia, até o Egito. O marinheiro grego Selax, de Cária, fizera a longa jornada marítima da Índia ao Egito dois séculos antes para o grande rei Dário. Portanto Alexandre sabia que o seu plano era viável. Ao mesmo tempo, ele também queria conquistar os reinos costeiros da Arábia. O interior da imensa península não oferecia muita coisa além de areia, mas as tribos no entorno das terras mais férteis ao longo do Golfo Pérsico, do Oceano Índico e do Vermelho eram conhecidas há muito tempo como lucrativas fornecedoras de pérolas, canela, incenso e mirra, que eram transportados caravana pelos desertos até a Palestina e a Síria, que não eliminaram o intermediário e trazer essas riquezas para seu controle direto. Como se isso não bastasse, Alexandre sentia também um anseio de retraçar a viagem fernícia sobre a qual ler em Heródoto, circunnavegando toda a África, partindo do rio Tigre, contornando a Arábia e descendo a costa leste, seguindo a costa do continente até chegar aos pilares de Hércules, na entrada ocidental do Mediterrâneo. Ele não fazia ideia das imensas distâncias envolvidas em tal viagem, embora o fato de que os fernícios tivessem levado três anos para completá-la servisse, se só, como aviso, Alexandre ficou tão entusiasmado com a possibilidade da conquista marítima da Arábia e de uma viagem ao redor da África que mandou convocar marinheiros e pilotos a fim de montar uma esquadra de galheiras neufrates em preparação para a expedição. Mas os planos do rei não paravam aí. Ele guardava mágoa contra Cartago ter auxiliado o tiro desde seu cerco contra aquela cidade condenada. Ele também sabia que o próximo passo lógico na expansão a oeste rumo ao Mediterrâneo além de Sireno levaria a entrar em conflito com aquele poderoso reino mercantil do norte da África. Alexandre decidiu que seria necessário, além de expediente, esmagar Cartago e tomar o controle não só de toda a costa africana, mas também das ilhas e cidades governadas ela. Ele também sabia sobre o crescente poderio de uma cidadezinha no rio Tibre, na Itália Central. Esses nativos, conhecidos como romanos, tinham derrotado invasores gauleses no início daquele mesmo século e estavam agora começando a expandir seu poder, meio de guerra e diplomacia, toda a península italiana. Eles poderiam se tornar súditos úteis, pois possuíam a reputação de ótimos guerreiros traço, mas não deveriam receber permissão para expandir sua influência de forma independente em uma região tão importante quanto a Mediterrânea. As colônias gregas do sul da Itália e da Sicília também teriam de entrar na negociação, além dos saminitas e outros povos italianos. A Espanha, com suas ricas minas de prata e ouro, ficava logo ali, e formaria uma fronteira natural para a extremidade ocidental de seu império, a menos que ele velejasse para um outro lado dos pilares de Hércules, até o Atlântico, acrescentando a Bretanha e a Irlanda ao seu reino. Assim que tivesse terminado com o Ocidente, ele queria voltar ao Oriente e completar a conquista da Sídia, como planejara durante as guerras em Sogidiana. A armada macedônia navegaria rumo ao norte pelo negro, com o exército marchando a leste, atravessando as estepes até as margens do Oxo e do Jaxartes com a ajuda de seus aliados entre os reis Sitas. Simultaneamente, ele encomendou a Ircânia a uma esquadra de galheiras gregas com um convés descoberto para explorar Cáspio, com ordens de descobrir se ele se conectava ao grande oceano que circunda o mundo. Quando essas aventuras ao norte estivessem completas, os reinos do Vale do Ganges, na Índia, ainda estavam à espera, a despeito de quantos elefantes de batalha pudessem reunir. Alexandre zombava da ideia de que Medos e Persas houvessem-se chamado de reis da Ásia com tanto do continente ainda conquistar. Ele, entretanto, criaria o primeiro império verdadeiramente universal, abrangendo Europa, África e Ásia, indo da Espanha e das desconhecidas praias da África até a Sítia e o Grande Mar Oriental, talvez até mesmo a China. Era uma visão formidável de dominação mundial. Se os deuses lhe dessem tempo suficiente, talvez ele fosse capaz de fazê-la virar realidade. Quando Alexandre chegou a Susa, ele convocou o sátrapabolites e exigiu saber que não recebera suprimentos no deserto gedrosiano, conforme o requerido. O governador persa não tinha uma boa resposta para esse deslize, nem para a má administração da província durante a longa ausência do rei. Ele tentou acalmar Alexandre oferecendo-lhe uma enorme propina em moedas de ouro, mas o rei simplesmente colocou o dinheiro diante de seus cavalos. Quando os animais ignoraram o tesouro, Alexandre perguntou a ele de que servia ouro no lugar das provisões necessárias no deserto. O rei então jogou abolites na prisão e o executou. Em seguida, ainda matou com as próprias mãos um dos filhos adultos do sátrapa, o sátris, com uma lança. Nessa é, Kalano, o sábio indiano que acompanhara Alexandre desde Punjabi, subitamente sentiu-se mal com uma aguda desordem intestinal e decidiu acabar com a própria vida. Ele tinha mais de 70 anos e vivera todo esse tempo em simplicidade acerta, evitando doenças. Em vez de sofrer os tormentos de um mal devastador em uma terra estrangeira, ele disse ao rei que planejava imolar-se enquanto ainda tinha consciência para isso. Alexandre, que se afeiçoara ao velho filósofo, argumentou com ele, tentando dissuadí-lo de uma medida tão drástica, mas Kalano estava irredutível. O rei finalmente concordou e ordenou que o seu amigo Ptolomeu construísse uma imensa pira funerária para Kalano. Na manhã da grande molação, Kalano foi carregado até a pira em uma liteira, pois já não conseguia caminhar longas distâncias. O mestre desceu da liteira alegremente e ficou ao pé da estrutura de madeira, despedindo-se e dando a seus amigos macedônios todos os ricos presentes que Alexandre havia lhe dado. Ele cortou uma mecha de seu cabelo e jogou nas toras. Depois lentamente escalou a pia e deitou-se no topo. Com todo o exército assistindo, Kalano começou a cantar e nosa os deuses indianos em sua língua natal enquanto o fogo era aceso. O rei liderou seus homens em um grito emocionante, como se estivessem atacando um inimigo. Ao mesmo tempo em que soavam cornetas e elefantes lançavam urros de batalha. Enquanto tudo isso acontecia e o inferno engolfava, Kalano não moveu um músculo, permanecendo imóvel até ser consumido pelas chamas. Posteriormente, alguns dos soldados comentaram que o guru ancião devia estar louco para passar tal tormento, enquanto outros achavam que ele era excessivamente orgulhoso de sua habilidade para suportar a dor. Mas a maioria, e Alexandre com certeza estava entre esta, maravilhou-se com sua coragem e indiferença à morte. Após o funeral de Kalano, o rei celebrou um casamento coletivo naquele inverno em Susa. Essa era outra tentativa de Alexandre para integrar as facções dos macedônios e dos nativos sob seu comando. Embora em uma escala bem maior do que tudo o que ele havia feito até então, o rei tomou para si duas noivas persas. Estatira, filha de Dário, e Parisatis, filha do antigo grande rei, Artaxerxes. Ele entregou outra filha de Dário, Drepetis, para seu melhor amigo, Hephaestion, para que os futuros filhos dele pudessem ser primos de seus filhos. Crátero recebeu a irmã da primeira esposa de Alexandre, Roxane, enquanto Pérdicas, Ptolomeu, Nearco, Seleuco e Dúzia de outros companheiros receberam noivas da aristocracia nativa da Pérsia, da Média e da Báctria. A cerimonense foi deliberadamente conduzida ao estilo persa e no macedônio, com cadeiras para os noivos próximas umas das outras. Depois de brindes pela saúde de todos, as noivas entraram e se sentaram ao lado de seus respectivos noivos. Cada casal deu as mãos enquanto o noivo beijava sua nova esposa, ou, no caso de Alexandre, esposas, e depois a levava para a cama. O rei havia garantido que todas as mulheres tivessem bons dotes para tornar a união mais interessante para os oficiais macedônios. Foi uma bela demonstração e um nobre esforço da parte de Alexandre. Mas, como aconteceu com a maioria de seus programas para unir os briguintos membros de sua corte, foi também um fracasso miserável. Nenhum dos macedônios estava animado em aceitar noivas nativas. Mulheres estrangeiras eram boas para a diversão, mas os oficiais de Alexandre queriam esposas respeitáveis de sua terra natal. Poucos dos casamentos consumados em Susa durariam. O rei teve mais sorte com os soldados rasos. Muitos haviam voluntariamente tomado mulheres nativas enquanto marchavam cruzando a Ásia, gerando seus filhos nos acampamentos. Alexandre agora reconheceu essas uniões e deu a cada um dos casais esplêndidos presentes de casamento. Ele também pagou os débitos que seus soldados tinham acumulado ao longo dos últimos anos com agiotas, mercadores de vinho e prostitutas. Sem questionamentos traço, embora isso fosse um tremendo dreno para o tesouro. Em princípio, os homens ficaram desconfiados quando lhes foi pedido que escrevessem quanto estavam devendo, temendo algum tipo de armadilha. Mas quando perceberam que o rei tinha intenções sinceras e não estava nem escrevendo o nome deles enquanto entregava o dinheiro, ficaram imensamente gratos. O humor azedou, contudo, quando os primeiros 30 mil garotos persas que ele estava treinando como soldados macedônias pelos últimos anos chegaram em Susa para tomar o lugar prometido a eles no novo exército imperial. Esses jovens haviam sido instruídos na língua grega e treinados nas técnicas de luta e administração militar macedônias até chegarem ao mesmo nível de qualquer rapaz das colinas ao redor do Monte Olimpo. Eles executaram seus exercícios diante do rei e seus oficiais de modo impecável, vestidos e equipados como soldados macedônios tradicionais, deliciando Alexandre, mas fazendo correr um calafrio pelo resto do exército. Esses sucessores, como o rei nefastamente batizou essa tropa de garotos, deveriam se tornar, com o tempo, oficiais das forças internacionais de Alexandre para dominar o império e expandir seu poder até novas terras. Os macedônios se encheram de ressentimento e medo ao pensar em ser substituídos esses novatos nativos, a quem chamaram, cheios de desprezo, de bailarinos de guerra. Qual era o sentido de conquistar o mundo se iam perder seu lugar de direito para crianças estrangeiras? A crise atingiu o auge quando Alexandre decidiu ser aquele o momento para aposentar vários de seus veteranos e mandá-los para casa. Ele viajara ao norte de Susa, subindo o Tigre até a cidade de Opis para supervisionar a remoção das barragens que o Persas haviam construído no rio para atrapalhar qualquer força naval que tentasse invadir a Mesopotâmia pelo sul. Essas represas dificultavam a navegação no Tigre e eram, como disser Alexandre, marcas de um império sem supremacia militar. Ele convocou seus soldados macedônios para ir até Opis e anunciou que iria mandar de volta para casa todos que estavam incapazes de continuar em serviço conta da idade ou de ferimentos. Eles seriam amplamente recompensados pelos serviços prestados, enquanto aqueles que permanecessem ficariam tão ricos que fariam inveja a toda a Macedônia. O rei presumiu que essas notícias seriam saudadas com alegria a todos, partindo ou ficando, mas suas palavras foram recebidas com silêncio pétreu. Os soldados que haviam lutado com ele tanto tempo estavam de coração partido serem dispensados, mesmo que há muito quisessem ir para casa. Aqueles selecionados para permanecer só conseguiam pensar em quanto tempo tinham até que ele resolvesse se livrar deles também. A integração de forças estrangeiras ao exército, a insistência de Alexandre em adotar os hábitos persas, seus casamentos forçados, tudo isso era demais para os soldados comuns. Em vez de aplausos, o rei recebeu gritos revoltados dos soldados pedindo que enviasse todos para casa, já que não precisava mais deles. Que ele lutasse ao lado de seu novo pai, Amon, clamaram alguns. Alexandre ficou furioso com essa insubordinação e saltou da plataforma em que estava. Ele ordenou a seus guardas que prendessem mais ou menos uma dúzia dos principais agitadores e os arrastou para a imediata execução. Em seguida, tornou a subir na plataforma e lançou-se em um dos discursos mais apaixonados de sua vida para os atônitos soldados diante dele. O rei o censurou em gratidão, depois de tudo que fizer a eles. Relembrou-os que eles não eram nada antes que o pai dele, Felipe, aceitasse-os em seu exército, que não passavam de pastores de ovelhas vestidos em peles, lutando para espantar lobos e bandidos ilírios. Sob seu pai, eles haviam espalhado o poder macedônio através da Grécia e dos Balcãs. Depois, sob a bandeira de Alexandre, invadiram a Ásia e tomaram o Mediterrâneo desde Troia até Sirena, acrescentando a costa a Hegeia, a Síria, a Fenícia e o Egito a seu império. Dali, partiram para a própria Pérsia, seguido da Báctea, da Soguidiana e da Índia. Eles haviam ficado ricos, enquanto Alexandre não mantinha nenhum luxo para si. Ele havia comido do mesmo alimento e partilhado os mesmos esforços do mais rei. Ele soldado de infantaria. Eles tinham cicatrizes para lhe mostrar. Ele podia se despir e mostrar as suas também. Havia marcas em cada parte do seu corpo, da mesma forma que nos dos soldados. Ele havia sofrido com seu exército em todos os momentos. Pagar as dívidas de seus homens e legitimar os filhos que eles conceberam nos acampamentos. Se algum homem entre eles morria no caminho, ele era honrado com um esplêndido funeral e sua família, na Macedônia, poupada de impostos futuros. Isso, gritou ele, sumam de minhas vistas. Cada um de vocês vai voltar para Macedônia, estando velho, enfermoção. Eu não preciso mais de vocês. Apenas certifiquem-se de dizer às suas famílias que vocês desertaram seu rei, entregando o império e ele próprio aos cuidados dos mesmos bárbaros que vocês derrotaram. Depois disso, Alexandre saiu da plataforma e retirou-se para sua tenda três dias, recusando-se a receber quem quer que fosse. Ele usara este mesmo truque no rio Béas, na Índia, para fazer seu exército descer o Ganges. Naquela vez, falhara miseravelmente, mas Alexandre agora conhecia melhor seus homens. Para deixar as coisas ainda mais claras, ele chamou seus seguidores persas e começou a dividir o comando do exército entre eles. A essa altura, os macedônios estavam fora de si e haviam se reunido do lado de fora do quartel-general, implorando que Alexandre falasse com eles. Eles declararam que ficariam ali dia e noite, até que o rei os recebesse. Finalmente Alexandre surgiu, atendendo seus soldados arrependidos. Um deles, um velho cavaleiro macedônio chamado Calines, adiantou-se para falar em nome de todos. Ele instou que o rei reconsiderasse a ordem de mandá-los embora e tivesse piedade, perdoando-os pelas palavras intempestivas. Não podiam suportar vê-lo abraçando os persas, enquanto eles mesmos eram rejeitados. Alexandre então tomou Calines em seus braços e o beijou, enquanto a multidão aplaudia, em lágrimas. O rei, também chorando, convidou-os a vir até ele e receber sua bênção com um beijo. Tudo estava perdoado. Apenas aqueles realmente incapazes de seguir lutando foram enviados de volta para Macedônia, e partiram de boa vontade, com ouro e prata em abundância em seus alforges. Crátero, fiel camarada de Alexandre, acompanhou-os até lá como sinal do lugar de honra que detinham junto ao rei. Alexandre só pediu que eles deixassem para trás suas esposas de acampamento e os filhos gerados nessas uniões, em vez de levá-los na Macedônia. Essa família estrangeira geraria ressentimento com a família local dos soldados. Ele cuidaria deles e criaria esses filhos como verdadeiros guerreiros macedôneos, orgulhosos herdeiros de seus pais. Muitas lágrimas devem ter corrido quando as esposas e filhos nativos se despediram, mas os soldados sabiam que o rei tinha razão. Era melhor recomeçar a vida com a antiga esposa Macedônia, ou mesmo uma nova jovem, do que levar uma selvagem báctria ou indiana e seus filhos para apresentar a família. Na Macedônia, Crátero também deveria administrar uma situação delicada que surgira entre a mãe de Alexandre, Olímpia, e o idoso regente Antípatro. Esses dois, ambos de personalidade forte, nunca haviam gostado muito um do outro, mas foram forçados a suportar essa companhia enquanto o rei estava distante em suas conquistas orientais. Ambos enviavam um fluxo constante de cartas para Alexandre, desde o eles ponto até o indo, acusando-se mutuamente de todas as impropriedades imagináveis. Antípatro afirmava que Olímpia era uma mejeira teimosa, sempre interferindo nos negócios do governo. Olímpia disparava que Antípatro havia esquecido quem o colocar em sua posição e comportava-se de forma mais adequada a um rei do que a um governador. Ao longo de toda a última década, Alexandre escutara essa guerra verbal de uma distância confortável, mas agora chegara o momento de resolver esse assunto problemático de uma vez todas. Antípatro fora um servo leal e respeitoso durante a expedição à Ásia, mas ainda era uma ameaça. Com a facção de Parmer eliminada, apenas Antípatro e sua bem relacionada família na Macedônia podiam colocar em risco o controle de Alexandre em sua terra natal. O rei não podia repudiar a própria mãe, mas que às vezes tivesse vontade. Portanto escolhiam retirar Antípatro do poder. Ele enviou ordens a seu regente para que entregasse o governo da Grécia e da Macedônia ao crátero assim que ele chegasse. E em seguida fosse para a Babilônia com os novos soldados macedônios. Ali ele seria muito homenageado seus serviços prestados e desfrutaria de uma bela aposentadoria entre os jardins da cidade. Quando Antípatro recebeu esta carta, soube que era sua sentença de morte. Em vez de submeter-se a seu destino, Antípatro enviou o filho, Cassandro, amigo de infância de Alexandre, para negociar com o rei e ganhar algum tempo. A reunião foi excepcionalmente ruim. Cassandro, ao ser levado diante do rei, riu ao ver um grupo de persas reverenciando Alexandre com os rostos junto ao chão. Alexandre levantou do trono de um salto, agarrou Cassandro pelos cabelos e bateu a cabeça dele contra uma parede. O filho de Antípatro se recuperou logo, mas anos depois, já na Grécia, bastava a visão de uma pintura ou estátua de Alexandre para fazê-lo desmaiar. Apesar de Cassandro estar temeroso, o outro filho de Antípatro, Yolau, era copeiro do rei. Uma posição de confiança, cujo ocupante podia com facilidade misturar uma poção letal na taça de vinho do rei. Antípatro pode muito bem ter decidido que, se as negociações falhassem, envenenaria o rei antes que ele o matasse. Para fugir do calor do verão que se aproximava, Alexandre fez o que todos os reis persas antes dele haviam feito e retirou-se para a capital real de Kibátana, nas montanhas frias da média, bem acima das planícies da Mesopotâmia. Ali ele organizou para seus homens, suntuosas competições atléticas e musicais durante o dia, com épicas festas e muita bebida durante a noite para seus companheiros. Três mil atores e artistas chegaram da Grécia para as festividades, que se estendiam a vários dias de cada vez. O amigo mais próximo de Alexandre, Refestion, estava mais interessado nas farras noturnas do que nas competições. Mas o rei compareceu pessoalmente à maioria delas com genuíno prazer. Depois de uma dessas festas, Refestion teve uma febre e gláucias. Seu médico particular o alertou severamente para não exagerar nas indulgências sob risco para sua saúde. Refestion cedeu, embora contrariado, enquanto o médico se manteve junto a seu leito uma semana. Mas, assim que Gláucias ficou seguro de que Refestion se recuperaria e saiu para assistir a uma peça de teatro, o amigo de Alexandre levantou da cama e correu para a sala de jantar. Ali, ele comeu um frango cozido inteiro e bebeu todo um vaso de vinho gelado de uma só vez. Refestion desmaiou quase que de imediato e foi levado de volta para a cama. Alexandre logo ficou sabendo que Refestion estava gravemente doente e saiu correndo do estádio para estar ao lado de seu companheiro. Mas quando Lá chegou, seu grande amor estava morto. Fontes antigas oferecem versões diferentes sobre o que aconteceu em seguida. Mas em todas Alexandre ficou fora de si de tanto sofrimento. Ele imediatamente mandou crucificar o médico de Refestion, culpando não cuidar de seu paciente de modo adequado. Em seguida, mandou que fossem cortados os rabos e crinas de todos os cavalos e mulas de carga como sinal de luto. Uma prática comum para Tráceos e Persas. Ordenou que toda a música cessasse na cidade e que o templo de Asclépio, o deus da cura, em Akibátanea fosse carbonizado até as suas fundações. Todo dia seguinte, Alexandre permaneceu prostrado, chorando, sobre o corpo de seu amigo, sem comer ou beber, até que seus companheiros tiveram de carregá-lo para fora. Finalmente, como seu herói Aquiles lamentando-se pátroclo assassinado Heitor diante dos muros de Troia, Alexandre cortou seu próprio cabelo e guiou pessoalmente o corpo de Efestion no desfile funerário. Alexandre mandou perguntar ao oráculo de Siuá, no Egito, se Efestion podia ser honrado como um deus. Mas isso era demais a se pedir, mesmo para os submissos sacerdotes de Zeus Amon. Entretanto, eles consentiram que Efestion fosse honrado como um herói divino, com seu próprio culto. O rei achou que isso era o bastante, pelo menos a princípio, e ordenou que os santuários fossem construídos em honra ao amigo no Egito e em outras terras. O posto de comandante militar do falecido foi deixado vago em homenagem a ele, e planejaram-se extravagantes jogos funerários. Os companheiros restantes do rei tentaram superar-se mutuamente em suas demonstrações de respeito a Efestion, dedicando seus esforços à memória dele, enquanto encomendavam estátuas do falecido em marfim e ouro. Alguns poucos amigos mais ousados tentaram confortar Alexandre com a sugestão de que ele tinha outros companheiros, como Crátero, que gostava tanto dele quanto Efestion gostara. Ele respondeu que Crátero o amava como rei, mas Efestion o amara como pessoa. Seu amigo de infância havia até mesmo enfrentado a mãe de Alexandre, que sempre tinha sentido ciúme da relação tão próxima dos dois traço, alertando-a em uma carta para que parasse de tentar plantar inimizade entre eles, pois Alexandre significava mais para ele do que tudo no mundo. O rei exigiu que fosse construída para Efestion uma tumba que rivalizaria qualquer outro memorial em custo e luxo. Ela deveria ter o formato de um zigurate babilônico. Sua base teria mais de 180 metros quadrados, com vários níveis ascendentes chegando quase a 60 metros de altura. Os melhores artistas foram trazidos para sua decoração, que incluía o entalhe de arqueiros em batalha, caçadas a animais selvagens e águias com as asas abertas. O monumento ainda contava com proas douradas de navios, leões e touros à moda per se esculturas ocas de sereias, dentro das quais se podia entrar para cantar lamentos pelo amigo morto. Mesmo para os seguidores de Alexandre que haviam apreciado Efestion isso era um incesso, embora eles não ousassem dividir essa opinião com o rei. Aristóteles ensinara Alexandre e Efestion quando ambos eram crianças que a amizade era uma das melhores coisas do mundo. Mas que moderação em tudo era o objetivo do homem digno. Para todos que assistiram as preparações para o funeral de Efestion, ficou claro que Alexandre havia ido longe demais. Um luto tão ostentoso e um amigo, mesmo com a melhor das intenções, era uma afronta aos deuses. E como todos sabiam, os deuses se vingariam. O período de luto de Alexandre e Efestion se estendeu semanas no início do inverno. Até que todos na corte perceberam que tinham de encontrar um jeito de tirá-lo da depressão. Felizmente, neste momento surgiu uma chance para a ação militar. A única coisa que certamente atrairia o rei. Na forma de uma tribo rebelde conhecida como Kossianos. Que viviam nas montanhas a sudeste de Kibatana. Como seus vizinhos, os Kossianos. Que Alexandre enfrentara anos antes. Esses guerreiros das terras altas nunca haviam se submetido aos persas. Exigindo o pagamento do tesouro real quando era preciso passagem pelas suas terras. Quando receberam enviados macedonos exigindo sua rendição. Os Kossianos se recusaram. Para Alexandre, foi como se agitassem uma bandeira vermelha diante de um touro. Para o livro de seus companheiros. O rei ergueu-se de seu desespero com ânimo renovado. Determinado a ensinar uma lição a essa tribo das montanhas. No passado, os Kossianos recuavam para as montanhas de seu território quando confrontados um exército. Para depois reaparecer e voltar a atacar quando a ameaça era superada. Mas Alexandre, ajudado Ptolomeu, cercou o território e isolou seus vilarejos. Lançando então 40 dias uma série de ataques devastadores contra os Kossianos através das montanhas nevadas. Alexandre declarou que essas mortes eram uma oferenda ao espírito de Efésion. Como aquilo sacrificar a jovens troianos ao falecido Patroclo. Os poucos que sobreviveram aos ataques macedônios foram capturados e escravizados. E logo seus líderes pediram paz. Eles concordaram em se tornar súditos de Alexandre. Devendo submeter-se à autoridade dele e dali diante. No início da primavera, com as montanhas agro cheias de flores silvestres. Alexandre afinal começou a marcha de Kibatana para a Babilônia. No caminho, chegaram enviados de terras distantes para oferecer com gratulações suas diversas conquistas. E expressar suas sinceras esperanças de que pudessem firmar laços de amizade. No mínimo, queriam descobrir as intenções de Alexandre e se preparar caso houvesse algum conflito a caminho. Havia embaixadores da África, ao oeste de Sirena. Trazendo uma coroa de submissão. E etíopes das terras ao sul do Egito. Os cartagineses também apareceram. Com mais motivos para se preocuparem do que a maioria. Ali estavam as tribos da Itália. Brutianos, Lucênios e Etruscos. Inclusive enviados de Roma. Segundo algumas fontes gregas. Embora mais tarde os registros romanos omitam qualquer referência à homenagem prestada. Ou não? Alexandre. Os celtas enviaram representantes. Como haviam feito durante a primeira campanha do rei ao longo do Danúbio. Doze longos anos antes. Os ibéricos chegaram da distante Espanha. Assim como os citas da terra ao norte do morto. Alguns desses povos Alexandre já havia encontrado antes. Outros eram desconhecidos aos macedônios. O rei deu as boas-vindas a todos com alegria e palavras de amizade. E promessas de paz que poderiam ser quebradas mais tarde. Caso ele julgasse conveniente. Quando Alexandre finalmente se aproximou das muralhas da Babilônia. Foi recebido um grupo de sacerdotes caldeus. Que lhe implorou para que não passasse pelos portões de sua cidade. Eles clamaram ter recebido um oráculo do grande deus Belmarduk. Avisando o rei de que ele deveria evitar a Babilônia a todo custo. Alexandre respeitava os caldeus e tinha até levado um grupo deles consigo quando marchou para o oriente. Mas também estava desconfiado dos motivos deles. Ele sabia, pelos relatórios. Que sua ordem de restaurar o templo a Belmarduk havia sido ignorada durante sua viagem para a Índia. E que os sacerdotes estavam bem contentes com essa situação. A enorme quantia de dinheiro reservada para a restauração ainda estava no tesouro do templo. Disponível para ser usada e abusada pelos caldeus. Se o rei entrasse na Babilônia e os forçasse a começar a construção. Essas riquezas diminuiriam rapidamente. No início, Alexandre tentou fazer troça da profecia. Citando uma fala de uma peça do dramaturgo grego Eurípides II. A qual o melhor profeta é um que sabe adivinhar bem. Mas o rei era também um homem de seu tempo. Supersticioso o bastante para ter cautela. Mesmo quando o alerta dos deuses era um tanto questionável. Quando os caldeus viram que seu plano não estava funcionando. Rapidamente mudaram de tática e instaram o rei a pelo menos não entrar na cidade de frente para o oeste. E o sol que se punha. O símbolo universal da morte no mundo antigo. Esta foi uma trama inteligente para manter Alexandre fora da Babilônia. Já que os sacerdotes sabiam que sua cidade era cercada a um pântano gigantesco. Dificultando muito a entrada a qualquer outra direção. Vendo isso, o rei enviou alguns de seus homens para a cidade. Enquanto ele mesmo liderava o restante pelos pântanos a fim de se aproximar da cidade outra direção. Se os caldeus achavam que seria fácil assim manter Alexandre no lado de fora. Estavam muito enganados. Poucos dias depois, ele passou pelos portões da Babilônia e assumiu residência no Palácio Real. Uma vez dentro da cidade, os maus agouros dos deuses apenas se intensificaram. Quando um dos amigos de Alexandre fez um sacrifício em nome do rei. Descobriram que o animal tinha um fígado deformado. Sempre um péssimo sinal. Certo dia, corvos lutaram entre si sobre a cabeça de Alexandre e alguns caíram mortos a seus pés. Depois, o maior e mais belo leão de seu zoológico particular foi atacado um burro manso escoiceado até a morte. Alguns dias depois, Alexandre brevemente deixou a cidade para velejar pelo rio. Guiando o barco ele mesmo porque o piloto havia se perdido. Ele estava passando pelas tumbas inundadas de antigos reis assírios. Quando de súbito o vento levou sua touca, derrubando a coroa que lhe equilibrar acima dela. A diadema ficou presa em um grosso junco que havia brotado em uma das antigas tumbas. E um dos marinheiros pulou do barco para resgatá-la. O homem conseguiu retirá-la da planta. Mas descobriu que não tinha como nadar segurando acima da água. Isso, colocou a coroa em sua própria cabeça. Nadou de volta para o barco e entregou-a para o rei. Alexandre ficou agradecido e deu-lhe uma rica recompensa. Mas também ordenou que fosse punido ou ousar colocar sua coroa na cabeça. Algumas fontes dizem que o homem foi açoitado. Outras, que foi decapitado. Seja qual for o castigo, o rei evidentemente tomou o incidente como um sinal de que estava em perigo de perder sua coroa de forma permanente. Mas o episódio mais perturbador aconteceu quando Alexandre, já de volta à cidade, jogava bola com seus amigos. A primavera havia chegado com força e o tempo estava insuportavelmente quente. Isso o rei havia tirado suas roupas e colocado-as nas costas do trono. Ali perto, quando ele voltou do exercício, encontrou um homem sentado em sua cadeira real, usando sua capa e sua coroa. O intruso parecia estranhamente perplexo e respondeu ao interrogatório apenas depois de intensa tortura. Seu nome era Dionísio. E ele vinha da cidade grega de Messênia, próximo a Esparta. Ele disse que era um fugitivo da prisão e que ficara muito tempo acorrentado. Mas um deus viere e o libertara, pedindo-lhe que colocasse as roupas do rei e se sentasse no trono. Como Alexandre devia saber, o episódio tinha uma incrível semelhança com um costume babilônio em que um criminoso condenado agia como substituto do rei para atrair a ira divina para si e poupar o rei de fato de qualquer infortúnio. Alexandre ficou em dúvida se isso era um golpe de sorte ou não. Mas cumpriu sua parte e executou o prisioneiro bode expiatório, torcendo para que o sacrifício deste apaziguasse os deuses. Maio tornou-se junho, e Alexandre ocupou-se com planos para sua expedição à Arábia. Centenas de navios estavam sendo finalizados e as equipes participavam de corridas de treinamento pelo Eufrates. Patrulhas relatavam que havia água potável ao longo da costa arábica, bem como ilhas a pouca distância da praia em todo o Golfo Pérsico, convenientes para ancorar. Seria uma grande expedição, descendo o Golfo e atravessando os estreitos, depois contornando a ponta sul da península, tomando as terras de incenso e mirra, depois subindo pelo Vermelho até o Egito. O rei mal podia esperar para começar. Alexandre passava seus dias organizando os detalhes para a viagem, mas as noites eram repletas de banquetes e bebedeiras ao estilo macedônio. Certa noite, o rei havia dado um banquete para seu almirante Nearco e estava indo para casa dormir quando encontrou seu amigo médio. Ditsália, que o convidou para uma festinha com alguns amigos. Alexandre ficou com eles até de madrugada, mas acordou cedo no dia seguinte para executar os sacrifícios habituais. Na noite seguinte, ele voltou à casa de médio para uma celebração em honra a Hércules. Ali, ele fechou a noite tomando uma taça toda de vinho puro em um gole só. Depois disso, Alexandre gritou como se tivesse sido atingido um golpe e foi levado para a cama pelos amigos. Na manhã seguinte, ele sofria com uma febre, embora ainda fosse escrupuloso com os sacrifícios exigidos pelos deuses, mesmo tendo de ser carregado até o altar em uma liteira para executá-los. Ele deu ordens para a frota, marcando a partida da expedição arábica para dali alguns dias, e ordenou que a infantaria estivesse pronta para partir um dia antes. Ele foi então levado até o rio, o qual atravessou de barco para um de seus jardins favoritos para se banhar e descansar. No dia seguinte, ele ainda estava incapacitado, mas realizou sacrifícios e comeu pouco. Ele disse a seus oficiais que o encontrassem no outro dia para uma conferência, mas passou a noite toda com febre alta. Alexandre levantou-se de manhã para os sacrifícios, depois banhou-se e conversou com Nearco sobre a partida da esquadra. No dia seguinte, ele desempenhou seus deveres com os deuses, embora estivesse cada vez mais fraco. Ele ainda acreditava que iria se levantar novamente em breve para velejar com seus navios para a Arábia. Contudo, seus companheiros estavam profundamente preocupados. Alexandre estava tão afetado pela febre que começou a repousar na casa de banhos, mas fresca, em vez de em seu quarto no palácio. Durante os dias que se seguiram, ele continuou em sua rotina de sacrifícios, reuniões militares, banho e descanso. Enquanto seus generais começaram a se reunir em torno dele, havia se espalhado entre o exército a notícia de que o rei estava gravemente enfermo. Alguns até sugeriram, como havia ocorrido na Índia, que ele já tivesse morrido e o fato estava sendo escondido pelos autos oficiais. Para colocar um fim nesses rumores, Alexandre ordenou que os soldados admitidos em sua presença vissem si mesmos que ele ainda estava vivo, embora aquele ponto até a fala já fosse um esforço. Em fila, os homens passavam pela cama dele em silêncio e lágrimas, cada um recebendo um gesto ou ao menos um sorriso de seu rei e comandante. Nenhum deles podia acreditar que o grande Alexandre, que tantas vezes driblara a morte nos campos de batalha, morreria em sua cama, na Babilônia. Alguns de seus companheiros quiseram carregá-lo até um templo vizinho na esperança de que os deuses poupassem sua vida, mas outros julgaram melhor não movê-lo dali. A febre de Alexandre prosseguia, a dor aumentava, e logo até Alexandre, pouco antes de seu aniversário de 33 anos, sabia que o fim estava próximo. Ele tirou o seu anel com o cinete real e entregou ao amigo Pérdicas para que ele pudesse agir temporariamente como regente, mas a sucessão definitiva não estava clara. Sua esposa Báctea, Roshani, estava grávida e ele torcia para que fosse um menino, mas a criança não teria idade para reinar muitos anos ainda. Mesmo que os macedônios pudessem aceitar um rei meio bárbaro no trono, a situação prometia puro caos para o império, a menos que o rei deixasse suas intenções muito claras. Finalmente, seus companheiros aproximaram-se do leito e lhe imploraram para que nomeasse um sucessor, para quem você deixe o seu reino. Eles se inclinaram para frente para ouvir suas palavras. Com grande esforço, Alexandre respondeu em um sussurro, para o mais forte. Com isso, o rei do mundo fechou seus olhos e soltou seu último suspiro. Capítulo 11 Até os confins da terra parece que não existiu naqueles dias nação, cidade, nem pessoa em terra alguma que o nome de Alexandre não tenha alcançado. Ariano não diz mesmo que o corpo de Alexandre esfriasse. Já circulavam rumores de que o rei havia sido assassinado. Cresciam histórias de que Antípatro ordenara o envenenamento através de seu filho Cassandro, que ainda estava na Babilônia recuperando-se da surra que levara de Alexandre. Como Antípatro tinha o ótimo motivo de salvar sua vida, e tinha meios de acessar o vinho do rei seu filho mais novo, o copeiro real Iolau, para muitos a acusação soava plausível. Algumas fontes dizem que o veneno, talvez estricnina, foi contrabandeado para dentro do palácio no casco oco de uma mula de carga. O fato de que o amante de Iolau era ninguém menos que médio, que convidara Alexandre para a festa fatal em que ele gritara de dor após beber, tornava tudo ainda mais crível. O envolvimento ou não de Aristóteles, um amigo de Antípatro, no assassinato de seu ex-pupilo, ainda que a distância, foi continuamente debatido na antiguidade. Mais atraente que sejam as teorias de conspiração em todas as eras, é bastante provável que Alexandre tenha morrido de causas naturais. Ele pode ter sofrido de malária há anos, no mínimo desde seu colapso no rio Tarso, pouco antes da batalha e disso. Ele escapará à morte uma dúzia de vezes desde então, sofrendo ferimentos e doenças que teriam derrubado qualquer outro homem. Sua luta interminável com a desenteria e o problema do pulmão, perfurado na cidade de Mali, na Índia, podem ter enfraquecido sua resistência à doença. Sua missa e sua pura exaustão de doze longos anos de marchas através de pantanos e montanhas, mais as bebedeiras esperadas de qualquer rei macedônio. E é um espanto que Alexandre tenha vivido tanto. Se a causa mortis não foi malária, infecção pulmonar ou falência do fígado, outra possibilidade seria a febre tifoide, dados os sintomas de dor abdominal e febre alta em seus últimos dias. Conta-se uma história triste e encantadora segundo a qual quando Alexandre percebeu que estava morrendo, ele teria se arrastado sozinho de seu leto para fora do palácio com a intenção de se jogar neufrates e, assim, desaparecer do mundo sem deixar vestígios. Ele esperava que o fato de desaparecer misteriosamente em vez de morrer como um homem comum fosse fortalecer sua afirmação de ser filho de um deus. Mas relata-se que Roxane, sua esposa, o viu lutando para chegar à água e impediu de prosseguir, fazendo com que Alexandre reclamasse que ela estava lhe negando a tão desejada fama eterna. De qualquer forma, fosse veneno ou pelas enfermidades do corpo que levam tantos mortais, o rei estava morto e os vivos ficaram para trás a chorar ele. Tanto os macedônios quanto os nativos choraram ao saber da morte de Alexandre, correndo em pânico pelas ruas. Súditos persas rasparam suas cabeças, como era o costume quando da morte de um grande rei. Enquanto há relatos de que a mãe de Dário jejou até a morte, como se tivesse perdido seu próprio filho. Os soldados macedônios rapidamente passaram a lutar entre si sobre qual facção apoiariam. Pérdicas, o ambicioso portador do cinete real, Meleagro, o comandante da infantaria e partidário conservador. Ou talvez Ptolomeu, o amigo de infância do rei. Depois de muito derramamento de sangue, os diferentes líderes concordaram em se reunir em paz para decidir como governar o império. Os soldados então marcaram a morte do rei com o antigo hábito macedônio de marchar entre as duas metades de um cão eviscerado, na planície exterior à Babilônia. Na reunião seguinte, concordou-se que o meio irmão mentalmente deficiente de Alexandre, a Rideu, residente na Babilônia, acenderia ao trono como rei Felipe III até que a criança que Roxane esperava tivesse idade suficiente para governar. Caso fosse um menino, ninguém levou a Rideu a sério como governante, vendo-o apenas como um símbolo temporário e dispensável da dinastia real macedônia. O que os principais interessados precisavam era de tempo para consolidar suas próprias posições na parte do império que desejavam para si mesmos. Os generais também não esperavam que o filho de Roxane fosse nada além de um peão em seu jogo político. O jovem Hércules, filho ilegítimo de Alexandre com sua concubina Persabarcine, não era digno sequer de ser considerado como um possível herdeiro. Um dos resultados dessa reunião foi a divisão do império. Ptolomeu recebeu o Egito, enquanto Seleuco, um amigo de Pérdicas, manteria a maior parte da Ásia naquele momento. Antipatro e seu filho, Cassandro, ficariam com a Macedônia e a Grécia, e Lisímaco, o ex-guarda-costas do rei, tomaria a trácia. O corpo de Alexandre seria embalsamado e devolvido à Macedônia para um enterro real, embora este plano tenha sido estragado quando Ptolomeu sequestrou a processão funerária e levou os restos mortais do rei para o Egito. Ali, sua tumba em Alexandria continuou a ser um dos destinos favoritos para os turistas gregos e romanos, entre eles o imperador Augusto, até o início da Era Cristã. Logo estouraram guerras civis, quando Pérdicas assassinou, ou mandou assassinar, Meleagro no santuário de um templo onde ele havia buscado refúgio. Muitos dos seguidores de Meleagro foram jogados diante dos elefantes para serem pisoteados. Era um início nada auspicioso para anos de lutas nos quais cada lado buscava apenas fortificar a si mesmo, importando-se pouco ou nada com o destino dos milhões de pessoas sob seu comando. Daqueles que haviam conhecido e servido o Alexandre, poucos morreram em paz em suas camas. Roxane rapidamente envenenou Estatira, a filha de Dário com quem Alexandre se casar em Susa, e também sua irmã, jogando os corpos de ambas em um poço, tudo com a aprovação de Pérdicas. A rainha terminou dando-lhes um menino, que foi chamado de Alexandre IV. Pérdicas advogou a favor da mãe e do menino em seu próprio benefício até ser morto no Egito, lutando contra Ptolomeu. Roxane e o jovem príncipe fugiram para Macedônia e foram bem recebidos Olímpia. Contudo, em pouco tempo Cassandro, que tomara Macedônia após a morte de seu pai, Antipatro, matou mãe e filho, encerrando assim a linhagem de Alexandre. Olímpia continuou maquinando durante as lutas pela sucessão, matando vários membros da nobreza Macedônia e ganhando, assim, o ódio dessa classe. Quando Cassandro finalmente capturou-a, os soldados enviados ele para executá-la admiraram sua dignidade nos últimos momentos, assistindo enquanto Olímpia arrumava seu cabelo e suas roupas mesmo enquanto sangrava até a morte pelos ferimentos infligidos eles. O destino da maioria dos amigos e da família de Alexandre foi igualmente violento. O meio-irmão do rei, Arideu, foi assassinado um guarda-trácio após voltar para Macedônia, supostamente sob ordens de Olímpia. Barsine e o último filho sobrevivente de Alexandre, Hércules, aparentemente foram envenenados em Pérgamo, na Ásia Menor, para onde haviam se retirado em uma fútil tentativa de levar uma vida tranquila e deliberadamente à política. Aristóteles foi forçado a fugir de Atenas na esteira dos levantes antimacedônios que se seguiram à morte de Alexandre. Ele declarou que não queria dar aos atenienses uma segunda chance para pecar contra a filosofia, fazendo uma referência a Sócrates. Acabou morrendo no exílio devido a uma doença digestiva. O orador Demóstenes, o mais vociferante inimigo de Alexandre na Grécia, também escapou de Atenas após ser acusado de receber propina no caso Árpalo e cometeu suicídio em uma pequena elegeia, com assassinos enviados antipatro em seu encalço. Crátero, o leal tenente de Alexandre que lutara com tanto vigor durante a campanha oriental, morreu ser arremessado de seu cavalo durante uma batalha logo no início das guerras civis. O rei Poro, da Índia, conseguiu manter sua satrapia após a morte de Alexandre, apenas para ser traiçoeiramente morto anos depois um general de Alexandre. Antígono, o caolho deixado para trás na Ásia Menor no início da guerra para lidar com os nativos rebeldes, transformou sua província em um reino particular até ficar tão gordo que não conseguia mais liderar soldados em batalha. Seleuco, tendo se livrado de seu amigo Pérdicas, estendeu seu domínio pessoal boa parte do antigo reino de Alexandre, desde o Egeu até os estepes da Ásia Central. A dinastia que ele estabeleceu continuaria a reinar muitos anos, até ser engolfada no Oriente pelos Partos e no Ocidente pelos Romanos. Da mesma forma, Ptolomeu consolidou seu controle do Egito e viveu para escrever seu relato da Grande Guerra com Alexandre no Danube até o Indo. Sua família manteve o trono dos faraos gerações até a morte de sua descendente Cleópatra, que se matou com uma mordida de áspide e entregou o Egito a Roma. O legado de Alexandre e a poderosa influência da cultura grega, iniciada a ele em seu império de curta duração, espalharam-se rapidamente pela Ásia, África e Europa durante os séculos seguintes. É seguro dizer que sem o rei Macedônio e suas conquistas, a filosofia, arte e literatura da antiga Grécia, que tanto influenciaram nossas vidas mais de dois mil anos, teriam sido apenas uma entre tantas vozes no coro de antigas civilizações. O plano de Alexandre de espalhar a cultura grega a três continentes nunca passou de um meio prático e limitado de controle militar sobre uma população bastante diversa, como os persas antes dele e os romanos posteriormente. Alexandre não se importava em especial com a linguagem falada pelos nativos ou quais deuses eles idolatravam, desde que seguissem as regras impostas a ele. Os costumes helênicos que ele introduziu nas cidades em todo o seu reino eram principalmente para o benefício dos colonizadores macedônios e gregos, que se tornaram os cidadãos dominantes naquelas regiões. Ele queria que seus seguidores se sentissem em casa, estivessem eles servindo na Bactria ou na Babilônia. Mesmo as centenas de jovens nativos que ele treinara na língua grega como parte de seu novo corpo de oficiais nunca deveriam passar de embaixadores culturais para seus povos. Mas os sucessores de Alexandre, especialmente os herdeiros de Seleuco, transformaram a expansão da civilização grega em uma ferramenta de dominação política às vezes impredosa, muito auxiliados pelos membros das nobrezas locais, que viam a adoção dos hábitos gregos como a chave para o poder, a riqueza e o prestígio na nova era helênica. Na Índia, a influência da cultura grega se espalhou mesmo quando o controle político direto dos macedônios já ia diminuindo. Os reinos do Vale do Ganges caíram sob um poderoso governante chamado Chandragupta, que fundou o Império Mauryano e estendeu seu domínio até o Rio Indo. 20 anos depois de Alexandre lutar tão furiosamente para ganhar controle sobre a área, Seleuco encontrou-se com Chandragupta e cedeu a soberania de seus domínios indianos até o Hindu Kush em troca de 500 elefantes de guerra para usar contra seus inimigos no ocidente. Seleuco enviou um embaixador chamado Megastênes para a corte indiana que, como Heródoto antes dele, misturou observações em primeira mão com histórias locais para produzir o mais extenso e influente relato da Índia disponível para o antigo mundo mediterrâneo. Mesmo com o recuo do poderio Seleuco no Vale do Indo, a cultura grega sobreviveu no extremo oriente séculos. Azouca, o grande rei budista e neto de Chandragupta, expandiu o Império Mauryano boa parte do subcontinente e ergueu inscrições em grego proclamando seu poder. Sob influência de artistas helênicos, imagens de Buda surgiram pela primeira vez, vestido como Apolo, em roupas gregas. Os descendentes dos soldados macedônios e gregos continuaram morando nas várias alexandrias que o rei estabeleceu no oriente. A população colonizadora, composta principalmente de homens, casou-se com mulheres locais e criou uma vibrante cultura híbrida. Escavações arqueológicas em Aikanum, no rio Osho, revelaram uma cidade magnífica, com um teatro grego, um ginásio e uma prensa que produzia moedas com dísticos em grego. Com o tempo, o Império Mauryano perdeu o controle do vale superior do indo para uma série de estados greco-báctreos governados descendentes dos colonizadores de Alexandre falantes do grego. Governadores como Demétrio I mantiveram contato com o mundo egeu, mas ficavam muito mais confortáveis em casa, nas suas cortes mistas de grego e nativos da báctreo soguidiana. Mesmo após o levante dos partos na Pérsia estragar as relações entre os greco-báctreos e os mediterrâneos, os herdeiros dos veteranos e mercadores originais ainda prosperaram. O maior governante grego no oriente foi Minandro, nascido próximo a Cabu, que conquistou o Punjab e invadiu o vale do Ganges. Ele se tornou budista, apesar de seu sucesso na guerra, e patrocinou uma fusão da arte e da cultura gregas e indianas que sobreviveriam muito ao colapso dos reinos greco-báctres. Dois séculos após a morte de Alexandre, na Pérsia, Alexandre tem sido lembrado há tempos como herói e vilão. No poema épico medieval Charnamé, Alexandre, ou Escandar, como ele ficou conhecido no Oriente Médio, é um nobre príncipe iraniano de linhagem real, mas é também vilipendiado como destruidor do poder persa. Escandar-Namé, um romance escrito pouco tempo depois, retrata o rei como um governante idealizado de origem grega, que é, além de guerreiro, um filósofo e cientista. Casa-se com Roshani, filha do grande rei Dário, e toma o trono. Depois viaja para a China e peregrina até Meca. Mas para os oroastristas que ainda praticam a antiga religião dos reis persas, ele é Alexandre, o amaldiçoado, que destruiu seus livros sagrados e encharcou a terra de sangue. A queima de Persépolis não foi esquecida até hoje, enquanto eles cuidam do fogo sagrado de Aura Mazda. Mesmo entre muçulmanos do Irã moderno, Alexandre aparece como personagem em desfiles nos vilarejos junto a patifes degenerados da história. Tais como tio são, enquanto as mães ameaçam crianças mal criadas que Escandar virá pegá-las se elas não se comportarem. Em todo o Oriente Médio, o legado de Alexandre permanece. Ele aparece no Alcorão como Duca Nain, literalmente aquele de dois chifres. Em referência a sua imagem em moedas antigas portando os dois chifres de seu pai divino, Zeus Amon. Nas palavras gravadas Maomé, ele foi um rei filósofo a quem Deus fez poderoso na terra e deu os meios para alcançar todas as coisas. A cultura grega que Alexandre introduziu na região sobreviveu mesmo após o início da era muçulmana e exerceu particular influência sobre a história intelectual do islã chiíta. A cultura judaica também é ambivalente sobre Alexandre e o valor da civilização grega. Os judeus prosperaram sob o governo perso e muitos não aceitaram de bom grado o invasor vindo do norte. No livro bíblico de Daniel, o rei Macedônio aparece como o último em uma série de governantes estrangeiros. Deverá haver um quarto reino na terra, que deverá ser diferente de todos os outros reinos. Ele irá devorar toda a terra, e esmagá-la e partí-la em pedaços. Assim como no Alcorão, o Alexandre bíblico também tinha chifres, dez, para representar os maus governantes seleucidas que brigaram pelo controle da Palestina após sua morte. O mais notável entre estes foi Antíoco IV Epifânio, que tentou ativamente espalhar a cultura grega entre os judeus. Essa visão foi corroborada a muitos líderes judeus, que aceitaram alegremente um ginásio e instituições de ensino gregos até mesmo em Jerusalém. Rapazes judeus participavam-nos em competições atléticas com gregos à sombra do templo. Alguns, envergonhados da circuncisão que os apartava dos amigos gregos, chegavam a passar uma dolorosa operação para restaurar seus prepúrcios. Para o pequeno mais dedicado grupo de judeus devotos, tudo isso era blasfêmia. Eles lançaram uma guerra contra o rei Seleucida, mas foram derrotados suas tropas e uma guarnição foi instalada em uma cidadela ao norte do templo. Antíoco proibiu o culto judaico e maculou o santo dos santos no tabernáculo, levando até os judeus mais obsequiosos a se levantarem contra ele. Eles foram liderados uma família asmoniana que, com seus guerreiros, conhecidos como Macabeus, expulsou os odiados Seleucidas e seus costumes gregos de Jerusalém e reinstaurou o culto no templo. Um evento celebrado até hoje na festa do Anuká. Mas nem todos os judeus eram contrários às influências trazidas a Alexandre. No Egito, os judeus afluíram à nova cidade de Alexandria, na costa do Mediterrâneo, e ajudaram a transformá-la na maior metrópole de seu tempo. Apenas um século após a morte do rei, na Babilônia, os judeus de Alexandria estavam traduzindo suas escrituras sagradas do hebraico para o grego, agora que estavam mais confortáveis com a língua de Sócrates do que com a sua própria língua nativa. O resultado foi a Septuaginta, uma versão da Bíblia hebraica que virou a edição padrão para todos os judeus, e cristãos, falantes de grego que vieram depois. Mas a Septuaginta foi apenas um dos vários produtos notáveis da magnífica cultura helênica que cresceu em Alexandria com o apoio dos reis pitolomaicos. A cidade tornou-se o centro para erudição grega no mundo antigo, ultrapassando até Atenas. Foram recrutados cidadãos em todo o mundo grego que, com os residentes judeus e os nativos egípcios, claramente de segunda classe, formaram um centro cosmopolita sem paralelo na história. O museu e a biblioteca da cidade foram famosos, servindo de lar para os maiores cientistas e eruditos da era helênica. Aristarco de Samos, que primeiro formulou a teoria de que o Sol era o centro do sistema solar e de que a Terra girava sobre seu próprio eixo, residia na cidade. Assim como o geógrafo Hipólima Teratóstenes de Sirena, que calculou a circunferência da Terra com grande precisão. Mas de todos os lugares que mais se beneficiaram do ligado de Alexandre, aquele que mais abraçou a cultura grega foi um que Alexandre nunca conquistou, Roma. As legiões conquistaram a Macedônia e a Grécia para seu império dois séculos depois de Alexandre. Mas o território capturado, sua vez, exerceu uma influência poderosa sobre seus captores. Qualquer romano que ousasse se declarar educado tinha de ser fluente em grego, emergindo-se em filosofia e literatura helênicas. Não que os romanos não desconfiassem de hábitos estrangeiros ou suspeitassem de quaisquer gregos oferecendo presentes culturais dentro de seus portões. Mas a atração da civilização grega era pervasiva e poderosa demais para resistir. A cultura helênica se espalhou pelo mundo romano, da Síria até a Bretanha. Júlio César estudou o mero e Heródoto tão cuidadosamente quanto qualquer erudito grego e chorou quando viu uma estátua de Alexandre exposta em um templo na Espanha, nas praias do Atlântico. O general romano explicou suas lágrimas dizendo que havia conseguido fazer tão pouco com a mesma idade com que Alexandre morrera. Augusto também admirava Alexandre, embora mais pela sua habilidade militar em par do que pela sua competência em governar um império com eficiência. Muitos imperadores bem-sucedidos se miraram em Alexandre e tentaram equiparar suas conquistas no Oriente. Mas nenhum foi capaz de estender o domínio romano para além da Mesopotâmia. A difusão da cultura helênica de Alexandre e todo o mundo romano e além tornou-se um dos fatores principais para o sucesso da cristandade. O Novo Testamento e a maior parte da literatura cristã inicial foram escritos na língua grega, não no aramaico nativo de Jesus de Nazaré. O conhecimento quase universal do grego permitiu que os evangelhos fossem lidos com a mesma facilidade em Jerusalém, no Egito e em Roma. Quando o apóstolo Paulo escreveu suas cartas do Novo Testamento aos povos da Ásia Menor, da Grécia ou de Roma, elas eram compostas na língua de Alexandre. De fato, pode-se dizer que, sem as conquistas do rei Macedônio, a religião cristã teria permanecido como um fenômeno local. A língua grega foi também o meio inicial para a dispersão da mais famosa versão da história de Alexandre. O romance de Alexandre, apenas um século depois da morte do rei, foi publicada no Egito e essa coleção de relatos divertidos e altamente imaginativos da vida dele. Essas histórias ficaram incrivelmente populares e foram traduzidas ao longo dos séculos seguintes para as línguas latina, aramaica, hebraica, árabe, armênia, sânscrita, persi e várias outras, inclusive para o islandês e o inglês da Idade Média usado Chaucer. Os relatos iam muito além de qualquer coisa escrita a Riano e os outros historiadores antigos. O Alexandre de Romã se acende aos céus em uma cesta carregada águias, explora as profundezas do oceano em um sino de mergulho e ainda busca pela fabulosa fonte da vida. Meio dessa coleção, o mundo clássico e medieval veio a conhecer Alexandre como o maior dos reis antigos. A lenda de Alexandre se espalhou até a África Ocidental, onde o famoso príncipe Sundiata ouvia ansiosamente as histórias do governante Macedônio. Quase não existe país no mundo sem suas próprias narrativas sobre o grande rei Alexandre. Mas, assim como na Pérsia, nem todos ao longo da história o viram sob uma luz positiva. O poeta italiano Dante colocou no sétimo círculo do inferno, cozinhando eternamente no sangue dos outros, o qual ele foi sempre tão pródigo em derramar. Muitos outros desde então têm concordado que Alexandre não passou de um tirano assassino com um dom para o comando militar. As visões sobre Alexandre têm oscilado de um ponto a outro como um pêndulo ao longo dos séculos, dependendo do fluxo da história e da predisposição daqueles que a escrevem. Para os ingleses vitorianos, ele era um espelho deles mesmos, um iluminado disseminador de civilização meio de uma cultura superior, apoiada a um exército poderoso. Essa visão rosa de Alexandre entrou em colapso com as devastadoras guerras do século XX, quando a horrenda realidade do poder absoluto varreu para longe quaisquer noções românticas de tirania benevolente. Atualmente, muitos eruditos modernos preferem ver Alexandre como pouco mais que um delinquente juvenil bêbado, como um historiador prominente o descreveu há pouco tempo. Esse ponto de vista é simplista demais. Ele foi um homem de uma era violenta, nem melhor nem pior em seus atos do que um César ou um Aníbal. Ele matou dezenas de milhares de civis em suas guerras e espalhou o terror em seu rastro. Mas assim fizeram também todos os outros generais do mundo antigo. Se estivesse vivo hoje, sem dúvidas seria condenado como criminoso de guerra. Mas ele não viveu em nossa era. Como os heróis do maravilhoso poema satírico de Thomas Lowe e Peacock, Tio Arson Golf e Dinas Valor, a canção Guerra de Dinas Valor, Alexandre conquistou a maior parte do mundo antigo simplesmente porque podia. As ovelhas das montanhas são mais doces. Mas as ovelhas do vale são mais cheias. Isso, nós achamos mais satisfatório. Levar conosco as gordinhas. Fizemos uma expedição, encontramos um bando, e o reprimimos, forçamos uma posição forte, e matamos os homens que a mantinham. Alexandre jamais discutiria essa lógica, tampouco aqueles que caíram sob sua espada. Se o grande rei Dário tivesse podido cruzar o Elesponto e matar todos os macedônios em seu caminho para anexar o território deles a seu império, ele o teria feito sem remorso algum. Aprovemos ou não as táticas em geral brutais de Alexandre. Qualquer estudante de história sensato tem de concordar que ele foi um dos maiores gênios militares de todos os tempos. Ninguém, a não ser um gênio, poderia ter tomado todo o império per se em batalhas com as probabilidades que Alexandre enfrentou, abrindo caminho toda a Ásia até chegar à Índia. Quanto às suas motivações, erramos bastante ao tentar fazer de Alexandre mais do que um homem com uma suprema habilidade militar que desejava apaixonadamente dominar o mundo. As visões do rei Macedônio como um prometeu, levando à luz da civilização grega as pobres massas da Ásia, são ao mesmo tempo insanas e insultantes as avançadas culturas do Oriente Antigo. Para realmente compreender Alexandre, devemos perceber que, talvez mais do que qualquer outro homem da história, ele odiava perder. Alexandre era, e ainda é, a absoluta personificação da ambição humana pura, com todas as suas consequências, boas e más. Podemos condenar a morte e a destruição que ele deixou atrás de se ao passar pelo mundo como um colosso. Mas no final, não temos como não admirar um homem que usou tão grandes feitos. Glossaram Ada, sátrapa de cara e até ser demovida a seu irmão, Pichodaro. Alexandre devolveu-lhe a posição de governante e ela o adotou como filho. Agis, rei de Esparto e inimigo declarado de Alexandre. Tentou reafirmar o poder espartano na Grécia em uma coalizão contra o governo macedônio, mas foi morto em batalha contra Antípatro em Megalópolis em 331. Iaicanum, possivelmente uma colônia fundada a Alexandre, essa cidade grega da Báctria, às margens do rio Osho, também conhecido como Emudara ou apenas Amu, no norte do Afeganistão, foi escavada pelos franceses, que descobriram evidências de um povoado próspero que durou até a metade do século II a.C. Alexandre de Épirus, irmão de Olimpê e rei de Épiru. Seus laços com a Macedônia se fortaleceram quando ele se casou com a filha de Felipe, Cleópatra. Morreu lutando na Itália em 331. Alexandre IV, filho de Alexandre com Roshani. Ele foi usado como joguete nas guerras de sucessão e morto com sua mãe em 310. Alexandria, Egito, fundada Alexandre em 331 na costa mediterrânea, próxima ao extremo oeste do delta do Nilo. Ptolomeu construiu ali um túmulo para Alexandre, após sequestrar seu cadáver durante a jornada fúnebre de retorno à Macedônia. A cidade cresceu até se tornar um importante centro da civilização helênica, com mais de um milhão de habitantes, incluindo uma grande comunidade judaica. Foi famosa pelo seu farol, localizado na ilha de Faros, além de seu museu e de sua biblioteca. Amon, o principal deus egípcio, identificado pelos gregos como Zeus. Seu oráculo, no ásias de Siuá, na fronteira moderna entre Egito e Líbia, foi visitado Alexandre em 331. Antígono, nobre macedônio conhecido como Monoftalmo, um olho contemporâneo de Felipe. Alexandre o nomeou-se atrapada a Frígia, na Ásia Menor. Foi um importante personagem na luta pelo poder após a morte de Alexandre. Antípatro, nobre macedônio confiável, segundo em comando de Felipe. Alexandre de Zaino, o regente da Macedônia e da Grécia enquanto guerreava na Ásia. Ele derrotou a Gis, de Esparta, quando este se rebelou. Mais tarde, acabou caindo em desgraça e foi substituído o crátero. Importante figura na disputa pelo poder após a morte de Alexandre. Aquemênida, casa real da Pérsia da região próxima a Persépones. Todos os reis persas afirmavam descender do suposto fundador dessa linhagem, Aquemênis. O termo é usado tanto para a linhagem real quanto para o Império. Aquiles, o maior herói grego da Guerra de Troia. Alexandre declarou descender dele parte de mãe e o emulou em sua busca pela fama imortal. Arábia, a moderna península arábica, que na antiguidade era uma grande fonte de incenso e especiarias. Alexandre preparava-se para conquistá-la quando morreu na Babilônia, em 323. Aristândro, um influente evidente de Teumesso, na Lícia, hábil em interpretar profecias a favor de Alexandre. Aristóbulo, engenheiro e arquiteto que acompanhou Alexandre em sua expedição. Em sua velhice, escreveu uma elegia a Alexandre que foi a maior fonte de informação de Ariano. Aristóteles, aluno de Platão, doutor de Alexandre e um dos pensadores mais influentes e sábios da antiguidade. Nascido em Estagira, no norte da Grécia, em 384, seu pai foi médico da corte do avô de Alexandre, o rei Amintas III. Ele passou parte de sua infância na corte Macedônia, em Pêla. Aristóteles ensinou Alexandre e seus jovens companheiros em Miesa, na Macedônia, e manteve contato com seu pupilo real ao longo de suas guerras, recebendo espécimes científicos de várias partes da Ásia. Ariano, o mais influente biógrafo antigo de Alexandre. Ariano nasceu em Bitina e serviu ao governo romano em importantes cargos políticos e militares na Ásia. Pupilo do filósofo histórico Epiteto, seus livros Anábase de Alexandre indica, sobre a Índia, permanecem como fontes fundamentais de estudo para modernos biógrafos de Alexandre. Arrideu, meio irmão de Alexandre e filho de Felipe II com uma de suas sete esposas, Filina, da Tsália. Supostamente deficiente mental, ele foi inesperadamente declarado rei na Babilônia, em 323, ao mesmo tempo que o filho ainda bebê de Alexandre com Roxane. Arrideu foi um joguete nas mãos dos sucessores, e mais tarde foi assassinado Olímpia, Artabaso, nobre persa que se rebelou contra o Império e fugiu para a corte Macedônia em 352. Ele retornou depois para a Pérsia e foi leal a dar-o até o assassinato do rei. Juntou-se então a Alexandre e foi nomeado Sátrapa da Báctria. Sua filha, Barsine, casou-se com Menon e teve um longo caso com Alexandre, gerando um filho dele, Artacerx III, também conhecido como Oxus. Ele governou a Pérsia de 359 a 338. Sufocou uma revolta de Sátrapa na Ásia Menor e reconquistou o Egito antes de ser assassinado. Alexandre casou-se com a filha dele em 324, no casamento coletivo em Susa. Artacerx IV, filho de Artacerx III, governou a Pérsia de 338 a 336. Foi assassinado e seu sucessor no trono foi Dário, Atalu, nobre macedônio, genro de Parmênio. Ele questionou a legitimidade de Alexandre como herdeiro ao trono e foi morto pouco depois do assassinato de Felipe. Atenas, antigo antagonista da Macedônia, foi uma das principais cidades da Grécia, famosa seu poderio naval. Babilônia, antiga e celebrada cidade da Mesopotâmia, no Eufrates, sul da moderna Bagdá. Foi a capital do Império Babilônico e um local importante no Império Persa. Alexandre visitou-a em 331 e morreu ali em 323. Bactra, região da Ásia Central entre o rio Oxo, ao norte, e as montanhas em Ducuxi, ao sul, incluía boa parte do que hoje é o Afeganistão. Importante satrapia persa, foi onde Alexandre enfrentou maior resistência. Bagoas, esse eunuco, famoso sua beleza, foi amante de Dário e, em seguida, de Alexandre. Não confundir com o grão-vizir homônimo que assassinou dois reis persas. Barsini, filha de Atabazo e viúva de Menon, ela teve um caso com Alexandre do qual nasceu um filho. Hércules, Batiz, eunuco, governador de Gaza, resistiu à tomada de poder Alexandre. Isso enfureceu Alexandre a tal ponto que Batiz foi arrastado uma biga ao redor das muralhas da cidade de Gaza até morrer. Bessos, sátrapa da Batriz sob o governo de Dário. Ele assassinou o grande rei e assumiu o trono persa para liderar a resistência Alexandre no oriente. Foi capturado, mutilado e executado Alexandre. Brahmanes, casta sacerdotal da Índia. Alguns dos quais resistiram a Alexandre e pagaram isso com suas vidas. Bucéfalo, garanhão tessalho com uma marca em forma de touro. Domado Alexandre quando garoto e cavalgado ele em suas conquistas todo o Império Persa. Ele morreu na Índia e foi homenageado a Alexandre, que batizou uma cidade em seu nome. Calano, um guru indiano que acompanhou Alexandre na volta a Persépolis. Ele morreu ali, em um suicídio público espetacular. Calistenes, nascido em Olinto, uma cidade destruída a Felipe. Ele era sobrinho de Aristóteles e historiador oficial da expedição de Alexandre. Caiu em desgraça depois de se opor à política de prosquineses de Alexandre e foi executado um suposto envolvimento na conspiração dos escudeiros. Cáris, camareiro de Alexandre, da ilha grega de Lesbos, escreveu uma longa e vívida crônica da vida na corte sobre o rei. Cária, região costeira sudoeste da Ásia Menor, na moderna Turquia, conquistada Alexandre em 334. A cidade principal era o porto de Alicarnasso. Cartago, colônia fenícia e poderio naval na moderna Tunísia. Fundada sobre tiro no início do primeiro milênio antes de Cristo. Apoiou tiro na resistência Alexandre estava, segundo relatos, na lista de cidades a conquistar quando ele morreu. Celtas, uma coleção de tribos relacionadas entre si que dominava a Europa Central na de Alexandre. Enviados celtas se encontraram com Alexandre no Danube em 335 e estabeleceram um tratado de amizade com ele. Seno, célebre soldado macedônio, genro de Parmênio. Ele ficou contra seu cunhado Filotas em 330, mas falou em nome dos soldados no motim do rio Beás em 326. Ele morreu pouco tempo depois. Cilícia, região costeira no sudeste da Ásia Menor, perto da moderna fronteira entre a Turquia e a Síria. Alexandre tomou Tarso, a cidade principal da área, em 333. Cirena, colônia grega na costa norte da Áfria, a oeste do Egito, na moderna Líbia. Submeteu-se a Alexandre em 331. Ciro, o grande rei que fundou o Império Persia e levou-se durante a metade do século vigi-governante de um pequeno território sujeito ao rei medo para o mestre de um império que se estendeu da Ásia Central até o Mediterrâneo. Cleitarko, historiador do final do século IV a.C., especialista em Alexandre, cujo extenso trabalho foi uma importante fonte para estudiosos posteriores. Cleópatra, nome feminino comum entre a nobreza macedônia. Uma delas foi a irmã de Alexandre, casada com Alexandre de Épirus. Outra, a sobrinha de Átalo e sétima esposa de Felipe. Clito, o negro, nobre macedônio e irmão do enfermeiro de Alexandre. Ele salvou a vida de Alexandre no Rio Grânico, mas veio a criticá-lo mais tarde, em uma bebedeira em Samarcanda, e foi morto pelo rei, que estava bêbado. Conspiração dos escudeiros, um suposto complô assassino, montado pelos filhos dos nobres que serviam a Alexandre como atendentes. Calistênis foi falsamente acusado de conspirar com os escudeiros e executado isso. Corinto, cidade grega estratégica, a oeste de Atenas, que foi o cenário para a liga de Corinto de Felipe, estabelecida após a batalha de Queronia em 338. Em teoria, essa coalizão oferecia independência e uma voz unificada às cidades-estados que a compunham. Mas, na prática, ela era dominada pela Macedônia. Crátero, importante comandante de Alexandre em isso, Galgamele nas guerras no Oriente. Ele participou da demoção de Filotas e Parmênio. Alexandre o enviou de volta à Grécia pouco antes de sua morte para escoltar os soldados e oficiais dispensados e substituir antipatro na Grécia. Cúrcio Rufo, historiador romano do século II d.C., conhecido pela sua crônica de Alexandre cheia de floreios retóricos e críticas frequentes ao rei. Danúbio, rio europeu que sobe os álpias e deságua no negro. Alexandre o atravessou em 335 e venceu as tribos em sua fronteira mais ao norte antes de sua invasão da Ásia. Dário I, nobre persa que tomou controle do império em 522 e invadiu a Grécia em 490, apenas para ser derrotado pelos atenienses em maratona. Dário III, tornou-se rei persa em 336, após o assassinato de Artaxerxes IV. Lutou com Alexandre em isso e Galgamela. Foi assassinado o beso em 330. Delfos, famoso oráculo de Apolo nas montanhas da Grécia Central. Alexandre visitou o local sagrado pouco tempo depois de se tornar rei e extraiu uma profecia favorável da sacerdotisa do Deus. Demarato, nativo de Corinto e veterano de guerras na Sicília. Ele foi amigo do pai de Alexandre e, segundo alguns, comprou o famoso cavalo bucéfalo para Alexandre. Mais tarde, acompanhou até a Ásia e morreu pouco antes de a guerra pela Índia começar. Demóstenes, famoso orador ateniense e opositor feroz tanto de Felipe como de Alexandre. De um lugar sagrado no sul da Macedônia, aos pés do Monte Olimpo, foi ali que Alexandre adquiriu seu cavalo bucéfalo. E que Batana, a moderna Amadã, no oeste do Irã, era a capital media e um dos mais importantes centros palaciais sobre o Império Persa. Eilon, antigo reino a sudoeste do moderno Irã conquistado pelos Persas. Susa era a sua maior e mais próspera cidade. É Pero, aproximadamente no local da moderna Albânia. Essa região montanhosa a oeste da Macedônia era a terra natal da mãe de Alexandre. Olímpia, Esparta, cidade grego a famosas suas proezas militares. Seu poder estava diminuindo na é de Alexandre. Mas, sob o rei Agis, a cidade levantou-se em desafio ao controle macedôno no sul da Grécia. Apenas para ser fragorosamente derrotada pelo regente de Alexandre, Antípatro. Espitamianes, nobre soguidiano que liderou a resistência a Alexandre depois da morte de Besso. Ele colocou em ação uma eficiente tática de guerrilha contra os macedônios mais de um ano antes de ser capturado e executado. Felipe de Acanaânia, medico grego que salvou a vida de Alexandre em 333. Antes da batalha disso, Felipe II, pai de Alexandre, marido de Olímpia e o principal responsável transformar a Macedônia de um vacilante poder secundário em um império poderoso. Foi assassinado em 336. Fenícia, equivalendo aproximadamente ao moderno Libano. Essa terra costeira abrigava as cidades de Tiro e Sidon e era o lar dos desbravadores fenícios. Filotas, filho mais velho de Parmênio, foi condenado à morte e ordem de Alexandre em 330, seguido de perto pelo assassinato de seu pai, Galgamela. Próxima a moderno Amosu, no norte do Iraque. Foi ali, em outubro de 331, que Alexandre obteve sua vitória decisiva sobre Dário. Gedrosia, região deserta e inóspita no sudeste do Iraque, a qual Alexandre cruzou com seu exército no retorno da Índia para a Babilônia. Grânico, hoje em dia chamado de Rio Cocabas, no noroeste da Turquia, onde Alexandre venceu sua primeira grande batalha contra os persas em 334. Alicanasso, atual Bodrum, na costa sudoeste da Turquia. Foi uma importante cidade grega da Cárea onde construiu-se a famosa tumba conhecida como Mausoléu. Alexandre tomou a cidade após um difícil cerco em 334. Árpalo, amigo de infância de Alexandre, do norte da Macedônia, serviu ao rei como tesoureiro. Ele desertou Alexandre antes da batalha disso, mas foi perdoado e reinstaurado, apenas para desertá-lo novamente em 324 antes de Alexandre voltar à Babilônia. Hefestion, amigo de infância e companheiro íntimo de Alexandre, elevado a importantes cargos militares depois da expedição à Ásia. Quando ele faleceu repentinamente em Equibátana, em 324, Alexandre ficou inconsolável e enterrou seu amigo com honras extravagantes. Hércules, em grego, Heracles. Este é o nome tanto do herói divino da mitologia grega, a quem Alexandre considerava um ancestral, como do filho do rei com sua concubina Barcine. Heródoto, historiador grego do século V antes de Cristo, de Alicanasso, que escreveu uma extravagante história de boa parte do mundo conhecido até então. E Daspis, atualmente chamado de Rio Gelum. No Paquistão, foi onde Alexandre derrotou o rei Poro da Índia em 326. Ífases, o moderno rio Bés, no norte da Índia, foi onde um motim de seus homens obrigou Alexandre a recuar da planejada invasão do vale do rio Ganges. Indu Kuxi, uma cordilheira de montanhas que vai desde o norte do Paquistão até o nordeste do Afeganistão, com picos de até 7.600 metros. Alexandre cruzou os altos desfiladeiros dessa cordilheira várias vezes durante suas guerras. Ircânia, região na costa mais ao sul do Cáspio, no moderno Irã. Alexandre conquistou a área em 330. Homero, famoso poeta grego do século VIII antes de Cristo, autor da Líada e do Odisseia. Alexandre usou o herói Aquiles, de Líada, como modelo para si. E há relatos de que ele dormia com uma cópia do poema sob seu travesseiro. Ilíria, aproximadamente no local da antiga Iugoslávia, era uma região antiga da península balcânica a norte do Épiro e oeste da Macedônia. Felipe conquistou o controle desse território para a Macedônia, e Alexandre confirmou esse poder em uma das primeiras guerras, em 335. Índia, o nome antigo para o território que vai desde o vale do Rio Indo até o oriente, especialmente a região de Punjab. Para os gregos, como Alexandre, o termo compreendia todo o subcontinente, inclusive os atuais Paquistão e Índia. Isócrates, orador ateniense e um dos primeiros defensores de uma aliança entre os gregos, a fim de invadir a Pérsia. Isso, junto à fronteira litorânea entre as atuais Turquia e Síria, em 333 foi o lugar de uma vitória decisiva de Alexandre Sobridário. Já Chartres, fluindo para Diaral, o atual Cidária era a fronteira nordeste do Império Pérsia e foi cenário de uma batalha violenta para Alexandre. Ele fundou a cidade de Alexandre e a Escátia mais distante, às suas margens. Justino, um romano que pode ter vivido no século III d.C. e que escreveu um resumo da agora perdida história do governo do pai de Alexandre, cujo autor original foi Pompeu Trogo. Leônidas, severo tutor de Alexandre em sua infância reputado como muito frugal, e que certa vez censurou Alexandre usar incenso demais em um sacrifício. Com isso em mente, Alexandre enviou-lhe grande quantidade de incenso e mirra confiscados durante a Guerra na Ásia. Lídia, região a oeste da Ásia Menor, próxima à costa Hegeia, na moderna Turquia, famosa sua cavalaria. Sua capital, Sardes, era uma cidade essencial para o Império Persa no oeste. Lesímaco, um dos tutores de infância de Alexandre. Ele tinha uma feição especial homero, que acabou estilando em Alexandre desde cedo. Ele foi resgatado pelo ex-pupilo quando corria o risco de morte e exposição à intempérie nas montanhas acima de Tiro. Um dos comandantes de Alexandre a governar a Trácia após a morte do rei também tinha esse nome. Macedônia, a região da moderna Grécia, a norte do Monte Olimpo, limitada na Antiguidade a leste pela Trácia, ao sul pela Tessália, e a oeste pelo Épiro e a Ilíria. Magos, apesar de sua função não ser muito bem compreendida, esses religiosos profissionais realizavam rituais sagrados e preservavam a história oral entre os medos e os persas. Na tradição grega, assim como no relato da Natividade no Novo Testamento, eles eram frequentemente associados à astrologia. Mali, uma tribo poderosa do Vale do Rio Indo. Alexandre quase morreu em uma das cidades deles durante um ataque às muralhas. Maratona, cidade costeira a leste de Atenas onde, em 490, os gregos derrotaram o exército invasor do grande rei Dário. Mas eu, nobre persa que serviu Dário durante a Batalha de Gelgamela, mas trocou rapidamente de lado e ajudou Alexandre a tomar a Babilônia. Alexandre nomeou o sátrapa da Babilônia, o primeiro persa a receber tão alto posto. Medos Para a percepção grega, os medos eram confundidos com frequência com seus primos, os persas. Mas eram na verdade um povo diferente, da área norte do moderno Irã. E que Batan era a sua capital, Ciro, o Grande, conquistar o reino deles e libertar as tribos persas do controle dos medos. Menon General grego da ilha de Rhodes que serviu bem a Dário até sua morte prematura em 333. Ele foi casado com Barcine, filho de Atrabaso, o sátrapa persa. Lutou em grânico e conseguiu conter o avanço de Alexandre em Alicanasso, antes de recuar para prosseguir com a guerra no Geu. Nearco Amigo de infância de Alexandre, de Creta Ele serviu primeiro como sátrapa na Ásia Menor, depois como comandante naval nos rios da Índia. Nearco liderou a esquadra de Alexandre no retorno da Índia ao Tigre, registrando depois suas explorações em um texto hoje perdido, mas que foi uma importante fonte para o historiador ariano. Nó Gordio Gordio era a capital da antiga Frigia, na região central da Ásia Menor. Um nó famosamente difícil em torno da canga de uma carroça antiga foi desfeito ali em 333 Alexandre. Alguns dizem que ele o desatou, outros, que o cortou ao meio com sua espada. Olímpia Cidade no oeste da Grécia onde os Jogos Olímpicos eram realizados a cada quatro anos. Olímpia Esposa de Felipe e mãe de Alexandre. Nascida em Épero, ela era brilhante, engenhosa, ambiciosa e às vezes cruel na luta para segurar o lugar de Alexandre no trono da Macedônia. Depois da morte de Felipe, ela permaneceu na Macedônia, embora estivesse sempre se comunicando com Alexandre enquanto ele conquistava Pérsia. Olimpo Tradição A casa dos deuses Essa montanha de quase 3 mil metros de altura marcava fronteiras sul da Macedônia. Olinto Cidade grega na península calcídica leste da Macedônia destruída Felipe em 348, depois de seus habitantes tramarem com os atenienses contra ele. Era o lar do historiador oficial de Alexandre, Calistenes. O Nesícrito, pupilo grego do filósofo Diógenes, serviu como timoneiro na esquadra de Alexandre. Seu último trabalho descrevia a Índia e retratava Alexandre como um filósofo, tanto quanto um guerreiro. Oxo, o moderno Amudária, que nasce na fronteira norte do Afeganistão e flui para Dharal, marcava a fronteira norte da antiga Báctria. Parmênio, nobre Macedônio e principal general de Felipe, também serviu sob Alexandre. Em geral, é retratado nos relatos antigos como excessivamente cauteloso em contraste com o ousado jovem Alexandre. Foi morto o Ordem de Alexandre em 330, pouco depois da execução de seu filho, Filotas. Passargada, cemitério para a Realiza Persa, próximo a Persépolis, onde ainda se encontra a tumba de Ciro, o grande Pausânio, jovem guarda-costas de Felipe que o matou em 336, após sofrer terríveis abusos nas mãos dos companheiros de Felipe. Pela, notável cidade da Macedônia, segundo revelado Escavações, substituiu Vergina, Antigaigas, como capital administrativa no final do século V antes de Cristo. Pérdicas, um nome comum entre a nobreza Macedônia. Pérdicas, filho de Orontes, foi um líder militar e guarda-costas de Alexandre, que sucedeu em Festium como comandante da cavalaria em 324. Ele foi escolhido como guardião do filho de Alexandre com Roxane, mas morreu na guerra entre os sucessores. Persas, um povo de falha indo-iraniana, aparentado aos medos e, de modo mais distante, às tribos do norte da Índia. Eles eram originalmente guerreiros tribais da região próxima a Persépolis, mas através de Ciro e seus sucessores, dominaram o maior império que o mundo havia conhecido até então. Persépolis, residência principal dos reis persas no coração da antiga Pérsia, próximo à moderna Xiraz, no Irã. Alexandre queimou o palácio de lá em 330, mas os relatos do motivo para isso são discordantes. Escavações revelaram uma cidade impressionante, com relevos deslumbrantes dos reis. Pelsestas, um macedônio que salvou a vida de Alexandre durante um ataque à cidade indiana de Mali. Ele foi promovido a guarda-costas e, mais adiante, a sátrapa. Foi um dos poucos macedônios importantes a realmente abraçar a política orientalista de Alexandre. Plutarco, nascido na metade do século e depois de Cristo, foi biógrafo de gregos e romanos famosos e uma das fontes favoritas de Shakespeare. Nativo de Queroneia, na Grécia Central, escreveu um relato moralista sobre Alexandre que é a única fonte relevante sobre o início da vida dele. Poro, rei de Pauravas, na região do Punjabi, na Índia. Poro foi, segundo relatos, um rei bravo e honrado que lutou bem contra Alexandre em batalha no Rio Idáspes em 326, mas foi perdoado e reinstalado no trono depois disso. Posteriormente, foi assassinado pelo comandante macedônio de Taxila. Potos, palavra grega que significa um desejo profundo, um anseio. Foi usada pela historiadora Riano para descrever o motivo de muitas das ações mais audaciosas e questionáveis de Alexandre. Prosquinesis, palavra grega usada para adoração religiosa, mas aplicada a diversos atos de reverência realizados diante do rei persa. Os esforços de Alexandre em incorporar a prosquinesis nas cerimônias de sua corte encontraram resistência veemente dos macedônios. Ptolomeu, amigo de infância e comandante militar de confiança de Alexandre em sua luta contra os persas. Posteriormente, ele se apossou do cadáver de Alexandre e se tornou rei do Egito, fundando uma dinastia que terminou com a celebrada Cleópatra. Suas memórias perdidas da expedição de Alexandre foram uma fonte essencial para historiadores que vieram mais tarde, especialmente a Riano. Punjabi, literalmente a terra dos cinco rios, estendia-se nas regiões norte do que hoje são Paquistão e Índia. Alexandre guerreou ali em 326. Quironeia, cidade na Grécia central onde, em 338, Felipe derrotou as forças gregas, inclusive o bando sagrado de Tebas. Foi também a primeira grande batalha de Alexandre. Ruxane, filha do nobre Bactriou Oxiartes. Ela se casou com Alexandre em 327, pouco antes da invasão à Índia. Seu filho, Alexandre IV, era o único herdeiro legítimo do pai. Ela e seu filho foram assassinados em 311. Samarkanda, antiga Amarkanda, a capital de Soguidiana, ficava na estrada da Seda, no Uzbequistão. Foi um dos centros das guerras de Alexandre a partir de 329. Sardes, antiga capital de Lídia do região oeste da Ásia Menor. Rendeu-se a Alexandre em 334. Sarissa, uma lança de madeira com ponta de ferro de até 5,5 metros de comprimento. Usada de forma devastadora pela bem treinada infantaria macedônia. Sátrapa, termo persa tomado de empréstimo a Alexandre para designar o governador de uma província. Selax, marinheiro da Cária, na Ásia Menor. Que serviu sob o primeiro grande rei da Água e explorou a rota marítima da Índia para o Egito. Selaoco, conhecido posteriormente como unicator conquistador. Ele serviu nas últimas guerras de Alexandre e obteve o domínio da Babilônia após a morte de Alexandre. Ele fundou uma dinastia que, há algum tempo, governou boa parte do império de Alexandre na Ásia. Samir Amis, rainha lendária da Babilônia que, segundo relatos, teria liderado um exército através do deserto gedrosiano. Perdendo quase todos os seus soldados no percurso. Sizinga Ambris, mãe de Dário, capturada em isso, disse que ela foi tratada com grande respeito. Alexandre teria cometido suicídio em sinal de luto pela morte dele. Suá, um grande oásis na fronteira moderna entre a Líbia e o Egito. Foi o lar do oráculo de Amon, visitado Alexandre em 331. Soguidiana, antiga região ao norte da Báctria que compreendia muito do que hoje compõe Tajiquistão e Uzbequistão. Alexandre guerreou ali a partir de 329. Susa, antiga capital de Elon, onde hoje fica o sudeste do Irã. Foi a capital administrativa dos persas. Alexandre tomou a cidade sem derramamento de sangue em 331 e realizou um casamento coletivo ali em 324. Tashila, antiga cidade no norte do Vale do Indo, próxima à moderna Islamabad, no Paquistão. Seu rei foi um dos primeiros aliados de Alexandre na Índia. Tebas, cidade famosa da Grécia Central. Derrotada e destruída Alexandre em 335 como um aviso a todos que resistissem a ele. Termópilas, estreito desfiladeiro na Grécia Central onde os espartanos e seus aliados conseguiram conter todo o exército invasor persa em 380. Até que os defensores foram mortos em sua totalidade. Tessália, região ao sul da Macedônia famosa a sua cavalaria. Tiro, antiga cidade fenícia. Anteriormente uma ilha costeira, no litoral do moderno Líbano. Sofreu um longo cerco e foi finalmente tomada a Alexandre em 332. Trácia, terra ao nordeste da Macedônia, habitada tribos guerreiras. Tribali, tribo do Danúbio derrotada a Alexandre em 335 durante suas primeiras batalhas ao norte dos Balcãs. Posteriormente, forneceu soldados para suas guerras asiáticas. Triheme, um tipo de navio de guerra rápido e formidável dos gregos. Propelido três fileiras de remadores e com um ariete de bronze na proa. Troia, cidade no Elesponto, no noroeste da Ásia Menor. Cenário da guerra de Troia das lendas gregas. Escavações em suas ruínas perto da moderna Canacali, na Turquia, revelaram um local complexo. Existente ali centenas de anos antes da visita de Alexandre, em 334. Vergina, antiga igas. Essa cidade à beira das colinas tem vista para as planícies costeiras da Macedônia. Excavações revelaram espetaculares tumbas da Réleza Macedônia, inclusive o local em que Felipe foi enterrado. Foi também em um teatro de Vergina que Felipe foi assassinado. Zoroastro, o nome grego do profeta Persa Zaratustra, que estabeleceu uma tradição religiosa baseada na oposição de forças entre a escuridão e a luz, com a Uramasda como Deus Supremo. Notas, nota do autor e agradecimentos. 19 Epígrafo, Ariano, Anabasis Livro 1, Prefácio. 1. Macedônia 21 Epígrafo, Plutarco, Vida de Alexandre. 3. 21 O Mensageiro Solitário, Plutarco, Vida de Alexandre. 3. Deve as primeiras páginas de Alexandre of Macedon de Grein a imagem do mensageiro cavalgando de Olímpia até o acampamento de Felipe. 22. Ele ordenou que fosse cunhada uma moeda de prata. 4. Verano de Bukishi, Alexanders Coinsan e Alexanders Image. 47. 23 A terra da Macedônia, para duas excelentes, e às vezes contraditórias, introduções à Macedônia e à história de sua família real. 5. Veramond, Ti Macedonian Stati, e Borza, em Tichadou ou Folimpus. 23. A terra selvagem da Trácia, Heródoto 5.3 a 8. 25. Trocou seu idioma grego de costume pelo Macedônio, Plutarco, Vida de Alexandre. 51. Vê também Plutarco, Eumenes de Cardia. 14. A questão a respeito do idioma macedônio e da identidade étnica é uma das mais polêmicas da área de estudos clássicos. O debate muitas vezes é movido mais pelo moderno nacionalismo balcânico do que evidências concretas. Inclino-me a aceitar a tese de que o macedônio era um distante dialeto grego, não um idioma distinto. De todo modo, o resultado prático na é de Alexandre era que os macedônios consideravam-se não gregos. E as terras vizinhas também os viam assim. 25. De acordo com o historiador grego Heródoto. Heródoto 8.137 a 139. 26. Quando os persas invadiram a vizinha Trácia. Heródoto 5.18 a 22. 27. Ele foi até escolhido como embaixador persa para ir a Atenas. Heródoto 8.140-144. 27. A batalha final em Plateia em 479. Heródoto 9.44. 27. Depois que Alexandre foi assassinado. Cursos 6.11. 28. Pérdicas foi assassinado Arkelau. Seu filho ilegítimo. Platão. Górgias. 471. 28. Um golpe mal sucedido orquestrado. Sua esposa. Eurídice. Justino. 7.4. 29. Foi mandado como refém para a cidade grega de Tebas. Justino. 7.5. 31. 4 mil soldados macedônios jaziam mortos no campo de batalha. Diodoro da Sicília. 16.2. 31. Felipe rapidamente prendeu e executou um dos irmãos. Diodoro da Sicília. 16.3. 31. A disciplina vinha antes de tudo. Diodoro da Sicília. 16.3. Cláudio Eliano. Varia a história. 14.48. 33. Decidiu atacar os ilírios liderados Bardilis. Diodoro da Sicília. 16.4. 35. Disse que, ainda enquanto jovem, Plutarco, vida de Alexandre. 2. O texto equivocadamente retrara Ribas como irmão de Olímpia, mas aceitei a inscrição emendada a irmão do pai dela. O ano exato em que ocorreu este encontro e as idades de Felipe e Olímpia são incertos. 35. Dois deuses gêmeos conhecidos como Escabiri. Heródoto. 2.51. 36. Outras histórias dizem que na véspera, Plutarco, vida de Alexandre. 2. 36. Dormindo ao lado de uma cobra enorme. Plutarco, vida de Alexandre. 2.3. 37. O grande templo da deusa Artemis. Plutarco, vida de Alexandre. 3. Cícero. Sobre a adivinhação. 1.47. 37. A infância de Alexandre em Pela. Plutarco, vida de Alexandre. 4.5. 38. Como Alexandre descreveria depois. Plutarco, vida de Alexandre. 22. 38. Ele era tão parcimonioso. Plutarco, vida de Alexandre. 25. 38. Lisímaco. Plutarco, vida de Alexandre. 5. 38. Uma das primeiras histórias sobre Alexandre. Plutarco, vida de Alexandre. 5. Cúrcio. 6.5. Diodoro da Sicília. 16.52. 39. Meninos. Meu pai está me derrotando em tudo. Plutarco, vida de Alexandre. 5. 39. São Paulo. Atos 16. 40. Felipe armou um ser cometone. Diodoro da Sicília. 16.31. 34. Uma miniatura de marfim encontrada em Vergine e identificada como uma estátua de Felipe apresenta uma cicatriz acima da sobrancelha direita. Um crânio fraturado encontrado no mesmo local, e que supostamente seria de Felipe, apresenta lesões na altura do olho direito. 40. A cidade de Olinto, Diodoro da Sicília. 16.8. 41. Vocês já prestaram atenção. Demóstenes, Olínticas. 1.12 a 13. 41. A delegação que Atenas mandou apela. Esquenes, Contratimarco. 166 a 169. 42. Um cavalo chamado Bucéfalo. Plutarco, vida de Alexandre. 6. Diodoro da Sicília. 17.76. Gelho. Noites Áticas. 5.2. Ariano. 5.19. Plínio. História Natural. 8.44. 43. Você é tolo a ponto de criticar os mais velhos? Plutarco, vida de Alexandre. 6. 43. Meu filho, você deve buscar um reino. Plutarco, vida de Alexandre. 6. 44. Aristóteles. Plutarco, vida de Alexandre. 7 a 8. Diógenes Laércio. 5.1. 46. Plutarco, descreve Alexandre. Plutarco, vida de Alexandre. 4. 47. Da bela prostituta Trácia Calicheina. Ateneu. 10.435. 47. Tanto o sexo quanto o sono. Plutarco, vida de Alexandre. 22. 47. Apenas se pudesse competir contra reis. Plutarco, vida de Alexandre. 4. 47. 47. Felipe deixou seu filho em Pela como regente. Plutarco, vida de Alexandre. 9. 48. Quironeia. Diodoro da Sicília. 16. 84 a 86. 50. Ele convocou uma Assembleia Geral. Diodoro da Sicília. 16. 89. Tude. Greek Historical Inscriptions nº 177. 51. Pelipeon. Pausanias. 5. 20. 9 a 10. 52. Felipe mal havia retornado a Pela. Plutarco, vida de Alexandre. 9 a 10. 53. Olhem. Todos. Plutarco, vida de Alexandre. 9. 53. O touro está pronto para o abate. Diodoro da Sicília. 16. 91. 54. Demarato de Corinto. Plutarco, vida de Alexandre. 9. 54. Pichodaro. Plutarco, vida de Alexandre. 10. Diodoro da Sicília. 16. 74. 56. Seus sonhos vão mais alto que o céu. Diodoro da Sicília. 16. 92. 2. Grécia. 58. Epígrafe. Plutarco, vida de Alexandre. 11. 58. Pausanias. Diodoro da Sicília. 16. 93 a 94. Justino. Epítome. 9. 6 a 7. Plutarco, vida de Alexandre. 10. 60. Os relatos das ações de Olímpia. Justino. 9. 7. Justino. 11. 2. Menciona um filho de Felipe e Cleópatra chamado Carano. Em muitos estudiosos acreditam que esta foi uma invenção acrescentada posteriormente. 61. Plutarco registrou. Plutarco, vida de Alexandre. 10. 61. Aquele que oferece a noiva. Plutarco, vida de Alexandre. 10. Eurípides. Medeia. 17.4. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.1. Plutarco, vida de Alexandre. 14. 289. 61. Uma grande tumba em Vergina. Descoberta e escavada a Manolis Andronicos em 1977. 62. Alexandre, de Linceste de Ariano. Anabase de Alexandre. 1.25. Justino. 11.2. 62. Uma assembleia das tropas. Justino. 11.1. 63. Átalo. Diodoro da Sicília. 16.93. 17.2. 5. Justino. 9.5. Cúrcio. 7.1. 8.1. 64. Entre as cidades gregas. Diodoro da Sicília. 17.3 a 4. Plutarco. Demóstenes. 23. 66. Alexandre convocou a Liga de Corinto. Diodoro da Sicília. 17.4. Ariano. Anabase. 1.1. Plutarco. Vida de Alexandre. 14. 67. Se eu não fosse Alexandre. Plutarco. Vida de Alexandre. 14. 67. Templos sagrado de Delfos. Plutarco. Vida de Alexandre. 14. 67. Não houve tempo para Alexandre descansar. A melhor referência sobre a campanha de Alexandre no norte é a Anabase de Alexandre. De Ariano. 1.1 a 6. 68. Poneuópolis. Fragmenta de Grechischen Historia. 115. F110. 71. Os relatos de Ptolomeu. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.2. 71. Danúbio. Exíldo. Teogonia. 339. Ver também Heródoto. 4.47 a 51. 71. Os Getas. Heródoto. 4.93 a 94. 71. Dário. O grande rei da Pérsia. Heródoto. 4.89 a 143. 72. Um Potos. Em grego. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.3. 72. Os soldados pegaram a cobertura de suas tendas. Xenofonte. Anabase. 1.5. 73. Tribalhos. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.4. Diodoro da Sicília. 17.34. 73. Os Celtas. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.4. 74. Saindo do Danúbio. Alexandre partiu para o sudoeste. Sobre a campanha de Alexandre na Ilíria. Ver Ariano. Anabase de Alexandre. 1.5 a 6. 77. Os estados gregos mais uma vez haviam se levantado contra ele. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.7 a 10. Diodoro. 17.8 a 15. Plutarco. Vida de Alexandre. 11 a 13. Justino. 11.3 a 4. 78. Como sabiamente observou Ariano. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.7. 81. Conforme Diodoro relata. Diodoro da Sicília. 17.9. 83. De acordo com Plutarco. Plutarco. Vida de Alexandre. 12. 84. A notícia da destruição de Tebas. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.10. Diodoro da Sicília. 17.15. 85. Fóssil. Plutarco. Fóssil. 17. 85. Alexandre e seus homens marcharam para Macedônia. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.11. Diodoro da Sicília. 17.16. 3. Ásia 87. Epígrafo. Isaías. 45.1. 87. Houve um rei chamado Astiages. Heródoto. 1107 a 123. 89. Nem neve. Nem chuva. Heródoto. 8.98. Vem daí o lema não oficial do Serviço Postal dos Estados Unidos. 89. Cavalgar. Atirar com o arco. Dizer a verdade. Heródoto. 1136. 90. Alexandre começou sua guerra contra o Império Persa. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.11. Justino. 11.5. Plutarco. Vida de Alexandre. 15. Diodoro da Sicília. 17.17. 91. Protesilau. Heródoto. 9.116. 91. Quando o grande rei Xerxes cruzou eles. 7.34 a 36. 91. Cruzar sozinho eleou. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.11. Diodoro da Sicília. 17.17. 92. O primeiro ato de Alexandre na Ásia. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.11. A 12. Diodoro da Sicília. 17.17. Plutarco. Vida de Alexandre. 15. 93. Eu não dou a mínima para essa harpa. Plutarco. Vida de Alexandre. 15. 93. A maior tristeza de Alexandre. Lamento ele. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.12. 93. De Troia. Alexandre foi 32 quilômetros para o norte. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.12. Justino. 11.6. 95. Rio Grânico. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.13 a 16. Diodoro da Sicília. 17.19 a 21. Plutarco. Vida de Alexandre. 16. 97. Ariano descreve um diálogo similar. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.18. 2.25. 3.10. 18. 99. Alexandre. Filho de Felipe e de todos os gregos. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.16. Sem ele designou seu comandante de cavalaria. Calas. Ariano. Anabase de Alexandre. 17. Sem a vida em campanha. Plutarco. Vida de Alexandre. 23. Sendo o rio Grânico. Alexandre marchou para o sul. Ariano. Anabase de Alexandre. 17. Diodoro da Sicília. 17.21. Plutarco. Vida de Alexandre. 17. 102. Cicriso mandar uma grande armada contra os persas. Heródoto. 1.53 a 86. 104. Na cidade costeira de Éfeso. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.17. 104. Grande Ártemis dos Eféxios. Atos 19.28. 105. O famoso pintor Apêles. Plínio. História natural. 35.92. 106. Mileto. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.18. Diodoro da Sicília. 17.22 a 23. 106. A dedicatória é escrita em grego. Tôr número 184. Hoje se encontra no British Museum em Londres. 108. As razões dadas pelo historiador Ariano. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.20. 109. Alicanasso. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.20 a 23. Diodoro da Sicília. 17.23 a 27. 111. Na cidade litorânea de Asus. Plínio. História natural. 9.8. Tôr número 190. 114. Em direção aos selvagens planaltos da Lícia. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.24. 115. De acordo com o relato. Pulieno. 5.35. 115. Próximas ao Rio Xanto. Plutarco. Vida de Alexandre. 17. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.24. 115. Um relato preocupante de Parmênio. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.25. Diodoro da Sicília. 17.32. Justino. 11.7. Cúrcio. 3.7. 7.1. 116. Um aluguel muito alto pelos nove meses. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.12. 117. Monte Climax. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.26. Diodoro da Sicília. 14.3.9. 117. Uma tribo local conhecida como os Marmares. Diodoro da Sicília. 17.28. 118. Panfilha. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.26. A 28. 119. Gordio. Ariano. Anabase de Alexandre. 1.29. A 2.3. Cúrcio. 3.1.9. 121. Menon. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.1. A 2. Diodoro da Sicília. 17.29. A 31. Cúrcio. 3.1. 19. A 21. 4. Isso. 123. Epígrafe. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.7. 123. História do Nogordio. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.3. Cúrcio. 3.1. 14. A 18. Plutarco. Vida de Alexandre. 18. Justino. 11.7. 124. Uma versão alternativa dizia. Heródoto. 7.73. 8.138. 124. O segundo ano da campanha de Alexandre. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.4. Cúrcio. 3.1. 22. A 4.15. Plutarco. Vida de Alexandre. 18. 125. Exército de Xenofonte. Xenofonte. Anabase. 1.2. 21. 126. Pular Nuno Rio Sidinus. Cúrcio. 3.5. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.4. Plutarco. Vida de Alexandre. 19. Justino. 11.8. 126. O Rio era famoso. Suas propriedades curativas. Estrabão. 14.5. 12. Plínio. História natural. 31.11. 128. Uma nova moeda de prata. Arnoldo Kishin. Número 7. Página 51. 128. Sardanapalos. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.5. 129. Anfíloco. Estrabão. 14.5. 16. 129. Árpalo. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.6. 129. Pela sua leitura de Xenofonte. Xenofonte. Anabase. 1.4. 130. Dário. Cúrcio. 3.2. Diodoro da Sicília. 17.31. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.8. 130. Su. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.7 a 11. Cúrcio. 3.8 a 11. Políbio. 12.17. Diodoro da Sicília. 17.32 a 35. Plutarco. Vida de Alexandre. 20 a 21. Justino. 11.9. 135. Acampamento de Dário. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.11 a 12. Cúrcio. 3.11 a 13. Plutarco. Vida de Alexandre. 20. Diodoro da Sicília. 17.35. 38. 136. Então é isso que significa ser um rei. Plutarco. Vida de Alexandre. 20. 137. Colocou todo o seu exército em formação. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.12. Cúrcio. 3.12. 138. Cidade Síria de Damasco. Cúrcio. 3.13. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.11. 15. Plutarco. Vida de Alexandre. 21. Justino. 11.10. Pulieno. 4.5. Plínio. História natural. 7.29. Estrabão. 13.1. 27. 140. Farnabaso. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.13. 141. Alexandre levantou acampamento em isso. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.13. 15. Plutarco. Vida de Alexandre. 24. Cúrcio. 4.1. Diodoro da Sicília. 39.1 a 2. 143. Sidon. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.15. Cúrcio. 4.1. 15. Diodoro da Sicília. 16.45. 143. Tiro. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.15. 24. Cúrcio. 4.1 a 4. Diodoro da Sicília. 17.40 a 46. Plutarco. Vida de Alexandre. 24 a 25. Justinho 11.10. 144. Vocês acham mesmo que estão seguros? Cúrcio. 4.2.5. 145. Heródoto disse. Heródoto. 4.42. 145. Alfabeto grego. Heródoto. 5.58. 146. Ao sumo sacerdote em Jerusalém. Flávio Joséfo. Antiguidades judaicas. 11.8. 150. Um monstro marinho gigante. Diodoro da Sicília. 17.41. 153. Flávio Joséfo. Flávio Joséfo. Antiguidades judaicas. 11.8. 153. Emissários do Grande Rei. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.25. Cúrcio. 4.5. Diodoro da Sicília. 17.48. 154. Gaza. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.25 a 27. Cúrcio. 4.6. Heródoto. 3.5. 156. Cambizes. Heródoto. 3.9 a 12. 5. Egito. 157. Epígrafe. Heródoto. 2.35. 157. Dos textos de Heródoto. Heródoto. 2. 3.17 a 26. 4.181. 158. Apis. Heródoto. 3.27 a 29. 158. A frota de Alexandre. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.1. Cúrcio. 4.7. 159. Heliópolis. Heródoto. 2.3. Estrabão. 17.27. 160. Mênfis. Heródoto. 2.153. 3.27 a 28. 161. Para onde o rei prosseguiu depois de Mênfis. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.1. Cúrcio. 4.7 a 8. 161. Calístenes. Ao interior da Etiópia. Fragmentos de Aristóteles. 246. Reunidos Valentim Rose. 162. Ele precisava de um novo porto. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.1 a 2. Plutarco. Vida de Alexandre. 26. Cúrcio. 4.8. Diodoro da Sicília. 17.52. Justino. 11.11. Estrabão. 17.1.6 a 8. 163. Amaília. Plutarco. Vida de Alexandre. 26. Citando Homero. Odisseia. 4.354 a 355. 163. Um potos. Um desejo. Tomou Alexandre. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.1. 164. Igeloco. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.2. Cúrcio. 4.5. 164. Um decreto para o povo de Kios. Toro nº 192. 165. Suá. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.3 a 4. Plutarco. Vida de Alexandre. 26 a 27. Cúrcio. 4.7. Diodoro da Sicília. 17.49 a 51. Estrabão. 17.1. 42 a 43. 165. Píndaro cantava em seu louvor. Píndaro. E Pinícius. 4.16. Comentário a respeito de Pinícius. 9.53. Fragmento 36. 169. A Estação do Sol. Heródoto. 4.181. 170. Paidon. Plutarco. Vida de Alexandre. 27. 171. Como diz o historiador Ariano. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.4. 171. Ptolomeu. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.4. Vê também o Ode 78-82. E os detalhes excelentes de Barrington Atlas of Tigre e Can Romain World. Mapas 73 a 75. 173. De volta a Mênfis. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.5. Cúrcio. 4.8. Estrabão. 17.1. 43. 174. Um grato burocrata egípcio chamado Petosiris. Corte 2007. 1.460-461. 6. Mesopotâmia 176. Epígrafe. Diário Astronômico Babilônico de 331 a.C. URT 1447. 176. Samaritanos. Cúrcio. 4.8. Eusébio. Crônicas. 2.223. 229. Cross. Papiriofti for Centuri BC Frondaleia. 177. Tiro. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.6. Plutarco. Vida de Alexandre. 29. Cúrcio. 4.8. 180. Mulher de Dário. Plutarco. Vida de Alexandre. 30. Diodoro da Sicília. 17.54. Cúrcio. 4.10. Justino. 11.12. 180 seguidores de acampamento. Plutarco. Vida de Alexandre. 31. 181. Os macedônios finalmente chegaram à cidade de Tapsacos. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.7. 182. O grande rei estava movimentando seus homens. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.7. Diodoro da Sicília. 17.53. 183. Os macedônios chegaram ao rio Tigre. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.7. Cúrcio. 4.9. Diodoro da Sicília. 17.55. 184. Ocorreu um evento extraordinário. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.7. Cúrcio. 4.10. Plutarco. Vida de Alexandre. 31. 184. Fragmentos de uma tábua babilônica. Cúrcio. Cúrcio. 1447. 185. Ariston. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.7 a 8. Cúrcio. 4.9. 186. Camelo. Plutarco. Vida de Alexandre. 31. 186. Alexandre mandou que seus soldados. Ariano. Anabase de Alexandre. 2.9 a 11. 189. Que. Você não sabe que já ganhamos. Plutarco. Vida de Alexandre. 32. 189. O exército de Dário. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.11. 190. Ele partiu com a sua força de cavalaria. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.3 a 15. Cúrcio. 4.12 a 16. Diodoro da Sicília. 17.57 a 61. Plutarco. Vida de Alexandre. 33. Justino. 11.14. 192. Como os fragmentos de tábuas da Babilônia registraram. Curte. 1447. 193. Os cidadãos da Grécia ficaram horrorizados. Diodoro da Sicília. 17.61. Cúrcio. 6.1. Justino. 12.1. 194. Iquibatana. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.16. Diodoro da Sicília. 17.64. Cúrcio. 5.1. Políbio. 10.27. 196. Uma posse de Betume. Plutarco. Vida de Alexandre. 25. Cúrcio. 5.1. Heródoto. 1179. Estrabão. 16.1. 1.15. 196. Na história bíblica de Noé. Gênesis. 6.14. 197. Alexandre continuou a marcha para o sul. Cúrcio. 5.1. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.16. 198. Babilônia. Heródoto. 1179 a 200. Cúrcio. 5.1. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.200 a Murabi. Pritchard. 163 a 180. 200. Ele deu ordens estritas a seus homens. Cúrcio. 1.447. 201. Os requisitos do jantar. Pulieno. 4.3.32. 203. Caldeus. Estrabão. 16.1.6. Plutarco. Vida de Alexandre. 57. Exíldo. Teogonia. O mito de criação da Babilônia e Numelichia é encontrado em muitas traduções, inclusive na de Pritchard. 60 a 72. 204. Patriarca bíblico Abraão. Gênesis. 11 a 12. 205. Gilgamesh. As tábuas cuneiformes que contêm o épico de Gilgamesh foram recuperadas arcoólogos no século passado. Uma das melhores edições modernas é a de Kovacs. 3.16. Plutarco. Vida de Alexandre. 36. Além. 65 a 72. 205. Susa. Cúrcio. 5.2. Diodoro da Sicília. 17.65 a 66. Ariano. Anabase de Alexandre. 16. Estrabão. 16.1. 5. Diodoro da Sicília. 17.64. 7. Persepolis 209. Epígrafe. Cristoper Maloui. Tamburlain Tigreati Parti. 209. Zuxianos. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.16. Cúrcio. 5.3. Diodoro da Sicília. 17.67. Estrabão. 15.3.4. 211. Os Portões Pérsicos. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.18. Cúrcio. 5.34. Diodoro da Sicília. 17.68. Plutarco. Vida de Alexandre. 37. 215. Uma corrida para chegar à capital. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.18. Diodoro da Sicília. 17.69. Cúrcio. 5.5. Justino. 11.14. 216. Persépones. Diodoro da Sicília. 17.70. 72. Cúrcio. 5.6 a 7. Plutarco. Vida de Alexandre. 37 a 38. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.18. Justino. 11.14. Além. 72 a 81. 217. Eu sou Dário. Cúrcio. 2.488. 221 Passargada. Estrabão. 15.3.7 a 8. Ariano. Anabase de Alexandre. 6.29. Plutarco. Vida de Alexandre. 69. 222. Homem mortal. Ariano. Anabase de Alexandre. 6.29. 6.29. Plutarco. Vida de Alexandre. 69. 224. Tais. Diodoro da Sicília. 17.72. Cúrcio. 5.7. Plutarco. Vida de Alexandre. 38. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.18. Estrabão. 15.3.6. 225. Capturar o rei. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.19 a 21. Cúrcio. 5.8. 8. Báctria. 231. Epigrafi. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.28. 232. Mas. Para o exército macedônio. Cúrcio. 6.2 a 3. Diodoro da Sicília. 17.74. A paráfrase do discurso de Alexandre e as suas tropas é baseado na passagem de Cúrcio. 233. Ircânia. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.23 a 25. Diodoro da Sicília. 17.75 a 77. Estrabão. 11.7.2. Cúrcio. 6.4 a 5. Plutarco. Vida de Alexandre. 44 e 46. Heródoto. 1203. 236. Lisímaco. Plutarco. Vida de Alexandre. 46. Sete. Barzames. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.25. 238. Adotando os costumes de um rei estrangeiro. Diodoro da Sicília. 17.77. Plutarco. Vida de Alexandre. 45. Cúrcio. 6.6. 238. Filotas. Plutarco. Vida de Alexandre. 48 a 49. Ariano. 3.26 a 27. Cúrcio. 6.7 a 7.2. Diodoro. 17.79 a 80. Justino. 12.5. Estrabão. 15.2. 240. Adrangiana. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.28. Diodoro. 17.81 a 83. Cúrcio. 7.3. 247. Passagem de Kauak. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.28. Diodoro da Sicília. 17.83. Cúrcio. 7.3. Devo a descrição da passagem a Lani Fox 294 a 297 a 838 a 147. 248 desceu da passagem de Kauak. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.28. 29. Cúrcio. 7.4 a 5. Diodoro da Sicília. 17.83. 249. Ariano. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.29. 250. Brânquidas. Cúrcio. 7.5. 251. Soguidiana. Ariano. Anabase de Alexandre. 3.30. 4.7. Cúrcio. 7.5 a 11. 258. Algumas boas notícias. Ariano. Anabase de Alexandre. 4.7. 15. Cúrcio. 7.10. 259. Alexandre renovou sua campanha. Ariano. Anabase de Alexandre. 4.15 a 17. Cúrcio. 7.10. 8.1. 261. Clito. Plutarco. Vida de Alexandre. 50 a 52. Ariano. Anabase de Alexandre. 4.8 a 9. Cúrcio. 8.1 a 2. Justino. 12.6. Luciano. Retor 1. Praeceptor. 5 a 6. 263. Eurípides. Eurípides. Andrómaca. 693 a 700. 265. Quando o fim chegou para as pitamenes. Cúrcio. 8.2 a 4. Ariano. Anabase de Alexandre. 4.17 a 18. 265. Imodicus Amor. Cúrcio. 8.3.2. 267. Rocha Soguidiana. Ariano. Anabase de Alexandre. 4.18 a 21. Cúrcio. 7.11. 8.4. 9. Índia. 270. Epígrafe. Heródoto. 3.98. 270 a 30 mil garotos nativos. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.6. Cúrcio. 8.5. Diodoro da Sicília. 17.108. Plutarco. Vida de Alexandre. 71. 271. Prosquinesis. Plutarco. Vida de Alexandre. 53 a 55. Ariano. Anabase de Alexandre. 4.10 a 14. Cúrcio. 8.5 a 8. Justino. 12.7. Ateneu. Deipinosopistai. 13.556b. 271. Heródoto diz. Heródoto. 1134. 271. Um esperto emissário tebano. Cláudio Eliano. Varia a história 1.21. 272. Espartanos em visita. Heródoto. 7.136. 274. Alexandre e seu exército deixaram a Báctria. Ariano. Anabase de Alexandre. 4.22 a 5.4. Cúrcio. 8.9 a 12. Plutarco. Vida de Alexandre. 57 a 58. Diodoro da Sicília. 17.85 a 86. 277. Silax. Heródoto. 4.44. 278. Heródoto. Heródoto. 3.38. 98 a 106. 4.40. 279. Alexandre e seu exército cruzaram o Indo. Ariano. Anabase de Alexandre. 5.3 a 8. Cúrcio. 8.12 a 13. Diodoro da Sicília. 17.86. Ver também o Heller. 1968. 102 a 122. 281 até a planície do Idáspies. Ariano. Anabase de Alexandre. 5.8 a 19. Plutarco. Vida de Alexandre. 60 a 61. Cúrcio. 8.13 a 14. Diodoro da Sicília. 17.87 a 89. Justino. 12.8. 284 como o Rei. Plutarco. Vida de Alexandre. 60. Ariano. Anabase de Alexandre. 5.19. 285. Invadir a Índia Oriental. Ariano. Anabase de Alexandre. 5.20 a 29. Diodoro da Sicília. 17.89 a 95. Plutarco. Vida de Alexandre. 62. Cúrcio. 9.13. 287. 8 anos atrás, declarou o Rei. O discurso é parafraseado de Ariano. Anabase de Alexandre. 26. E Cúrcio. 9.2. 288. 12 imensos altares. Ariano. Anabase de Alexandre. 5.29. Diodoro da Sicília. 17.95. Cúrcio. 9.3. Plutarco. Vida de Alexandre. 62. Justino. 12.8. 289. 289. A jornada de retorno ao Idaspis. Ariano. Anabase de Alexandre. 5.29 a 6.3. Diodoro da Sicília. 17.95 a 96. Cúrcio. 9.3. 289. A viagem. Ariano. Anabase de Alexandre. 6.4 a 20. Diodoro da Sicília. 17.96 a 104. Cúrcio. 9.3 a 9. Plutarco. Vida de Alexandre. 63 a 66. 291. Apesar de nunca ter aprendido a nadar. Plutarco. Vida de Alexandre. 58. 291. Da mesma forma que seu herói. Aquiles. Homero. Ilíada. 21. 294. Alexandre. Atos de bravura que fazem os homens de verdade. Ariano. Anabase de Alexandre. 6.13. 294. Religiões nativas. Ariano. Anabase de Alexandre. 6.7. 16. 7.1 a 2. Plutarco. Vida de Alexandre. 64 a 65. Diodoro da Sicília. 17.102 a 103. 295. Relato conta. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.1. 10. Babilônia. 298. Epígrafe. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.16. 298. A marcha pelo deserto da Gedrósia. Ariano. Anabase de Alexandre. 6.21 a 26. Diodoro da Sicília. 17.104 a 105. Cúrcio. 9.10. Plutarco. Vida de Alexandre. 66 a 67. 299. De modo claro pelo historiador Ariano. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.24. 302. Eles ficaram tão encorajados. Diz Ariano. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.26. 302. A última parte da viagem de Paura a Persépones. Ariano. Anabase de Alexandre. 6.27 a 28. Indica. 34. Plutarco. Vida de Alexandre. 67. Diodoro da Sicília. 17.106 a 108. 303. A narrativa de Nearco. Ariano. Indica. 19 a 43. Diodoro da Sicília. 17.106. Estrabão. 15.5 a 14. 309. Seu velho amigo Aristóbulo. Luciano. Comodo em Historia. Conscribendo a Sic. 12. 311. Conquistas futuras. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.1. 16. Plutarco. Vida de Alexandre. 68. Cúrcio. 10.1. 311. A viagem fenícia sobre a qual lerem Heródoto. Heródoto. 4.42. 312. O sátra Pabolites. Plutarco. Vida de Alexandre. 68. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.4. 313. Calano. O sábio indiano. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.3. Plutarco. Vida de Alexandre. 69. Diodoro da Sicília. 17.107. 314. Um casamento coletivo naquele inverno em Susa. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.4. Plutarco. Vida de Alexandre. 70. Diodoro da Sicília. 17.108. 315. A crise atingiu o auge. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.7 a 12. Plutarco. Vida de Alexandre. 71. Diodoro da Sicília. 17.109. 316. Um dos discursos mais apaixonados de sua vida. Parafraseado de Ariano. Anabase de Alexandre. 7.9 a 10. 317. Olímpia. E o idoso regente Antipatro. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.12. 13. 28. Plutarco. Vida de Alexandre. 74 a 75. 318. Kibatana. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.14. 23. Plutarco. Vida de Alexandre. 72. Diodoro da Sicília. 17.110 a 115. Justino. 12.12. 320. Cocianos. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.15. Indica 40. Plutarco. Vida de Alexandre. 72. Diodoro da Sicília. 17.111. 321. Quando Alexandre finalmente se aproximou das muralhas da Babilônia. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.16 a 30. Diodoro da Sicília. 17.112 a 118. Plutarco. Vida de Alexandre. 73 a 77. Justino. 12.13 a 16. 322. Dramaturgo grego Eurípides. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.16. 11. Até os confins da terra. 326. Epígrafe. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.30. 326. Já circulavam rumores de que o rei havia sido assassinado. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.27. Diodoro da Sicília. 17.118. Plutarco. Vida de Alexandre. 77. 327. Conta-se uma história triste e encantadora. Ariano. Anabase de Alexandre. 7.27. Morte de Alexandre. Os eventos imediatamente posteriores à morte de Alexandre são mais bem preservados, com seu habitual floreio retórico. Incurso. 10.5 a 10. 332. No livro bíblico de Daniel. Daniel. 7.23335. Poeta Italiano Dante. Inferno. Canto 12.107335. Delinquente juvenil bêbado. maribadonslifitmesonline.tipepay.com.br adons sublinhado life barra. Acessado em 3 de julho de 2009. Bibliografia Fontes Antigas As fontes antigas sobre a vida de Alexandre são abundantes, mas problemáticas. Ao contrário de Júlio César, cujos relatos em primeira mão da guerra na Gaia e das lutas pela sobrevivência de Roma foram preservados. Alexandre, pessoalmente, não escreveu nada que tenha chegado até os nossos dias além de alguns poucos decretos registrados em inscrições e de fragmentos de um punhado de cartas, possivelmente genuínas, citadas autores posteriores. Dessa forma, a busca a relatos precisos de Alexandre se torna muito semelhante à busca pelo Jesus histórico ou Sócrates. Assim como ocorre com essas duas figuras históricas da Antiguidade, nosso conhecimento de Alexandre depende principalmente de relatos deixados àqueles que o conheciam, amigos ou inimigos. Contudo, mesmo as biografias de Alexandre escritas ainda durante sua vida ou logo após sua morte desapareceram das bibliotecas gregas e romanas no final da Antiguidade. Isso nos deixa apenas com relatos de segunda mão escritos e historiadores dos tempos romanos que tiveram acesso àquelas fontes primordiais. Nada disso significa que não há esperança na busca pelo Alexandre histórico. Muito pelo contrário. Apenas é preciso estar bastante ciente dos problemas associados às fontes. Mesmo relatos escritos àqueles que conheceram e viajaram com Alexandre tem seus objetivos particulares. Alguns contemporâneos desprezavam o rei Macedônio e não perdiam uma oportunidade de denagri-lo como um bêbado assassino que procurava a glória eterna a qualquer custo. Outros o retrataram como uma alma nobre e gentil. O paradigma de um governante justo. Como todo historiador moderno, cada biógrafo antigo foi profundamente influenciado pelas circunstâncias sobre as quais escreveu em seus próprios preconceitos. As fontes antigas sobre Alexandre começam com Calístenes, sobrinho de Aristóteles e nativo da cidade grega de Olinto, uma cidade destruída pelo pai de Alexandre, Felipe. Alexandre escolheu Calístenes para acompanhá-lo em sua expedição e enviar relatórios elogiosos de sua exploração heroica para os gregos. Calístenes sem dúvida guardou muito rancor contra a casa real da Macedônia arrasar sua cidade natal. Mas atendeu Alexandre, escrevendo propaganda obsequiosa até que o rei ordenou sua execução. Seus relatos estavam amplamente disponíveis, ao menos em parte, para a maioria dos antigos biógrafos de Alexandre. Um dos mais importantes entre os primeiros biógrafos do rei Macedônio foi seu amigo de infância Ptolomeu, filho de Lago, que viria a ser faró do Egito. Ptolomeu esteve ao lado de Alexandre desde as primeiras campanhas do Danube até os últimos dias na Babilônia. Como companheiro de longa data com conhecimento íntimo da vida de Alexandre, ele não poderia ser uma fonte melhor, exceto pelo fato de ter interesse em retratar seu amigo sob um ângulo positivo. Escrevendo em Alexandria durante sua velhice, Ptolomeu precisava de um Alexandre heroico e admirável para fortalecer sua própria legitimidade como sucessor e governante do Egito. Ainda assim, não era um bajulador, e foi uma fonte crucial para os detalhes das conquistas militares de Alexandre e para os escritores que vieram depois dele, especialmente a Riano. Outra testemunha ocular da jornada de Alexandre foi o engenheiro grego Aristóbulo. Ele acompanhou Alexandre em sua expedição e foi responsável de diversos projetos, como a restauração da tumba de Ciro. Seu relato de Alexandre é uniformemente positivo, a ponto de soar suspeito. Parte dessa memória seletiva pode ser perdoada pelo fato de lhe ter escrito sua narrativa já em seus 80 anos. Várias histórias do cavaleirismo de Alexandre, como o modo com que tratou as mulheres da Casa Real da Pérsia, vieram diretamente da de Aristóbulo. Ele não era um soldado, mas tinha uma ótima capacidade de observação para a geografia e as ciências naturais, o que fica evidente nos empréstimos que a Riano e Estrabão fizeram de seu texto. Nearco, de Creta, foi um outro amigo de infância de Alexandre que o acompanhou em sua campanha. Ele foi uma fonte essencial para escritores posteriores sobre as batalhas de Alexandre na Índia, e a melhor fonte para sua própria viagem como almirante da frota que retornou do indo até a Pérsia. Outras narrativas em primeira mão das campanhas de Alexandre sobreviveram nos tempos antigos, mas esses relatos variam entre anedotas duvidosas até rumores escandalosos. O grego Onesícrito foi um pupilo do filósofo cínico Diógenes e Timoneiro da Esquadra que retornou da Índia. Ele escreveu uma história altamente elogiosa de Alexandre como o rei filósofo, e suas descrições da Índia e dos brahmanas foram muito utilizadas e historiadores posteriores. Cares, da ilha grega de Lesbos, serviu como camareiro de Alexandre em seus últimos anos. Suas memórias cheias de fofocas sobre a vida nos bastidores do trono encheu dez volumes e foi utilizada diversos biógrafos posteriores, especialmente suas descrições da controvérsia sobre a prosquinesis e o casamento coletivo em Susa. Um panfleto escrito é Fipo, também de Olinto, preservou várias histórias fantasiosas de luxúrias citadas a Teneu. Nicóbilo ficou conhecido apenas seus escritos nesta mesma linha. Médio, de Tzália, é lembrado como anfitrião do jantar Babilônio no qual teve início a decadência fatal de Alexandre. Mais tarde, ele escreveu um relato elogioso ao Macedônio, talvez para desviar as acusações de que teria envenenado o rei. Policlito, outro tessáleo, pode também ter acompanhado a expedição de Alexandre, pois oferece informações geográficas detalhadas, citadas Estrabão. Outras testemunhas oculares que escreveram sobre as campanhas de Alexandre são conhecidas apenas seus nomes ou em breve fragmentos. Outros registros contemporâneos, como diários da expedição, as anotações pessoais de Alexandre e as cartas do líder macedônio citados frequentemente Plutarco têm, na melhor das hipóteses, valor questionável. Algumas das cartas podem ser genuínas, mas outras são criações posteriores, assim como os supostos diários e, provavelmente, as anotações também. Um dos primeiros registros de Alexandre vem não de uma testemunha ocular, mas de alguém jovem demais para acompanhar a expedição à Ásia. Cleitarco era filho do historiador grego Dinon, autor de uma história da Pérsia famosa Seu Sensacionalismo. Seu filho deu continuidade à tradição familiar com um suspense cheio de ação sobre as conquistas de Alexandre, escrito apenas alguns anos após a morte do rei. Esta obra de vários volumes foi muito lida nos mundos grego e romano. Cleitarco pôde estudar relatos oficiais da expedição durante sua pesquisa em Atenas e Alexandria, mas também desfrutou da tradição da oralidade, entrevistando veteranos que haviam retornado para obter múltiplas perspectivas das batalhas e outros eventos essenciais. Todas essas fontes iniciais sobre a vida de Alexandre se perderam no tempo. O que possuímos são as obras dos historiadores que vieram depois, usaram essas fontes e nos passaram, ao menos em parte, essas informações. Um grupo de historiadores conhecido hoje em dia como tradição vernacular utiliza Cleitarco como sua fonte primária, mas complementa a obra dele com a de outros autores. Diodoro da Sicília escreveu uma obra de 40 volumes sobre a história do mundo desde o início dos tempos até sua é, no século e antes de Cristo, em que apresenta Alexandre como um rei exemplar. Baseando-se nessa mesma tradição, Trogo, da Galha, contemporâneo de Diodoro cuja obra sobreviveu apenas em um resumo feito pelo escritor latino Justino no século 3 d.C., é mais pródigo em recriminações de Alexandre como um tirano sangrento. O historiador romano Cúrcio, que provavelmente escreveu durante o reinado do imperador romano Claudio, critica Alexandre de modo similar, em uma história altamente retórica e cheia de discursos inventados. O biógrafo Plutarco buscou suas fontes na tradição vernacular, mas também leu amplamente outras fontes. Ele nasceu no meio do século i d.C., na cidade grega de Quironeia, o mesmo local em que Felipe, o pai de Alexandre, venceu sua batalha decisiva contra os gregos. Como ele mesmo admite, seu objetivo não era escrever uma biografia histórica, e sim uma história de vida moralmente inestrutiva para os leitores. Sua visão de Alexandre é, em geral, positiva, embora às vezes possa ser bastante crítica. Plutarco preserva nosso único relato detalhado dos primeiros anos de Alexandre. O lugar de honra entre os biógrafos de Alexandre, no entanto, pertence a Riano, da Betínia. Ele nasceu no final do século i d.C. e foi educado pelo famoso professor Stoico Epíteto, preservando os elevados ensinamentos morais de seu mestre em um manual conhecido como Enxiridion. Mas Riano não foi um erudito recluso. Ele possuiu altos cargos políticos e serviu no exército romano como o comandante de campo em batalhas toda a Ásia Menor. Sua história de Alexandre não é, de forma alguma, perfeita, mas oferece um quadro detalhado e equilibrado de um homem extraordinário, marcado falhas muito humanas. As fontes primárias de Riano foram Ptolomeu e Aristóbulo. Muitos outros escritores latinos e gregos do mundo antigo mencionam Alexandre. Estrabão se refere a ele com frequência em sua geografia, enquanto Ateneus cita muitas passagens de autores perdidos ao longo de seu grande jantar de filósofos. Fontes não gregas são raras, mas existem esparsas referências estrangeiras a Alexandre, tais como registros astronômicos babilôneos. A evidência antiga residual de Alexandre é mais tangível. Possuímos valiosas e diversas inscrições da Grécia e de outros locais registrando decretos emitidos ele ou relatos de suas atividades. Propaganda e moedas cunhadas a Alexandre como pagamento sobreviveram desde o Mediterrâneo até a Índia. A arqueologia também revelou detalhes fascinantes sobre Alexandre e seu mundo. Escavações na Turquia, Iraque, Irã, Afeganistão e, obviamente, nas deslumbrantes descobertas das tumbas reais macedônias em Virginia, no norte da Grécia, trouxeram o mundo de Alexandre à vida como nunca antes havia ocorrido. Fontes modernas Os leitores que desejam explorar a literatura moderna sobre Alexandre têm um vasto conjunto de livros e artigos disponível. Mas devem estar cientes de que os Alexandres a mão são tão distintos entre si quanto os autores que escreveram sobre ele. Circunstâncias políticas têm influenciado eruditos modernos tanto quanto fizeram com os autores antigos. A obra de W. W. Tarn, escrita durante os anos finais do Império Britânico, continua importante. Embora sua análise excessivamente positiva de Alexandre não seja uma das favoritas entre os eruditos atuais, escritores mais recentes oferecem um retrato mais heterogêneo de seu caráter, embora eu tenha lido poucos eruditos modernos que questionassem seriamente seu gênio militar. Para uma introdução geral, recomendo muito Alexandre Tigreat, de Paul Cartler, uma coleção culta e de fácil leitura de estudos sobre os diferentes estágios da vida de Alexandre. Para uma biografia perspicaz e que prende a atenção do leitor, não há outra melhor que Alexandre Tigreat, de Robin Lane Fox. A lenda de Fox, o retrato mais sombrio de Alexandre feito Peter Green em Alexandre of Macedon deveria estar na lista de leitura de todos. Se você deseja seguir o ar do caminho de Alexandre da Grécia até a Índia e a Babilônia, deve ler em Tifotes Tezofa Alexandre Tigreat, de Michael Wood, de preferência assistindo ao vídeo amônimo da PBS. Alguns dos estudos mais especializados sobre Alexandre que eu recomendaria seriam o de Valdemar Akel, o Osuninti e a Geofa Alexandre Tigreat, um livro útil para diferenciar os vários persas e macedônios que, inconvenientemente, têm o mesmo nome. As obras de Frank Outh sobre Alexandre na Bactra e na Índia, maravilhosos guiás para as campanhas no Oriente, em especial em Tutilangopones, Alexandre Tigreat em Afganistã. Importantes estudos recentes sobre a antiga Pérsia incluem a coleção de fontes primárias de Amélie e Kurtz em Tipercian Empire, o monumental estudo de Pierre Briante, Froncirusto Alexandre e Tipercian Empire, de Lindsay Allen. Para o que veio após a vida de Alexandre e sua lenda, os livros de Richard Stoneman são essenciais. Allen, Lindsay, Tipercian Empire, Chicago, University of Chicago Press, 2005. Andronikos, Manolis, Vergina, Tiroial Tombs, Atenas, Echidotique Atenon, 1993. Arnoldo Xie, Carmen, Alexandre Scuinza e Alexandre Zimage, Cambridge, Massachusetts, Harvard University e Art Museums, 2006. Ashley, James R. T. Macedonia Empire, Jefferson, Carolina do Norte, McFarlane e Company, 1998. 1998. Borza, Eugène N. Tichadou of Olympus, de Emergence of Macedon, Princeton, Princeton University Press, 1990. Bosworth, A.B. Alexander Anteaste, de Tragedy of Triumph, Oxford, Clarendon Press, 1996. Traço. Conquiste Empire, de Regnoff-Alexander Tigreate, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. Traço. A historical comentariam a real historia of Alexander, 2 voos. Oxford, Clarendon Press, 1980, 1995. Bosworth, A.B. I.B. I.J. Edis. Alexander Tigreate, Infacte, Invicton. Oxford. Oxford University Press, 2000. Briante. Pierre. Froncirusto Alexander. A historia of T.P. Empire. Winona Luck, Indiana. Eisen Browns, 2002. Brozius. Maria. T.P. Sions. Nova York. Houtledge, 2006. Carnei. Elizabeth. Olympias. Moteiroff-Alexander Tigreate. Nova York. Houtledge, 2006. Cartledge. Pau. Alexander Tigreate. Nova York. Vintage Books, 2004. Traço. T.Spartans. Nova York. Vintage Books, 2004. Traço. Termopilai. Nova York. Vintage Books, 2007. Coen. Ada. T. Alexander Mosaic. Stories of Victorion de Feat. Cambridge. Cambridge University Press, 2000. Cross. Frank Moore. Papy of the 4th century. BC. Frondalee. Enfriedman. Davi Noel. E. Greenfield. Jonas C. Edis. New Directions in Biblical Archology. 41 a 62. Nova York. Dobledai. 1969. Cunliffe. Bahri. Europe. Between the Oceans. 9000. BC. Armio. New Haven. Yale University Press, 2008. Curtis. Vesta Sarkoche. Percian Mitz. Austin. University of Texas Press, 1993. Damien. Karsten. T. Legenda of Alexander Tigreat. Hongrae. Can Roman Coins. Nova York. Routledge. 2007. Engels. Donald W. Alexander Tigreat. Antilogistics of Macedonia Army. Berkeley. University of California Press, 1980. Fields. Alain. E. Fletcher. Joan. Alexander Tigreat. Son of Tigodes. Los Angeles. T. J. Paujati Museum. 2002. Fox. Robin Lani. Alexander Tigreat. Nova York. Penguin. 2004. Traço. T. C. H. For Alexander Tigreat. Boston. Littley. Brown and Company. 1980. Green. Peter. Alexander of Macedon. T. 356 a 323 B.C. A Historical Biography. Berkeley. University of California Press. 1991. Traço. Alexander Tuaktyun. Berkeley. University of California Press. 1990. Hamilton. J.R. Plutarch. Alexander. Oxford. Oxford University Press. 1969. 1969. Amond. N. G.L. Alexander Tigreat. King. Commander and Statisman. Bristol. T. Bristol Classical Press. 1989. Traço. T. Macedonian State. T. Origins. Institutions and History. Oxford. Clarendon Press. 1989. Traço. Sources for Alexander Tigreat. Cambridge. Cambridge University Press. 1993. Traço. Três turians of Alexander Tigreat. Cambridge. Cambridge University Press. 1983. Anson. Victor Davis. Warwick Notter. Nova York. Randon House. 2005. Ekel. Valdemar. T. Conquestes of Alexander Tigreat. Cambridge. Cambridge University Press. 2008. Traço. U. Osunintiagi of Alexander Tigreat. Maldem. Massachusetts. Blaqueu Publizing. 2006. Ekel. Valdemar. Tritli. Laurence. Iuniatley. Patti. Edis. Alexander Zempire. Formula Tion. Tudecai. Claremonte. California. Regina Books. 2007. E. Serer. A. J. Alexander Tigreat. Antigrex. T. Apigrapik Evidencie. Norman. Oklahoma. University of Oklahoma Press. 1980. Holland. Tom. Tercian Firi. Nova York. Anshur Books. 2007. O. 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 L. Alexander Tigreat. Ambientria. Nova York. B. Traço. Alexander Tigreat. Antimisterio of the Elephant Medallions. Berkeley. University of California Press. 2003. Traço. Into the Lang of Pones. Alexander Tigreat in Afghanistan. Berkeley. University of California Press. 2005. Traço. Tunderingzels. T. Macking. Golf. Lenistik. Beachtria. Berkeley. University of California Press. 1999. E. Walter Woodburn. Ancient Greek Mariners. Nova York. Oxford University Press. 1947. Ivan Ticke. Ascolt. I. Licheli. Wachtang. Edis. Acheminide. Culture and Local Traditions in Anatolia. Southerne. Calcasus. Andiran. Leiden. Bril. 2007. Kagan. Donald. Chipelopominesian War. Nova York. Penguin. 2004. Kent. Roland. Geodersian. New Haven. American Oriental Society. 1953. Kovacs. Maureen. Chip. Golf. Gilgamesh. Palo Alto. California. Stanford University Press. 1989. Urt. Amélie. T. Persia Empire. A Corpus. Officers Frontier. Xemenei. Dois voos. Nova York. Houtledge. 2007. Mossé. Claude. Alexander. Destinian Mitt. Baltimore. Joseph King's University Press. 2004. Olsteade. Atenstori of T. Persia Empire. Chicago. University of Chicago Press. 1948. Parker. Grant. Timaking of Romandia. Cambridge. Cambridge University Press. 2008. Pearson. Lionel. T. Lost Story. Esof. Alexander Tigread. Piladelpia. American Pylological Association. 1960. Polardi. Justin. Anheide. Ward. Thirisian Fall of Alexandria. Nova York. Penguin. 2006. Pritchard. James B. Ed. Ancient Neary. As Term Testes Relatindo T. O. Testamento. Princeton. Princeton University Press. 1955. Renaud. Marie. The Nature of Alexander. Nova York. Pantheon Books. 1975. Roisman. Giuseppe. Ed. Alexander Tigread. Ancient and Modern Perspectives. Lehington. Massachusetts. D. A. Tandy Company. 1995. Traço. Brils Companion. Alexander Tigread. Leiden. Bril. 2003. Rome. James S. Setier Jesus of the Orode in Ancient Told. Princeton. Princeton University Press. 1992. Rome. James S. Ed. Alexander Tigread. Selections from Arian. Diodorus. Plutarch. Andi Quintus Curtius. Indianapolis. Akete Publishing. 2005. Ross. David. Tio Orkizofar Istotli. Volume 12 Selected Fragments. Oxford. Clarendon Press. 1952. Sedlar. Jean. India Antigre. Cordy. Totowa. New Jersey. Roman Elythe Lefield. 1980. Spencer. Diana. T. Roman Alexander. Exeter. University of Exeter Press. 2002. Stark. Freya. Alexander Spat. Woodstock. Nova York. Tio Verlook Press. 1988. Stevenson. Rosemary B. Persica. Greco Ritin. Ngabot. Persinti. Fort Century. BC. Edimburgo. Scotish Academy Press. 1997. Stoneman. Richard. Alexander Tigreat. Nova York. Routledge. 1997. Traço. Tigre e Alexander Romance. Nova York. Penguin. 1991. Traço. Alexander Tigreat. Alifin Legende. New Haven. Yale University Press. 2008. Strassler. Robert B. Ed. T. Landmark Herodotus. Nova York. Panteon Books. 2007. Traço. T. Landmark Tussididis. Nova York. Torchestone. 1998. Talbert. Richard J. Ed. Barrington. Atlas. Lassoff Tigreacan. Romão Orde. Princeton. Princeton University Press. 2000. T. W. Alexander Tigreat. Volume 2. S. And Studies. Cambridge. Cambridge University Press. 1948. Traço. Tigre X. Embaquetria. And India. Chicago. Ares Publizers. 1984. Thomas. Carol G. Alexander Tigreat. Isuorot. Maldem. Massachusetts. Blackwell Publizing. 2007. Tude. Marcus N. Greg Historical Inscriptions. Fronticist Centurie. B.C. Tutti. The Atof. Alexander Tigreat. In 323 B.C. Chicago. Ares Publizers. 1985. Tuplin. Christoper. Ed. Percian Responses. Political and Cultural Interaction. Etintia Xemene Empire. Suancea. Te Classical Preso Valles. 2007. Wheeler. Mortimer. Flames Over Persepolis. Londres. Wiedenfeld. Nicholson. 1968. Wode. Michael. Intifotos. Tezofa. Alexander Tigreat. Berkeley. University of California. Pres. 1997. Wode. D. Ed. Oregon. Cambridge Enciclopedia of Two World's Ancient Languages, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, traço, Tionciente Languages of Mesopotamia, Egipte, Anaxum, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, Washington, Ian, Ed, Alexander Tigreat, Mandigode, Arlo, Reino Unido, Pearson Education Limited, 2004, traço, Alexander Tigreat, Arrider, Nova York, Houtledge, 2003, traço, Pilipe II of Macedonia, New Haven, Yale University Press, 2008, Créditos das Ilustrações 1, Fornação de Lanças Sarissa, Robichoni, G.T. Images 2, Monte Olimpo, Pilipe Freeman 3, Acrópole de Atenas, Alizondo em E4, Túmulo de Felipe, Pilipe Freeman 5, Ruínas de Troia, Pilipe Freeman 6, Inscrição em Pré-N, British Museum 7, Alicanasso, Pilipe Freeman 8, Tiro, Frank Elen Jender, G.T. Images 9, Mosaico de Alexandre, Museu Acheológico Nazionale, Nápoles, G.T. Images 10, Pirâmides de Gizé, Pilipe Freeman 11, Palácio de Dario, deia barra w.bus barra G.T. Images 12, Túmulo de Ciro, o Grande, Dimitri Kessel, G. Images 13, Montanhas de Indu Kushi, Grande de Chão, G. Images 14, Moeda Comemorativa da Vitória sobre o Rei Indiano Poro, British Museum 15, Moeda Cunhada Alizimaco, British Museum.